A editora HarperCollins Brasil apresenta Do mil ao milhão, sem cortar o cafezinho. Gastar bem, investir melhor, ganhar mais. Narrado pelo autor Tiago Nigro. Agradeço a todos os primos. Sem vocês, esse sonho não seria possível. Dedico essa obra a todos que estão em busca da independência financeira, mas ainda estão trilhando essa jornada. É possível. Introdução. De 2002 até a crise de 2008, o mercado de ações no Brasil apresentou uma rentabilidade acima de 400%, segundo o índice Bovespa, a Bolsa de Valores brasileira, hoje chamada de B3. Enquanto isso, no período de 2008 a 2012, o índice FIPSAP apontou que o mercado de imóveis registrou alta de 124%. Mais recentemente, entre 2011 e 2017, a mais famosa das criptomoedas, o Bitcoin, subiu mais de 4 milhões por cento, de acordo com um site especializado no tema, o Buy Bitcoin Worldwide, ao mesmo tempo que o mercado de capitais voltou a apresentar números positivos e os títulos públicos de longo prazo deram um salto de 100%. Apesar de índices tão robustos, a maioria das pessoas nem sequer olhou para esses ou outros investimentos similares. Seja por total desconhecimento, seja por medo, os brasileiros preferiram manter sua renda estagnada em aplicações pouco favoráveis ao próprio dinheiro, sendo a mais exemplar a poupança. Sim, você já deve ter ouvido falar que, por causa dos juros altos da nossa economia, a poupança é o pior lugar para se deixar dinheiro parado. Mesmo assim, ela ainda ganha com enorme vantagem a preferência dos poupadores do Brasil, contabilizando um saldo superior a 700 bilhões de reais em 2018. Apesar de o Banco Central apontar que o seu rendimento bruto foi de pouco mais de 70% na última década, bem menor se comparado a outros investimentos. Já a Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, chegou a 2018 com pouco mais de 600 mil investidores, o que representa apenas 0,3% dos brasileiros e saldo de 187 bilhões de reais. Dados oficiais do Tesouro Direto, renda fixa das mais seguras e de simples acesso, registravam em janeiro de 2018 um pouco mais de 570 mil aplicadores ativos e um estoque minúsculo de 47,2 bilhões de reais. Passando dos números à vida cotidiana, esses dados mostram, de maneira crua e realista, que boa parte dos brasileiros ainda tem feito escolhas inapropriadas para remunerar seu capital. Oportunidades de escalonar ganhos, fazer o seu dinheiro trabalhar por você, no batido jargão das finanças, foram deixadas de lado, pois o dinheiro foi guardado de forma pouco rentável. Isso significa que, no longo prazo, o brasileiro está deixando de fazer seu montante, pequeno a princípio, gerar ganhos com juros compostos. Na prática, o que você deixou de receber poderia garantir uma aposentadoria antecipada, aquela viagem dos sonhos, ou até mesmo a compra de um imóvel sem a necessidade de financiamento integral. Em ganhos reais, a diferença que isso faria no seu bolso, no caso de uma aplicação hipotética inicial de mil reais, é muito grande. Considerando investimentos no intervalo de tempo em que apresentaram maior rentabilidade, a poupança teria te retornado R$ 1.700, enquanto o tesouro direto, R$ 2.000. Se os mesmos R$ 1.000 tivessem ido apenas para as ações, eles valeriam, ao fim do período de investimento, R$ 5.000. Lembre-se sempre, o bom investidor deve estar atento à melhor aplicação disponível no momento, mudando sua estratégia ao longo do tempo. Ganhos gerados de investimentos podem variar muito conforme o perfil do aplicador, que pode ser mais audacioso ou mais conservador. O grande problema é que, na maioria das vezes, a aversão ao risco, aliada à falta de conhecimento, faz os que se consideram investidores, mas na verdade são apenas especuladores, caminharem na direção oposta à que deveriam. Eles entram em mercados no momento de alta e os deixam na baixa, acumulando prejuízos assustadores e reforçando a crença de que investir bem não é coisa para amadores ou deve ser feito apenas por profissionais. Infelizmente, a imensa maioria das pessoas no Brasil cresceu sem ter recebido noções de educação financeira, seja informalmente, no núcleo familiar, ou formalmente, na escola ou faculdade. Geração após geração, o brasileiro se tornou pouco poupador e nada habituado a observar os próprios gastos, deixando tudo para depois, inclusive a busca por conhecimento básico sobre finanças e investimentos. O brasileiro se acostumou a ser mal remunerado, seja recebendo salários baixos ou rendimentos desfavoráveis oferecidos pelos bancos e achar que isso é normal, que não pode ser diferente. Grande parte dessa falta de cuidado com o dinheiro advém dos problemas econômicos enfrentados pelo Brasil há décadas. A instabilidade financeira e política associada às altas taxas de inflação fez com que planejar o futuro fosse algo muito difícil e que previsões falhassem com frequência diante de tanta volatilidade. Se analisarmos a taxa média de inflação do Brasil publicada pelo IBGE desde os anos 1930, notaremos que mesmo em períodos recentes, como a partir de 2010, o índice variou de 4,97% em 2017 a 10,67% em 2015. Somados aos problemas inerentes à economia de nosso país, há um sistema formatado para fazer você crer que ser rico é complicado demais, quase impossível para uma pessoa comum. São siglas complexas, tarifas encobertas pelos bancos, impostos que variam de acordo com cada operação, instabilidade político-econômica que a todo momento ameaça mudar as regras do jogo, falta de perspectiva profissional e visão imediatista, além de tantos outros fatores. Esse mesmo sistema tem feito milhares de pessoas acreditarem que apenas algumas mentes brilhantes, de preferência que representem alguma instituição de grande porte, sabem lidar com dinheiro e somente elas podem indicar os melhores investimentos. O seu gerente de banco tem metas a cumprir e bônus a receber, mas você ainda confia que ele oferece a você bons produtos financeiros. Lembre-se de que estamos falando do Brasil, país que, segundo o Banco Mundial, possui um dos maiores spreads bancários do mundo, ou seja, o dinheiro que o banco capta é muito barato, mas ele cobra muito caro de seus clientes na hora de conceder empréstimos. Apesar de embrionário, o ambiente de investimentos brasileiro, assim como em outros países em desenvolvimento, está em ebulição, com empresas focadas em análise de ações, indicação de carteiras e fundos, surgindo não só nas grandes capitais, mas inclusive em cidades do interior. E diante de uma profusão de ofertas e exposto a campanhas de marketing, é comum que o cidadão ainda inexperiente se sinta perdido e confie o seu dinheiro a esses profissionais ao fazer o primeiro investimento fora da poupança, acreditando na promessa de lucros milagrosos. A verdade, entretanto, é que não existe assessoria isenta no mercado de capitais. Saber escolher por si só onde é melhor aplicar seu dinheiro garante um retorno de capital sempre muito mais atrativo. Parece complicado, mas o primo rico está aqui para ajudar na sua tomada de decisão, com a meta de eliminar os ruídos provocados pelos mais diversos tipos de pretensos vendedores de sonhos. Posso adiantar que não são operações diárias de alto risco, muitas vezes calcadas em ativos complexos, como os chamados de derivativos, que vão fazer você ficar rico mais rápido. Voltar-se para fundos de risco pulverizado e gerenciados com interesses que você, como cliente, vai sempre desconhecer, também não garantirá as maiores rentabilidades. Mas e se eu disser que ser rico não é difícil, apenas trabalhoso? É esse, o grande mote, que levou à criação do meu projeto O Primo Rico. Primeiro com um portal voltado para finanças e depois, em 2016, com o lançamento de um canal no YouTube, focado em quebrar paradigmas do mundo financeiro e falar de dinheiro de forma direta e descomplicada. Nascido no meio digital, o canal O Primo Rico acumulou muito mais do que 20 milhões de visualizações em dois anos de existência. Ele escutou demandas, interagiu, percebeu interpretações erradas sobre o mundo das finanças e pôde reagir conforme a necessidade de seu público. Não existe nele receita mágica para sucesso ou criação de novos mitos. O que ele faz é depurar conteúdo de educação financeira de forma a torná-lo mais acessível e coerente para a realidade brasileira. A própria criação da marca O Primo Rico parte de um conceito muito familiar e simples, o de que em toda a família há um primo rico e ele pode ser você. Na grande comunidade que formei nas mais diversas plataformas digitais, todos nos tratamos como primos abertos a trocar experiências, falhas e acertos. Torcemos pelo sucesso do outro e acreditamos que disseminar conhecimento sobre finanças faz bem não só para nós mesmos, mas também para a nossa família, nossos amigos e toda a sociedade. E o ponto de partida para tudo isso foi minha própria vida. Os desafios e a dor que a falta de dinheiro imputou a mim e a meus familiares e como foi possível reverter minha própria história para o sucesso financeiro. Entrei no mundo dos negócios aos 17 anos com 5 mil reais no bolso, recebidos de meus pais e a prepotência de achar que poderia dominar o mundo. Investi tudo em ações, mas sem estudo e preparo, claro. Eu falhei em minha primeira tentativa e rapidamente perdi todo o meu capital. Meu erro, no entanto, em vez de acabar com minha vontade de enriquecer, me fez querer entender ainda mais se havia alguma espécie de código secreto para a riqueza. Por que alguns conseguiam e como conseguiam? Mergulhei de cabeça nos estudos e, ainda aos 19 anos, acumulei 5 certificações em investimentos. Aos 22, estava à frente de meu próprio escritório de assessoria de investimentos, que ao longo de 5 anos reuniu uma equipe com quase 50 profissionais e somava mais de 5 mil clientes cadastrados. Até minha saída do negócio, em abril de 2017, a M-Nigro Investimentos havia movimentado 2 bilhões de reais de patrimônio declarado e acumulado mais de 500 milhões sob a sua gestão. Nada mal para quem, poucos anos antes, era um estudante universitário sem qualquer relação com a área de economia e começava a juntar seus primeiros trocados fazendo bicos como garçom. Assim como aconteceu comigo, acredito que qualquer pessoa pode alcançar a riqueza estudando, entendendo o básico de finanças e deixando para trás uma série de preceitos. Fomos programados para acreditar que a riqueza é privilégio de poucos, que ela só é conseguida com muito esforço, não com mérito e muita sorte. Mas nem tudo isso é verdade. A minha proposta aqui é simples e direta. Ao invés de capítulos, esse livro está dividido em três pilares. Gastar bem, investir melhor e ganhar mais. Com o apoio desse tripé conceitual, você pode começar a dar seus primeiros passos ou então aprimorar conceitos sobre investimentos em mercado financeiro, que de alguma forma pareciam muito complicados para serem colocados em prática sem que um profissional especializado fornecesse coordenadas. A meta desse trabalho é fazer com que qualquer pessoa, não importa a formação acadêmica, conheça e comece a explorar uma série de noções e ferramentas que podem ajudá-la a sair do mil e chegar ao milhão, sem precisar cortar o cafezinho. Isso quer dizer que, apesar de ser necessário fazer alguns sacrifícios no presente, com foco na renda futura, privações precisam de efetividade. Não podemos desprezar pequenos gastos recorrentes, mas também não dá para acreditar que ficaremos ricos ao poupar um real aqui e cinco ali. Porém, talvez economizaremos cinco mil reais a mais ao fazer a opção pela compra de um carro usado, deixando de lado a vaidade de retirar um novo direto da concessionária. E assim como nossos ganhos, precisamos potencializar nossas economias e fazer com que elas tenham escala. Dessa forma, a vida do poupador não vira um martírio e os resultados se tornam muito mais claros desde o presente. Nesse caminho, em busca do enriquecimento, adianto que será muito importante renunciar ao equilíbrio e à mediocridade. Não existe um grande salto com medidas com medidas. Você não sairá da média se estiver trabalhando como a maioria das pessoas, mesmo que você seja um funcionário exemplar, cumpra seus horários e as tarefas que lhe pedem. Isso nada mais é do que o mínimo que esperam de você ao lhe darem um emprego. Nos momentos certos, é preciso partir para os extremos. Um atleta de alto rendimento não consegue uma medalha olímpica realizando um treino de força comum. Ele foge do padrão e muitas vezes adota práticas não consideradas saudáveis em troca de performance. Em um de meus estudos sobre a riqueza, visitei a casa do campeão olímpico de natação César Cielo e pude comprovar como isso se dá na prática. Ele demonstrou ser uma pessoa simples, mas com foco extremo em seus objetivos. Quando fomos comer, em vez de montar um prato normal e escolher o que tinha vontade naquela hora, ele se serviu com uma quantidade de comida muito acima do normal, com alimentos escolhidos a dedo para suprir de maneira correta sua grande necessidade de energia para os treinos. Toda a rotina dele é voltada para aquela disputa de segundos na piscina, na qual todo o preparo, tecnologia, força e métodos devem ser aplicados. Ele relatou seus preparativos para campeonatos e grandes competições. Um atleta que chega a esse patamar treinou muito além do normal para obter os melhores resultados. Na nossa vida, é a mesma coisa. Não conhecia ninguém que enriqueceu sem trabalhar muito mais do que seus pares e que não fosse intenso em suas ações. O esforço delas, porém, continha valor agregado. Foi feito com muita inteligência. Ninguém deve trabalhar 12 horas por dia apenas em troca de um salário limitado. Se fosse assim, os operários de fábrica mais produtivos seriam os mais ricos da indústria. Isso não acontece, pois o mundo real troca essas pessoas por máquinas, premia apenas por resultado, sem reverenciar o esforço que não traz recompensa. Em resumo, acredito que existam seis sacrifícios essenciais que quem almeja riqueza terá de fazer ao longo da vida. 1. Sacrificar o conforto presente. 2. Sacrificar o equilíbrio. 3. Sacrificar a mediocridade. 4. Sacrificar a vontade de ser querido. 5. Sacrificar a fragilidade. e 6. Sacrificar o perfeccionismo. Por isso, quem está em busca do enriquecimento deve entender que será difícil agradar a todos. Ninguém que ultrapassa limites alcança a unanimidade, pois sempre haverá quem questione seu sucesso. Diga que você não merece o que recebeu, que todas as suas conquistas foram por pura sorte. será preciso filtrar os comentários para identificar quais críticas são construtivas. Com a fragilidade posta de lado, transformamos as adversidades em progresso, pois grandes saltos nunca acontecem em um ambiente cômodo e controlado. Assim como nas relações humanas, só conhecemos de verdade quem está ao nosso lado nos momentos extremos e de grande pressão. e é nessa hora que afloram as vulnerabilidades, mas também a força. Na economia, é na crise que os setores melhoram sua governança e seu controle, cortam custos e criam medidas de segurança. Empresas, assim como pessoas, tornam-se antifrágeis, conceito que entenderemos melhor ao longo do livro, em ambientes hostis. Sabendo disso, podemos deixar de lado a ilusão de que tudo será perfeito. Não somos infalíveis, não dá para acertar em tudo, ainda mais quando é a primeira vez que tentamos algo novo. Quem acredita que sua trajetória será 100% limpa e sem falhas está fadado ao fracasso. Os mercados são voláteis, as pessoas mudam de ideia, o futuro é imprevisível. Quem fica muito tempo parado apenas planejando pode estar deixando de ver as mudanças acontecendo na porta de casa. O erro, acredite, está entre você e o sucesso e não no lado oposto a ele. É quase sempre nos deslizes que temos a grande chance de encontrar o caminho correto, aparando arestas e corrigindo rotas. E aí, primos e primas, estão prontos? Então, vamos lá! Meu livro foi dividido em três grandes áreas, gastar bem, investir melhor e ganhar mais. Agora, damos início ao primeiro pilar, o gastar bem. Fique rico, mas não agora. Peraí que já vou te explicar o que isso significa. Quando alguém sedentário decide se matricular em uma academia, geralmente está muito animado para mudar sua rotina de exercícios de maneira radical, com a meta de entrar em forma o mais rápido possível. Antes mesmo de pisar na esteira, vai à loja de esportes e compra um tênis novo, pesquisa na internet sobre aquele cara famoso que perdeu vários quilos, passa no mercado e enche a dispensa de comida leve e saudável. Ao marcar o primeiro treino, ele escuta a pergunta do professor. quantos dias por semana você pretende vir à academia? Assim, prepara um programa focado em suas necessidades? Todos os dias, claro! E pode indicar um treino bem pesado, por favor! Ah, tá! Responde com um sorrisinho irônico o professor, que conhece bem esse tipo de aluno. Ele não dá a mínima para o que o aluno pediu, entrega uma planilha com apenas três dias de exercícios leves por semana. Mas o aluno está empolgado. No primeiro dia, tira a selfie no espelho da academia e posta nas redes sociais. No segundo, acaba participando de umas três aulas de treino aeróbico e no terceiro dia, acha muito baixo o peso especificado pelo professor. Coloca o dobro de carga e, apesar de sentir os músculos tremendo, termina satisfeito as séries do dia de treino. Ao final da primeira semana matriculado, mal pode mexer as pernas. Quando chega o domingo, o atleta ansioso tem que passar o dia inteiro na cama de tanta dor. Na segunda-feira, não consegue ir para a academia, afinal, houve um imprevisto no trabalho. No dia seguinte, só tem tempo para uma caminhada leve de meia hora, pois está começando a ficar resfriado. E, assim, passam-se uma, duas, três semanas. As visitas à academia, que foram diárias na primeira semana, logo se espaçam. Essa fuga dos treinos foi comprovada por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz em um estudo publicado em 2016. Em três meses, 63% dos alunos matriculados em academias acabam abandonando os treinos. ao fim dos primeiros 12 meses, apenas 4% das pessoas continuam realizando atividade física. Essa estatística negativa e assustadora é uma excelente metáfora para começarmos a falar de dinheiro. Assim como na academia, a maioria das pessoas que começam seus estudos em busca da riqueza pensa que só serão necessários alguns poucos dias de dedicação máxima para sair destaca zero e chegar ao primeiro milhão. Elas começam muito animadas, preenchendo planilhas complexas, anotam cada centavo gasto, a todo momento acessam a conta bancária para ver o que está acontecendo, mas, assim como no nosso exemplo inicial, aquela garra aos poucos vai se dissipando. É um gasto inesperado que entra, uma conta que parece impossível de ser cortada, muito estudo que precisa ser colocado em dia, o desânimo logo bate na porta de entrada e a vontade de continuar desaparece. Tentamos acelerar passando do zero ao cem antes mesmo de avançar pelo um, dois, três e assim por diante. Sem passar por todos os degraus necessários, é impossível chegar ao fim da jornada e nossa força de vontade acaba ficando pelo caminho. O próprio perfil do poupador brasileiro demonstra que o exercício de pensar em longo prazo não é algo arraigado em nossa cultura. De acordo com pesquisa realizada pelo Banco Mundial em 2014, compilada por José Roberto Rodrigues Afonso, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, apenas 3,6% dos brasileiros acima de 15 anos economizam pensando na velhice. Nossa falta de traquejo para acumulação de capital nos coloca atrás de países como Argentina, Índia, Chile, Colômbia e Rússia. Mais longe ainda estamos de nações desenvolvidas, como os Estados Unidos, em que 45,1% poupam pensando na aposentadoria, e a Alemanha, onde 55,1% da população age dessa forma. O mais interessante é que o relatório de Afonso ainda aponta que o problema não faz distinção social, sendo que, dentre os 60% mais ricos da população brasileira, apenas 4,7% tem o hábito de poupar. Se considerarmos os 40% mais pobres, a aptidão para guardar dinheiro cai a menos da metade, para 2,1%. Na média, entre 31 países considerados de baixa renda, continuamos a lanterna, uma vez que, mesmo essas nações menos favorecidas, 8,3% da população, de acordo com o Banco Mundial, faz algum tipo de poupança. Lidar com dinheiro existe disciplina, comprometimento e estudo, mas, acima de tudo, uma grande mudança de mentalidade, o tal do Mindset. E por mais que pareça fácil e que você tenha nas mãos as ferramentas certas, fica difícil um projeto de longo prazo dar certo se você gasta todas as fichas logo no começo e não aprende, pouco a pouco, a mudar hábitos e a forma como se comporta com o dinheiro. Não podemos esperar que alguém que mal se levanta do sofá se torne um maratonista em duas semanas. Da mesma forma, você não pode ter a pretensão de se tornar um as das finanças quando há poucos dias mal acompanhava sua movimentação bancária. É também preciso considerar que você está inserido em uma cultura em que poupar não faz parte do dia a dia, nem é ensinado de forma programada nas escolas ou em casa. Algumas táticas, no entanto, poderão melhorar sua assertividade em busca de caminhos melhores para sua renda e vão ajudá-lo nessa busca por autoconhecimento para alcançar resultados financeiros mais perenes. Apesar de o primo rico não pregar que existam receitas milagrosas e passo a passo que se apliquem a todos os tipos de pessoas e suas particularidades, a organização de algumas ideias favorece muito a iniciação do não poupador na cultura do investimento. O exercício de autoanálise pode ser feito a partir de uma série de ferramentas que apresentarei, pois o entendimento das próprias limitações facilita a mudança concreta de atitude. Vale ainda lembrar que trilhar esse caminho rumo à independência financeira não se trata apenas de ganância ou amor excessivo ao dinheiro, como muitos gostam de pregar. Ao contrário, pode ser essencial para encontrar equilíbrio emocional nos mais diversos aspectos da vida. Estar de bem com o dinheiro nos permite usufruir bens e coisas que vão além do essencial para sobreviver, tornam nossa rotina muito mais prazerosa e abrem caminhos para que exploremos mais lugares, hobbies e experiências. É poder ter um conforto oeste em casa, alimentar-se bem todos os dias, ter a possibilidade de planejar uma viagem diferente em família e um grau avançado permite que a pessoa não dependa de emprego algum para o próprio sustento. Por conta de tudo isso, é errado entender que buscar a liberdade financeira se trata apenas de acúmulo de capital. Essa liberdade é uma meta que deveria ser traçada em paralelo à da felicidade e faz parte da realização plena de toda a pessoa. As pessoas que defendem que dinheiro não faz parte disso geralmente são as que não têm dinheiro. Em termos práticos, a fórmula matemática da independência financeira é muito simples. Trata-se de uma engrenagem contínua em que o valor dos rendimentos de sua carteira de aplicações provém mais ou a mesma coisa que seus gastos, incluindo os fixos e variáveis de todos os meses. Quando isso acontece, é possível afirmar que essa pessoa não é mais obrigada a trabalhar pelo dinheiro, pois nesse estágio, o seu próprio capital acumulado fará o exercício de gerar uma renda mensal capaz de cobrir quaisquer despesas recorrentes. Como você deve ter notado, azeitar essa engrenagem para seu perfeito funcionamento não é algo corriqueiro ou possível de ser alcançado em um prazo muito curto para a imensa maioria das pessoas. É por isso que devemos começar a investir em independência financeira sem sobrecarregar nosso sistema, planejando com cuidado cada etapa, dando apenas os passos necessários para cada momento, evitando chegar à exaustão muito antes de alcançar o objetivo final. Com isso em mente, vamos já começar a falar um pouco sobre algumas estratégias que fazem nosso dinheiro render mais. E uma delas é o mercado de capitais. Mas posso te contar um segredo antes de tudo? Todos que aplicam dinheiro na Bolsa de Valores se consideram investidores. Ostentam ganhos, dividendos e operações até que o mercado entre em compasso de baixa ou alta extrema. Nesses momentos de vales e picos, a maioria das posições de investimento, mesmo aquelas que se diziam de longo prazo, entram em ebulição. Pouquíssimos conseguem racionalizar a situação e têm condições de operar quando a Bolsa cai ou sobe demais. Seja por desejo de obter lucro rápido, por medo ou por crença em rumores, a verdade é que as pessoas, sobretudo as que operam em mercados emergentes, tendem a agir de acordo com a maioria, sob o chamado efeito manada. Por causa desse comportamento, com certa frequência, os preços das ações são insensatos. Quem afirmou isso foi o mega investidor Warren Buffett em um artigo publicado na primeira edição em português de um dos principais guias de investimentos do mundo, o investidor inteligente, do pioneiro investidor norte-americano Benjamin Graham. No texto, Buffett definiu quando o preço de uma ação pode ser influenciado por uma manada em Wall Street com preços estabelecidos na margem pela pessoa mais emocional ou mais gananciosa ou mais deprimida, é difícil defender a posição de que o mercado sempre gera cotações racionalmente. Buffett se referia aos chamados especuladores de mercado. O que pouco se fala, no entanto, é que quase todos que operam na Bolsa são especuladores, mesmo quando se auto-intitulam investidores. Como Graham explica em seu livro, uma operação de investimento é aquela que, após análise profunda, promete segurança do capital investido e um retorno adequado. As operações que não atendem a essas condições são especulativas. estudos sobre esses movimentos inesperados no mercado de ações ganham cada vez mais espaço na literatura de finanças comportamentais. Essas teorias concordam com a suposição de que preços de ativos podem se movimentar de forma aleatória, sem que, em algumas ocasiões, estejam, de fato, embasados nos aspectos financeiros da empresa negociada. O comportamento de manada ocorre quando um grupo de investidores negocia o mesmo ativo na mesma direção do mercado em um certo período, ignorando suas próprias informações e crenças a respeito dos preços dos ativos. Um dos maiores investidores, pessoa física da Bolsa, Luiz Barsi, detalhou um pouco de seu entendimento sobre o assunto de forma muito didática em uma entrevista concedida a mim em meu projeto Código da Riqueza. Abre aspas. Quando eu recomendo alguém que faça uma carteira de ações de previdência, a primeira coisa que eu digo é que você tem que incorporar o espírito do investimento, o sentido de parceria. É preciso saber que não se está comprando a ação pelo simples ato de compra. Você está comprando ações de um projeto que pode ser bem sucedido. Para fazer isso, eu analiso duas características. O projeto tem que estar em um setor perene e que produz sustentabilidade. Fecha aspas. Para Barsi, o argumento de que investir na Bolsa é muito arriscado ou pode levar uma pessoa à falência é puramente especulativo. Abre aspas. O cidadão que fala isso não sabe que o McLabin, uma empresa do setor de papel e celulose, tem 120 anos de existência. muitos bancos quebraram nesse período, mas a McLabin não quebrou e existem muitas outras empresas nesse patamar. Fecha aspas. Agora, pense nas perguntas a seguir. 1. Você investe seu dinheiro, seja em fundos, tesouro, CDBs ou ações, pensando no longo prazo? 2. Você fez um investimento em um título pensando no resgate dele em uma década. No terceiro ano, o Brasil entra em crise e o valor do título começa a cair. Você o vende o mais rápido possível? 3. Você tem mil reais para investir em ações. Estudou diversas empresas e se decidiu por uma. Você olha o preço dessa ação antes de comprá-la? E isso pode influenciar seus planos? 4. Você acredita que, além de estudo, ganhar um rendimento adequado com investimentos em fundos, ações e renda fixa, entre outros produtos financeiros, depende de sorte? Baseado nos pensamentos desses grandes autores citados anteriormente, entendi que, mesmo quando bem instruídas, a maioria das pessoas continua a olhar para o mercado de capitais com receio e prefere agir de maneira especulativa, sem avaliar o valor intrínseco das empresas disponíveis. O verdadeiro investidor não deveria sentir um frio na espinha quando faz um grande aporte. Tendo estudado e compreendido o potencial daquele negócio e após ter incorporado o sentimento de ser sócio da empresa, a sensação deveria ser de conforto e sucesso, não o contrário. Sabendo disso, entendemos que a primeira pergunta, na verdade, não passa de um pleonasmo. Todo investimento real é de longo prazo. Portanto, aquele que pode se mover conforme condições momentâneas de mercado é apenas especulativo. Se você avalia responder com um sim à segunda questão, também está especulando. Sabemos que turbulências políticas e econômicas são cíclicas, especialmente no Brasil, e esse não deve ser o único fator a ser considerado no resgate de um aporte. Já o terceiro ponto exige um grau de maturidade e estudo maior do potencial investidor. Existem estratégias como o Value Investing, falaremos sobre isso adiante, que envolvem a busca por boas empresas que estão sendo negociadas a preços baixos, provavelmente influenciadas por movimentos especulativos. Mas o preço da ação, em teoria, não deve ser fator primordial na tomada de decisões de compra. Quando o investidor estuda uma empresa, reconhece seu potencial de crescimento e, por consequência, entende que sua ação também se valorizará ao longo do tempo, mesmo que esteja cara ou barata hoje. Por fim, quem responder com sim à indagação número 4 também continua no campo da especulação. Não existe sorte quando se conhece com profundidade os prefeitos do produto em que se colocou dinheiro, seus desafios e vantagens, comparados a outras alternativas existentes no mercado. Quando eu trabalhava no mercado financeiro, diversas vezes me deparei com clientes que se consideravam investidores, mas, na verdade, nunca conseguiram sair do patamar da mera especulação. Ter dinheiro aplicado em ações não torna ninguém um especialista no assunto, pronto para tomar as decisões da melhor forma possível. Mudar o mindset de uma pessoa imediatista não é algo simples. Pensar no futuro e não no lucro imediato pode ser uma tarefa hercúlea se você não tem um objetivo muito claro e não estuda o mercado para saber como e porquê, em alguns momentos, ele não se comporta de maneira regular. Mas, se atuar como investidor é muito melhor para o meu futuro, por que o mercado está repleto de especuladores? Responderei com alguns exemplos de clientes com quem já trabalhei. Eles recebiam instruções e opções de investimento, mas sempre coube a eles mesmos tomar a decisão final sobre o que gostariam de fazer com o próprio dinheiro. Porém, costumavam seguir caminhos muito diferentes dos quais eu imaginava serem os mais corretos para o portfólio deles. Vamos começar com o primeiro caso. Ele era um empreendedor asiático que vivia no Brasil há algum tempo. Procurou nossa equipe para fazer um aporte de renda variável, mas, após poucos meses, chegou furioso ao escritório, gritando que havia perdido seu dinheiro depois de ser influenciado por um dos funcionários. Nos reuníamos em uma sala e explicamos em detalhes que o dinheiro dele continuava seguro, pois a queda era totalmente relacionada a uma turbulência momentânea da Bolsa e a sua carteira tinha empresas com bons fundamentos de longo prazo. Mal terminamos a conversa, ele abriu o computador no meio de todos e passou a fazer solicitações de compra, sem pensar ou estudar, pois agora entendia que qualquer ação voltaria a subir no futuro próximo. Chegou a dizer que iria aumentar suas apostas. O segundo caso real é de um trabalhador assalariado que recebeu uma ação trabalhista importante e investiu tudo o que recebeu em ações. Ele até sabia administrar as perdas, mas toda vez que enxergava alguma oportunidade de realizar lucro rápido, não conseguia aguentar e vendia suas ações sem pensar. Agia pela emoção da vitória, mas depois cometia erros ao ter que reinvestir seu dinheiro. Deixava boas empresas pela falta de paciência e aumentava seu risco ao ter de operar o tempo todo no mercado. Agora, vamos para outra história, a do médico. Muito reconhecido na sua área profissional, esse médico recebia um salário muito bom e conseguia aplicar bastante dinheiro em ações todos os meses. Ele era disciplinado nos aportes, mas não na forma como lidava com seus ativos. Era apaixonado pelas oportunidades e achava que, por já ter certa idade, investir nunca poderia ser algo de longo prazo. Para ele, o rendimento só era válido se fosse realizado no presente e isso fez perder muito dinheiro. Certa vez, também lidei com um milionário, um dos clientes mais ricos que eu tive, dono de mais de 50 postos de gasolina. Ele investia apenas em uma empresa, Petrobras. Se a ação caía, ele comprava mais. Se dava um salto, vendia e esperava uma nova queda. Ele não deveria fazer isso pelo valor da ação, pois o valor intrínseco da empresa mudou muito ao longo dos anos. O valor da ação poderia ser o mesmo de anos atrás e uma oportunidade, mas seu lucro era muito menor e os problemas de gestão eram muito claros. Não podemos comparar empresas pelo seu preço de antes e agora, pois muitas vezes o negócio já mudou tanto que esse embate entre passado e presente não faz sentido. Por fim, um outro perfil de especulador que encontrei algumas vezes no caminho era o que eu chamava de técnico. Nesse caso específico, tratava-se de uma pessoa muito inteligente e habilidosa com exatas. Esse cliente fez um curso de análise técnica de ações, que se baseia apenas em gráficos e preços dos ativos para avaliação de investimentos. Apaixonou-se pelo tema e passou a fazer operações diferenciadas de maior risco e derivativos. Operava alavancado em muitas delas e chegou em um único dia a realizar 300 operações de compra e venda. Ele não era ingênuo nos negócios, mas tornou-se apenas um bom cliente para a corretora, que ganhava muito dinheiro com taxas. O rendimento de sua carteira, com o passar do tempo, não superava nem de longe aportes de longo prazo que ele poderia ter feito com o mesmo capital, mas com muito menos trabalho. Como aponta Décio Bazin em uma das bíblias de investimentos no Brasil, o livro Faça Fortuna com Ações, o especulador, mesmo que queira, não consegue se livrar do seu vício ou paixão, que é o lado especulativo do mercado. Bazin ainda ressalta que, ao contrário do que a mídia prega, os especuladores não são essenciais para a Bolsa de Valores, pois eles só negociam as poucas ações que já têm liquidez. Ele diz, se essa liquidez não existisse, não seria possível negociar os papéis que os especuladores que não têm residência permanente em qualquer setor do mercado financeiro estariam levando seu capital para outro destino, pontua. Quem especula se submete repetidas vezes ao risco da ruína. Pode haver um, dois, dez, cinquenta dias de sucesso, mas, se no quinquagésimo dia o erro for muito grande, talvez não haja mais capital suficiente para retornar ao mercado no dia seguinte. Daí é que surgem as famosas lendas urbanas da Bolsa de Valores. Puxa, eu pensei em investir na Bolsa, mas meu amigo colocou cinquenta mil reais lá e perdeu tudo, então vou comprar um imóvel para fazer renda. Ah, quando o assunto é ações, eu só invisto vinte e cinco por cento do que eu tenho. É muito arriscado, sou conservador, se você for além disso, só pode ser maluco. Ah, eu comprei ações, mas contratei também uma operação que pode garantir um preço mínimo de venda, embora tenha custos. Assim, estou bem seguro de que não vou perder todo o meu dinheiro. No caminho de construção da riqueza, a especulação ingênua não pode ter espaço. É importante ressaltar que existe o especulador profissional de mercado que tem como metodologia de trabalho realizar um grande volume de operações de curtíssimo prazo. Ele é especializado e dispõe de ferramentas adequadas que lhe conferem agilidade e controle de riscos, ao contrário de quem especula apenas por desconhecimento. Diversos estudiosos do mercado financeiro apontam que é o especulador do mercado que dá liquidez à Bolsa de Valores, pois é ele que faz um grande volume diário de operações, sempre comprando ou vendendo ações. Por isso, sugiro que você avalie qual é o seu perfil e, com base nessa reflexão, pontue quais passos precisa tomar para, o mais rápido possível, tornar-se um investidor de verdade, que percorre um caminho seguro rumo ao seu primeiro milhão. De forma resumida, podemos classificar seu grau de especulador e investidor da seguinte maneira. Primeiro, aspirante, ainda não consegue investir, não tem a consciência de que precisa investir o que ganha, é o famoso poupador, que até pouco tempo só conhecia caderneta de poupança, acabou de descobrir as maravilhas do tesouro direto e, por isso, não deixa a renda fixa. Segundo, especulador iniciante, negocia ações sem pensar no valor da empresa, mas apenas no preço da ação. Não investe na empresa, pois encerra sua posição todos os dias no pregão. Acredita que a sorte faz parte do mercado de ações, fica viciado no jogo, corre risco de falência ao operar diversas vezes e, à medida que sofistica suas ações, opta por produtos ainda mais voláteis. Terceiro, investidor, nunca compra ou vende ações baseado no preço delas no momento, mas sim nos fundamentos da companhia. Não faz day trade desnecessariamente ou pretende ganhar dinheiro com operações de curto prazo que geram custos excessivos com corretagem. Faz aportes pensando na velhice e aposentadoria. Entende o poder dos juros compostos. Na academia, antes de começar qualquer exercício físico, precisamos primeiro passar por um exame médico. Avaliar nosso estado inicial ajuda a entender de qual ponto partimos e quais metas são realistas para nós. Traçar objetivos alcançáveis e superá-los um a um torna a jornada muito mais produtiva e faz com que novos hábitos sejam criados e tenham mais chances de se tornarem parte da rotina. De forma similar, para saber como vai a saúde do seu bolso, um dos primeiros passos é aferir a temperatura financeira e realizar e realizar a anamnese que, na linguagem médica, refere-se à entrevista executada pelo profissional de saúde com o paciente como ponto inicial no diagnóstico do estado de saúde dessa pessoa. Nas finanças, a reflexão sobre as perguntas que irei fazer a seguir tem o mesmo objetivo. Como na elaboração de um prontuário, elas vão ajudar você a identificar o que não funciona bem e quais mudanças podem ser feitas. Pense agora e marque mentalmente sim ou não. Você está livre de dívidas? Ganha mais do que gasta? Consegue pagar todas as suas contas com, no máximo, 80% do seu salário? Tem um fundo de emergência? Possui investimentos diversificados? Tem investimentos planejados para se aposentar com tranquilidade? Quando sobra um pouco de dinheiro inesperado no fim do mês, prefere aplicar pelo menos uma parte dele em vez de gastar tudo? Diagnóstico 1. Se você respondeu não a pelo menos uma dessas perguntas, você ainda não é 100% saudável financeiramente. Você pode aparentar estar em forma, ter feito alguma reserva e pensar no futuro. Mas é possível que esteja sendo instruído por algum profissional, aquele gerente do banco ou um corretor, pouco interessado no seu real objetivo. Talvez esteja recebendo conselhos inadequados de conhecidos que pouco estudaram sobre o tema, ou até mesmo tenha escolhido as ferramentas incorretas para alcançar as suas metas. tratamento. Repense o seu mindset de forma integral, foque em conhecimento e trace uma estratégia clara. Mas fique tranquilo, o Primo Rico vai ajudar você nessa tarefa. Diagnóstico 2. Se você respondeu sim a todas as perguntas, significa que está no caminho certo para a independência financeira. entenda que manter esse padrão de pensamento será essencial para alcançar seu objetivo final. Tratamento. Continue se adaptando aos constantes desafios, construindo uma postura antifrágil de investimentos. Se você imagina que daqui para frente o caminho será linear, sem altos e baixos, está muito enganado. Seu grande desafio será manter sua assertividade em alta ao longo do tempo. É importante ter consciência de que até mesmo quem acumula patrimônio pode ter dificuldade em conquistar a verdadeira liberdade financeira, já que é fácil gastar dinheiro em um ritmo muito mais rápido do que se ganha. O investidor antifrágil. Agora, falarei um pouco sobre um dos conceitos que mais me marcaram na minha jornada pela educação financeira. O investidor antifrágil. Na introdução desse livro, citei brevemente alguns sacrifícios que toda pessoa que almeja riqueza terá de fazer em algum ponto de sua trajetória, se não de forma constante. Entre eles, estava algo que chamei de renúncia à fragilidade. Entender o que há por trás dessa palavra é importante, pois o ser humano tem a tendência natural de se apoiar em rotinas e repetições com a crença de que isso o deixa no controle da sua vida. A verdade, no entanto, é que, se não somos submetidos à pressão, em geral, não encontramos a motivação necessária para a ação e o progresso. Engana-se quem acredita em uma caminhada, em especial quando se trata de investimentos, sem perder de vez em quando. Num debate semântico, poderíamos simplesmente dizer que não ser frágil é ser forte ou robusto. Avaliando pelo lado comportamental, talvez chegaríamos à conclusão de que uma pessoa que não é frágil e consegue resistir às dificuldades da vida é alguém resiliente. O significado de progresso, porém, afasta-se da resiliência, pois essa palavra apenas denomina algo que é capaz de voltar à sua posição original após, por exemplo, um trauma. No dicionário, mudar, transformar-se e tornar-se mais forte também não é o oposto de fragilidade. Nessa dificuldade de explicar o que é não ser frágil nas mais diversas esferas da vida e principalmente nos negócios, é que nasceu o conceito do antifrágil, um neologismo criado pelo professor Nassim Nicolás Taleb, um dos maiores estudiosos sobre análise de risco e autor do best-seller Antifrágil. Na proposta elaborada por Taleb, se alguém é, por si só, forte ou robusto, não há mais nada que possa ser feito por ele, nem qualquer desenvolvimento a ser perseguido. Abre aspas. E a antifragilidade deriva, de certa forma, dessa definição explícita de fragilidade. Ela aprecia a volatilidade. Ela também aprecia o tempo. E há uma ligação poderosa e positiva com a não-linearidade. Tudo que é não-linear em sua resposta é frágil ou antifrágil diante de determinada fonte de aleatoriedade. Fecha aspas. Por isso, entende-se que, para existir, o antifrágil necessita do caos, de tudo aquilo que está em desequilíbrio. Viver é uma sucessão constante de fatos aleatórios, acontecimentos, sensações e vontades que a todo tempo tentamos equalizar. Viver nada mais é do que estar imerso em um constante caos. Por isso, precisamos buscar a antifragilidade. O conceito de antifrágil pode ser uma âncora importante na busca da riqueza, pois, ao compreendê-lo, o investidor começa a desfrutar das constantes dificuldades e desafios, almejando seu amadurecimento e aprimoramento técnico. Todo mundo sabe que a economia, o câmbio, as taxas de juros e, sobretudo, a política são voláteis. Por isso, a pessoa que entende e aceita a própria antifragilidade consegue se sair muito melhor nesse longo caminho, que é aprender a gastar melhor e investir de forma eficiente. Quem imagina que acertará sempre e de primeira está profundamente enganado. Sem a hostilidade de um ambiente aleatório, o antifrágil não evolui, não desenvolve novos métodos nem encontra caminhos que podem ser mais saudáveis. Como explica Taleb, é muito mais fácil descobrir se algo é frágil do que prever a ocorrência de um evento capaz de prejudicá-lo. A fragilidade pode ser medida, o risco, não. Ele diz, abre aspas, a sensibilidade aos danos causados pela volatilidade é remediável, mais ainda do que a predição do evento que poderia causar dano, fecha aspas. As quatro fases financeiras. Mais um diagnóstico que pode surgir no exercício de autoanálise financeira é a identificação da fase financeira em que você está vivendo. Existem momentos de oscilação, estágios em que há um foco mais efetivo na busca pela acumulação de capital e, por isso, você economiza mais. Em outros períodos, a sensação de inércia é preponderante, aniquilando qualquer tentativa de planejamento. Estar em uma ou outra fase financeira não tem a ver com idade e profissão, mas com o que se faz naquela etapa da vida e com o reconhecimento de quais passos devem ser dados para atingir o próximo nível. Isso significa que uma pessoa de 20 anos de idade pode estar passando pela mesma fase financeira de alguém com 50 anos, assim como profissionais dos mais diferentes níveis salariais podem estar com um denominador comum financeiramente falando. Certa vez, eu ouvi um desabafo de um conhecido que tinha um cargo de liderança em uma consultoria. Viajava com frequência para fora do país a trabalho, comia em restaurantes bacanas, mas se surpreendeu numa simples corrida de táxi. Ele disse, sabe, estava voltando dos Estados Unidos a trabalho. Minha mala mal fechava de tanta muamba que eu trouxe. Eu sabia que o limite do cheque especial naquele mês já estava sendo utilizado, mas tinha que aproveitar, não é? Então, peguei o táxi e naquele trânsito comecei a conversar com o motorista, até que chegamos no assunto dinheiro. Ele relatou que estava comprando um segundo imóvel, pois tinha casa própria e havia adquirido um terreno no estado natal dele com a ideia de investir em gado e plantar algo. Olhei com cuidado para o interior do carro e percebi que havia uma sacola de marmita, provavelmente com o seu almoço do dia. As suas roupas eram simples, mais bonitas e jeitosas e o celular dele não era o último modelo lançado no mercado, aquele que custa milhares de reais. Eu fiquei chocado, pois nem casa própria eu tenho. Não tenho conseguido poupar quase nada ao fim da maioria dos meses e ainda vou pedir empréstimo para o banco mais uma vez. Eu sempre achei que fosse rico pelas coisas que eu consumia, pelas viagens e pela minha qualidade de vida, mas descobri naquele momento que, na verdade, eu estava pobre. Isso não tem nada a ver com o cargo que eu ocupo ou as coisas que eu compro. E justo por causa dessas diferentes formas de se relacionar com o dinheiro, sem levar em conta o grau de instrução ou profissão, as respostas para os mesmos problemas e as metas a serem estabelecidas podem variar de maneira considerável de pessoa para pessoa. O mais importante, no entanto, é entender o que precisa ser feito em prol da evolução e como será possível chegar ao próximo degrau. Reconhecer a si mesmo e entender os desafios de cada uma das quatro fases financeiras descritas a seguir é um bom ponto de partida, que pode prover o suporte necessário na elaboração de suas primeiras metas rumo ao milhão. Resumindo, as fases para a liberdade financeira são A primeira fase financeira, a do endividado, é autoexplicativa. Por razões óbvias, nesse momento, a pessoa geralmente não consegue guardar nada do que recebe ou, quando o faz, pensa que o acúmulo momentâneo serve apenas para cobrir aquela parcela a ser paga no mês. O problema é que a dívida continua crescendo por causa de novas compras ou necessidades imediatas. Muitas vezes, quem se encontra nessa fase não percebe que, mesmo recolhendo parte dos ganhos para alguma aplicação, aquele rendimento provavelmente não estará cobrindo os juros que ele paga para quitar seus empréstimos. A realidade é que quem só possui dívidas não consegue adotar uma estratégia de crédito consciente. Para avançar de fase, precisa aprender a gastar melhor, comprar barato, estudar maneiras de aplacar sua dívida o quanto antes sem desperdício de dinheiro. O grande problema é que, muitas vezes, quem vive esse momento deixa de procurar a saída por pensar que talvez não exista. Ela sempre pode ser encontrada, porém, não sem alguns sacrifícios, como corte de gastos, às vezes até drástico, por um período. O próprio sistema financeiro oferece parte da solução, com feirões para renegociação de dívidas e portabilidade de contratos. Ao mesmo tempo, devem ser buscadas maneiras de aumentar a renda, como batalhar por uma promoção, buscar um serviço extra nas horas que antes seriam de folga ou partir para o empreendedorismo, mesmo que de forma limitada. Eu mesmo, no início da minha vida adulta, optei por fazer trabalhos variados em meu horário livre com o puro e simples objetivo de aumentar minha renda. Fui garçom de uma grande rede de restaurantes e trabalhei até como barman. Quando eu era estudante, também procurava estágios na área que realmente gostaria de trabalhar. Eu podia imaginar colegas aproveitando festas, tardes livres, dormindo até tarde nos fins de semana, enquanto eu carregava caixas de cerveja depois de uma noite inteira de trabalho. Era trabalho pesado, braçal, mas eu tinha um objetivo claro. Uma coisa é reclamar que não dá, que se ganha pouco, enquanto se está parado sem fazer nada. Não existe retorno sem pelo menos um pouco de sacrifício. A segunda fase é aquela em que a pessoa se torna o que chamam de pequeno investidor. Já ganha um pouco mais do que gasta, mas ainda não consegue se planejar para guardar uma parte da renda ou, se tem guardado, ainda é muito pouco. A pessoa que vive essa fase pode estar dando os primeiros passos para formar algum tipo de patrimônio, mas, para evoluir, precisa aplicar sem riscos esse dinheiro que sobra. e deve aprender a fazê-lo de uma maneira mais eficiente e rentável, em comparação à maioria das pessoas. O maior desafio nesse estágio é evitar as decisões erradas ou não perceber que o acúmulo de capital ainda é muito incipiente. Mesmo ainda tendo pouco dinheiro guardado e pouca experiência, o pequeno investidor pensa que reconhece as melhores oportunidades e passa a tomar decisões sem o devido preparo, o que pode levá-lo a perdas ou até mesmo fazê-lo regressar ao estágio anterior. Além disso, é nesse estágio que aparecem os grandes vendedores de sonhos, com promessas de investimentos mirabolantes, com altos ganhos em pouco tempo. São muitas vezes especuladores, travestidos de agentes do mercado, assessorias e bancos, lucrando com a corretagem e mirando apenas o curto prazo. O pequeno investidor fica tentado, acaba se distraindo pela perspectiva de ganho fácil e apenas escuta os ruídos de mercado, sem notar quais são os sinais reais de uma provável alta ou baixa. Se, no entanto, o investidor consegue cobrir seus gastos de emergência pontuais com suas economias, autofinanciar-se no momento em que alguma despesa inesperada aparece, sem ter a necessidade de se capitalizar com bancos, pagando juros altos, entendemos que ele pode estar próximo do passo seguinte. Nessa fase, o hábito de poupar começa a fazer parte da rotina de forma fluida e o objetivo de longo prazo se torna factível. Na terceira fase financeira, o indivíduo está olhando para além do curto prazo. Suas metas não são um celular novo, ou a reforma da casa no fim do ano. Ele está com as contas em dia, tem seu fundo de emergência preparado e sendo constantemente reposto e começa a refletir sobre o futuro do seu caixa. Passa a procurar investimentos que exigem comprometimento duradouro e, muitas vezes, potencializam-se ao longo do tempo. O foco deixa de ser apenas o ano seguinte, mas a aposentadoria dali algumas décadas. esse investidor já sabe que, em um certo momento da vida, o salário vai deixar de entrar, mas os gastos fixos ficarão. E com o patrimônio formado para o futuro, o poupador entra em uma quarta fase, na qual não precisa mais se preocupar com o dinheiro que possui naquele momento. Ele sabe que vai se aposentar com certa tranquilidade e garantiu a renda que considera necessária para o resto da vida, tendo sobrevivido aos mais diversos tipos de adversidades monetárias. É nela que se maturam todos os esforços realizados ao longo de muitos anos, baseados na constante atualização de conhecimentos e disciplina. Mas sabemos que estar no auge da maturidade não significa que os objetivos que envolvem dinheiro se encerram por completo. Assim como em outros aspectos da vida, manter-se ativo e encontrar novos desafios sempre faz bem e ajuda a engrenagem da vida a continuar girando sem os percalços causados pela desmotivação. Dessa maneira, quando possui liberdade financeira, uma pessoa pode aproveitar os estímulos de novos projetos de cunho profissional ou pessoal sempre que desejar. Sem depender de salário, pode até mesmo ocorrer alguns riscos quando julgar necessário. E no cume da liberdade financeira, é possível, por exemplo, começar uma fase empreendedora na qual se aposta em um negócio mais arrojado, mas que sempre foi um sonho, por puro prazer. Quem tem o futuro garantido, tem autonomia para, se assim desejar, entrar em uma fase financeira familiar, na qual passa a preparar quem está em seu entorno pessoal para também se tornar independente no longo prazo. O investidor, acima de tudo, é um ser humano, envolto em uma gama complexa de relacionamentos e desejos, que podem ser muitas vezes compartilhados em conjunto, com a família ou até mesmo com a sociedade. A tendência é que, quanto mais temos, mais desejamos compartilhar, com consciência, claro. E é também possível que aflore em nós a necessidade de deixar um legado. Afinal, não é apenas sobre dinheiro que estamos falando, é sobre felicidade. E você, consegue determinar em qual momento da vida está? E se sim, o que pode ser feito para chegar à próxima fase? A hora da verdade. Agora que exercitamos um pouco a mente com ferramentas de autoanálise, chegou o momento de, na prática, partimos para o milhão. Sim, minha proposta com esse livro não foi apenas criar um título marquiteiro e tratar somente de teoria, mas convencê-lo de que é possível traçar metas realistas para a riqueza. É parte fundamental do processo que você entenda em números como isso funcionará, pois a transparência consigo mesmo ajuda a criar hábitos que tornam aportes factíveis e que vão impulsioná-lo a buscar novos ganhos para acelerar a chegada ao objetivo final. Escuto o tempo inteiro comentários de pessoas que afirmam estar poupando dinheiro. O que elas não compreendem é que isso não significa investir dinheiro. A diferença entre poupar e deixar dinheiro guardado embaixo do colchão, principalmente no curto prazo, pode ser bem pequena. Por isso, podemos dizer que quem apenas poupa está, na realidade, perdendo anos de riqueza no futuro, mesmo quando esses aportes são frequentes e visam longo prazo. Quem poupa está apenas guardando dinheiro, enquanto quem investe aumenta a cada mês seu patrimônio líquido. Vejamos, se você colocasse na poupança R$ 500,00 ao mês por 10 anos, teria mais de R$ 76 mil ao fim do período, com rendimento médio de 0,37% ao mês, segundo dados do próprio Banco Central. Já se fizesse um investimento com rendimento médio de 1% ao mês, o que é totalmente possível, mesmo para quem ainda está começando a olhar para o mercado financeiro, os mesmos R$ 500,00 chegariam ao fim do mesmo período, valendo R$ 116 mil. Mesmo diante de exemplos como esse, as pessoas continuam preferindo a poupança e acreditam que não há problema em deixar o capital ali, às vezes parado, por meses a fio, antes de tomarem uma decisão mais acertada sobre o que fazer com ele. Muitas podem até se confundir com os termos, pois poupança deriva da palavra poupar, fazendo com que muitos subentendam que já estão cuidando bem de seu dinheiro apenas por guardá-lo assim. Mas, uma das grandes desvantagens dessa prática é que, com a poupança atrelada à conta corrente e ao cartão de crédito, o incentivo para o consumo está pronto. Basta querer e o dinheiro pode ser resgatado, postergando ainda mais que a postura de investidor seja incorporada à rotina diária. Com o poder dos juros compostos, no entanto, a discrepância entre quem apenas poupa e quem investe se torna ainda mais gritante. Basta olhar o mesmo montante considerando um prazo ainda maior, de 30 anos. Na poupança, por 30 anos, os R$ 500,00 mensais virariam R$ 378,000, enquanto um investimento diferente lhe daria R$ 1,7 milhão ao fim. Estamos falando de uma diferença de mais de R$ 1 milhão entre uma opção e outra. E o que exatamente são os juros compostos? Nossa meta não é explicar em detalhes operações matemáticas, mas não é preciso muita teoria para compreender o poder multiplicador que eles exercem sobre o dinheiro a ser guardado e reinvestido ao longo do tempo. De maneira simples, imagine que você tem uma pequena banca de frutas. Você investiu R$ 100,00 para comprar os primeiros itens e os revendeu por R$ 150,00. Em vez de gastar os R$ 50,00 que lucrou, você comprou mais frutas com R$ 120,00 e usou R$ 30,00 para comprar saquinhos e vender essas frutas higienizadas, acondicionadas individualmente, um pouco mais caras. No fim do segundo mês, recebeu R$ 200,00 e, mais uma vez, reinvestiu no negócio, fazendo com que ele prosperasse pouco a pouco. No começo, pegar todo o trocado ganhado para ser colocado mais uma vez no empreendimento era bem difícil. Foi preciso cortar todos os gastos possíveis, trabalhar muito mais horas por dia, acordar cedo para buscar fornecedores de qualidade com o menor custo possível e estudar com afinco as formas de expandir o negócio. No entanto, graças à persistência em sempre reinvestir os lucros, em cinco anos, a barraca se tornou um ponto fixo com três funcionários e uma receita mensal considerável. Na recompensa, é que agora a loja já tem crédito para o capital de giro, consegue postergar pagamentos a fornecedores e investe no marketing local para continuar atraindo mais clientes. Não só parece, mas, de fato, ficou mais fácil crescer em escala ao longo do tempo. O mesmo acontece com o nosso dinheiro, quando ele é guardado e bem investido. No início, o saldo final a cada mês cresce de maneira muito lenta e exige um sacrifício enorme, além de persistência e hábito para manter os aportes sempre constantes. Em números, posso resumir o que acontece quando um valor é continuamente reinvestido. No longo prazo, acontece o que muitos economistas gostam de chamar de mágica dos juros compostos. Considerando uma taxa de juros de 10% no ano, um investimento de R$100, ao fim do primeiro ano, vale R$110. No segundo ano, esses R$110 terminam em R$121. Se pularmos para o futuro, continuando com o mesmo investimento, ele terminaria o décimo ano valendo R$260 e o vigésimo ano valendo R$672. Isso acontece porque os juros não estão sendo pagos em cima daqueles R$100 iniciais, mas sim do total acumulado até o fim do nono ano e assim consecutivamente. Uma comparação simples entre juros simples e juros compostos mostra que, após alguns anos de espera e constância nos aportes, os juros compostos devolvem um valor muito maior ao aplicador. Dessa forma, fica muito clara a importância de ser paciente e focar no longo prazo, pois é apoiado nele que os grandes ganhos se acumularão. Ainda é preciso ter em mente que seus aportes mensais podem e devem crescer ao longo dos anos para que o ritmo de ganhos acelere ainda mais. É natural que, com a maturidade e a experiência profissional, a remuneração mensal pelo seu trabalho aumente. Por isso, manter-se focado na meta do milhão ajuda a manter gastos controlados para que os investimentos sejam crescentes. Os juros compostos dão um belo impulso ao investidor comprometido. E, o melhor, a cada ano que passa, esse trampolim vai impulsioná-lo cada vez mais, sem que você precise aumentar seu nível de esforço. Uma forma de enxergar isso em números é por meio do que eu chamo de tabela do milhão, que considera uma taxa de 12% e mostra qual valor deveria ser investido e por quantos anos para se chegar ao primeiro milhão. Para você ter uma ideia, com 12% de rendimento anual investindo R$ 100,00 por mês, você levaria 40 anos nessa tarefa. Com R$ 500,00, sua liberdade está há cerca de 25 anos. E a resposta para o título do livro? Com aportes de R$ 1.000,00, todos os meses, você chegará ao milhão em cerca de 20 anos. É possível, envolve muitas variáveis na prática, mas não é difícil e vamos aprender como conseguir fazer isso juntos. O primeiro passo para pensarmos alguns de nossos erros financeiros mais recorrentes está na confecção de nossa própria planilha de orçamento. Eu tenho plena certeza, no entanto, de que ao longo da sua vida, você se deparou dezenas de vezes com modelos de controle de gastos que exigiam seu total empenho e paciência para discriminar o que é fixo ou variável, para onde vai cada centavo em comida, transporte, educação em lazer, entre tantas outras possíveis despesas. Esse tipo de planilha é muito útil para obtermos um raio-x exato daquele momento da sua conta bancária, mas uma de suas falhas é que ela não mostra de forma clara ao fim de cada mês se você está mais rico que no período anterior. Além disso, antes de você se dar conta de que planilhar todos os gastos a todo momento pouco ajuda visualizar essa riqueza, já terá se cansado do processo extenuante de anotar cada detalhe da sua vida e terá soltado o freio dos gastos, muitas vezes realizando compras que não deveria. Anotar gastos por puro reflexo, sem a devida análise da necessidade deles, apenas desperdicia seu tempo. Por isso, nosso trabalho de entender melhor o que acontece com o dinheiro que você ganha vai começar de uma forma um pouco diferente. O primeiro passo é começar com uma análise muito mais simples da sua renda. Para isso, anote o que lhe for pedido, pois trabalhar com números e dados reais da sua vida fará toda a diferença nesse processo. Antes de seguir com a leitura, pegue papel e caneta e preencha um quadro instintivamente, indicando apenas o que você imagina ser a separação ideal de seus gastos. Separe suas receitas, seus gastos essenciais e os gastos não essenciais. Apenas isso. não vamos, nesse momento, nos concentrar em como aumentar suas receitas, pois esse tópico será abordado na terceira parte desse livro. A meta agora é entender de forma simples e direta como seus gastos são divididos ao longo do mês e quais são importantes para você. Aqui, não posso determinar o que deve ser essencial ou não, pois as escolhas de cada um são muito particulares e devem ser analisadas no contexto individual ou familiar. Para mim, por exemplo, uma assinatura de serviços de streaming de vídeos e filmes é muito importante, mas para outra pessoa isso pode ser supérfluo. Para muita gente, pagar a mensalidade da academia é fundamental para manter uma rotina de atividade saudável, enquanto algumas pessoas preferem se exercitar ao ar livre e não consideram esse tipo de gasto necessário. Em um exemplo qualquer, posso considerar minha receita um salário e um trabalho extra-esporádico que realizo, como gastos essenciais, aluguel, supermercado e plano de saúde, e como não essenciais, a pizza de toda sexta, roupas novas e ter uma diarista. Entenda que o gasto essencial é aquele que, muitas vezes, não pode apenas ser reduzido de um mês para o outro ou é quase impossível de ser eliminado no curto prazo. Isso não significa que, com o tempo e preparo corretos, até mesmo um gasto essencial possa ser reavaliado e passa a ser menor. Veja agora um exemplo de como isso pode ser feito ao compararmos diferentes possibilidades de moradia na cidade de São Paulo, onde utilizar carro e transporte individual com frequência, como táxi ou aplicativos de carona, além de ser mais caro, pode fazer com que a pessoa perca muito mais tempo no trânsito. Morar próximo ao metrô, apesar de quase sempre custar mais caro, pode ser vantajoso em alguns casos. Trocar o aluguel de um apartamento antigo por um em edifício novo também pode reduzir gastos com condomínio, mas o custo do metro quadrado de um apartamento com menos anos de uso provavelmente será maior que o de um apartamento antigo. O cenário 1, o que gera maior gasto é um aluguel menor em apartamento com metragem maior em prédio antigo longe do metrô. Os gastos somados são de 3.200 reais aproximadamente, com 2.000 reais de aluguel, 600 de condomínio e transporte acima de 500 reais ao mês. Já no cenário 2, o aluguel sobe um pouco para 2.300 reais, mas como o prédio é novo, o condomínio custa 500 reais e, por ser ao lado do metrô, o transporte sai por apenas 168 reais por mês. No total, o gasto ficou em pouco menos de 3.000 reais por mês. Além da análise detalhada de cada gasto essencial, o exercício de preencher uma planilha de orçamento, mesmo que de vez em quando, serve como um termômetro de nossos gastos e sempre nos apresenta diversas opções de trabalhar nosso consumo de forma que ele se torne mais eficiente em prol da riqueza. Isso acontece porque é comum no dia a dia desprezarmos certos gastos considerados pequenos, como sair para comer fora de vez em quando, parcelar em 12 vezes a troca anual do aparelho celular ou criar qualquer hábito consumista sem se dar conta do impacto mensal no orçamento. Se você ainda não parou e fez sua planilha analisando cada um de seus gastos, pare tudo e faça agora. Exemplos simples de como esse exercício pode ser útil não faltam. Por exemplo, se você pedir todas as semanas uma pizza num bairro de classe média em São Paulo, não irá gastar menos de R$ 60. Isso significa R$ 260 por mês em pizzas. Com a chegada de serviços de aplicativos para transporte, se uma pessoa deixa de usar ônibus para voltar para casa e pega um carro particular, pode adicionar mais de R$ 250 às suas despesas mensais, se comparado ao transporte público. Se todos os anos eu troco de celular por um modelo novo, supondo que há um custo de R$ 3.500, pagarei parcelas mensais de R$ 290. Os gastos acima poderiam estar sendo feitos tranquilamente por uma pessoa que acredita não consumir de forma exagerada. Ao fim de cada mês, porém, esses três simples hábitos causam um impacto de mais de R$ 800 no orçamento. Para uma pessoa que recebe um salário líquido de R$ 4.000 mensais, esse gasto não é tão irrelevante assim, abocanhando cerca de 20% do orçamento. E não, não tem problema gastar 20% do salário com isso ou qualquer outra coisa, desde que a ação seja controlada e realizada com base em um planejamento racional que comporte todos os seus gastos essenciais e, o mais importante, dinheiro para seus investimentos. Não há modelo de ajuste de finanças pessoais que funcione em um regime restrito em que nada é deixado para o lazer, pois faz parte da nossa rotina consumir. Além disso, muitas das atividades que mais nos dão prazer estão atreladas à compra de algo ou algum serviço. Mas vale lembrar que não há modelo em prol da riqueza que não exija a tomada de decisões às vezes difíceis com a limitação de impulsos consumistas. Acima de tudo, o investidor deve ter consciência de que existem decisões de muito maior impacto financeiro como a compra de um imóvel ou carro do que o gasto com um cafezinho na padaria todos os dias. Trataremos disso mais para frente. Minha sugestão, porém, é que, com o orçamento em mãos, alguns gastos que talvez sejam desnecessários ou exagerados possam ser repensados. Olhando os exemplos dados, é muito fácil termos ideias de como cortar ou pelo menos diminuir alguns deles. A pizza, por exemplo, pode ser quinzenal ou pode ser feita em casa de vez em quando. Dispensar o transporte público de vez em quando em um dia em que você está muito cansado ou com pressa, tudo bem, mas por que transformar isso em um hábito diário? E em relação a ter o último lançamento do celular, existe justificativa para isso que não seja o puro e simples consumismo? Por mais que as tecnologias sejam atualizadas a todo momento, um aparelho bem-cuidado pode, sim, durar dois ou três anos, fazendo o bem para o seu bolso e para o meio ambiente. Que tal colocar o valor dessa parcela em um fundo e, no final do ano, escolher um bem que pode ser negociado com desconto à vista? Não posso responder a perguntas individuais sobre cortes de gastos. Dicas, como as dadas acima, são infinitas. cada pessoa entende quais são suas reais necessidades e vontades, possui metas e objetivos que podem variar muito se comparados aos de outra pessoa. O trabalho de anotar gastos, portanto, é muito mais um apoio para a reflexão. Ele pode, muitas vezes, surpreender, já que é comum se assustar ao perceber que alguns gastos considerados banais, na verdade, estavam ocupando boa parte do orçamento, sem que fossem antes notados. Encontrar uma fórmula eficiente que ajude na economia no cotidiano exige muito mais autocontrole do que técnica. Para exercitar essa ponderação individual, sugiro que você divida seus gastos essenciais do restante em seu orçamento, utilizando um modelo de planilha de orçamento que lhe agrade, preenchendo-a algumas vezes por mês. Existem programas de computador que ajudam a fazer isso, além de várias opções disponíveis em sites e aplicativos. Use a que for mais simples e atrativa para você, lembrando que este não deve ser um hábito mecânico, mas que possa transformar seu relacionamento com o dinheiro. Não deixe de praticar, sempre que puder, estratégias que lhe ajudem a analisar o ritmo de seus gastos e como eles têm sido feitos ao longo do tempo. O roteiro que mencionarei a seguir é uma excelente forma de reflexão e pode ser repetido quantas vezes você achar necessário. Liste as últimas cinco vezes que você gastou mais do que deveria e se arrependeu. Pense agora, quanto dinheiro você gastou a mais do que deveria no último mês? Se você continuar gastando mais do que deve, pense em três coisas que podem acontecer com as pessoas que você mais ama. Quais são as três coisas que você poderia fazer agora para gastar menos e melhor que dependem exclusivamente de você? Não existe regra única e certeira aplicável para todos quando se trata de orçamento familiar, mas entendo que muita gente necessita de algum norte ou de um objetivo claro para começar a organizar a vida financeira. Por isso, proponho que, caso você ainda não tenha muita ideia de como estruturar seu consumo mensal, parta do pressuposto de que os gastos essenciais devem ocupar no máximo 50% de sua renda. sei que, ao colocar esse percentual em números, parecerá muito difícil chegar a esse patamar. Eu passei por isso. Precisei trabalhar muito e buscar soluções que me permitiram pouco a pouco mudar minha realidade financeira. Mas manter uma meta de se aproximar aos poucos desses 50% em mente é essencial. Essa folga no orçamento é necessária para investimentos e outros gastos eventuais. separados os gastos mais importantes, cerca de 10% devem ser distribuídos para outros gastos não essenciais e pelo menos 30% para investimentos. Os últimos 10% devem ser sempre liberados para serem torrados. Ou seja, podem ser gastos como que você quiser, com total liberdade, como compras ou lazer. Afinal, como eu disse anteriormente, viver apenas para trabalhar e guardar dinheiro é quase impossível, tornando-nos simples escravos do trabalho e do dinheiro. É importante para o emocional de toda pessoa deixar um pedacinho do orçamento para diversão ou compras que você considera mais ligadas ao prazer do que as suas necessidades. Dê exemplos sobre como você pode repensar seus gastos essenciais e não essenciais. Mas, pensar com cuidado sobre os 30% que devem ser usados para arrecadar fundos para o primeiro milhão é também parte fundamental da engrenagem da riqueza. A primeira grande meta financeira de toda pessoa que começa a planejar o futuro parte do orçamento, pois é com ele que se calcula qual é o valor do chamado fundo de emergência. O próprio nome já esclarece. Esse fundo nada mais é do que um dinheiro reservado para algum gasto que pode desequilibrar significativamente o orçamento ou que exija a contração de uma dívida para ser quitado. No modelo que proponho, ele serve tanto para cobrir gastos inesperados como pode ser manejado para cobrir algumas contas que são conhecidas e ocorrerão no futuro. A formação do fundo de emergência é primordial para o pensamento de longo prazo. Ele é a solução para problemas financeiros urgentes que não podem ser projetados ou sequer imaginados. Além disso, pode ser um apoio extra para aquelas situações no curto prazo com grande potencial de sobrecarregar o orçamento. Imprevistos são sempre previsíveis. Por mais que não gostemos deles, sempre acontecem. como o fundo serve para emergências, é importante que ele seja guardado de alguma maneira que ofereça liquidez, sendo facilmente resgatável. Por isso, não é o tipo de investimento que deve ser mantido em ações ou renda variável, pois pode acontecer de, no momento de necessidade, o mercado estar em baixa e seu capital ser muito afetado por uma turbulência momentânea. minha sugestão para o fundo de emergência é que ele seja o valor da soma do custo de vida, ou seja, aqueles gastos essenciais sobre os quais já tratamos, por pelo menos seis meses para empregados com registro em carteira de trabalho. Isso é possível, pois esse tipo de profissional consegue ter uma previsibilidade maior dos seus ganhos todos os meses. Porém, se você for um profissional autônomo ou possuir uma renda variável, minha dica é formar um fundo que cubra pelo menos um ano de custos. E o que exatamente deve ser coberto pelo fundo de emergência? Quase sempre é difícil prever, pois ele está sendo formado para prevenir um desbalanceamento completo do seu fluxo de renda e gastos devido a um evento imprevisto. Na maior parte das vezes, o uso do fundo de emergência é associado a um evento pessoal negativo. Por isso, poder contar com ele pode ser um apoio psicológico importante em uma fase da vida em que as coisas não vão muito bem. Imagine se, além de enfrentar um problema, você ainda tiver de fazer uma dívida enorme para resolvê-lo. É por essa e outras razões que pensar com cuidado nos gastos e planejar as finanças para o futuro, mesmo que no curto prazo, não pode ser dissociado de nossa felicidade e tranquilidade emocional. Alguns detalhes que parecem simples, como a formação de um fundo, podem ser um apoio essencial para aquele momento da vida mais nebuloso em que pensar em finanças estará longe de suas prioridades. Sugiro também que o fundo de emergência possa ser usado no futuro próximo, na cobertura de um gasto que seja esperado ou cíclico, desde que esse montante possa ser rapidamente devolvido ao fundo. Eu não vejo problemas em usá-lo, por exemplo, para aquele período do ano, como em janeiro, quando contas, impostos e matrículas se acumulam, ultrapassando os gastos fixos médios do restante do ano. Esses períodos de maiores gastos são sazonais, mas são esperados. Mesmo assim, é bem comum escutar amigos, parentes e conhecidos reclamando que os gastos feitos no Natal viraram uma bola de neve junto com as contas de janeiro. Dezenas de reportagens nessa época do ano mostram como famílias se endividam para equilibrar as contas, fazem cortes drásticos no consumo e têm dificuldades de lidar com os vários reajustes de preços pagos por serviços que pipocam no orçamento. Que tal, no ano que vem, estar preparado para tudo isso? O que um fundo de emergência pode cobrir? Gastos com remédios e tratamentos para um problema grave de saúde. Nem sempre tudo é coberto pelo plano de saúde. Pagamento de danos ou sinistro de automóvel em caso de acidente. Período de desemprego ou redução drástica de renda. Pedido de ajuda familiar inesperado. Taxas e impostos a serem pagos no início do ano. Pandemia. Entenderemos mais sobre investimentos na próxima etapa desse livro, na qual trato com mais profundidade as diversas opções para fazer seu dinheiro trabalhar por você. Neste ponto da formação do fundo de reserva, porém, é importante que você comece a estudar aplicações que rendam melhor que a poupança. Se estamos falando de dinheiro que precisa ter liquidez e seja resgatável, encolhemos um pouco o leque de opções que pagam bons juros. Mesmo assim, é possível fazer com que o dinheiro, pelo menos, ofereça taxas acima da inflação real. Citaria algumas das opções disponíveis para sua reserva de emergência. Tesouro Direto Tesouro Selic O Tesouro Direto é um programa de investimentos que foi criado pelo Tesouro Nacional em parceria com a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, CBLC, que realiza a venda de títulos públicos para pessoas físicas. O objetivo desses ativos é captar recursos para o financiamento da dívida pública, assim como provisionar atividades de saúde, segurança e educação promovidas pelo governo federal. Em outras palavras, é como se você emprestasse dinheiro ao governo, com a garantia de receber o que investiu de volta ao fim do contrato. São oferecidas à população algumas variantes de títulos do Tesouro, incluindo papéis com taxas pré-fixadas, opções com pagamentos semestrais e rendimentos que podem estar atrelados tanto à taxa de juros básica, a SELIC, quanto a outros índices, como o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA. Para o fundo de emergência, o mais indicado é o Tesouro SELIC, já que o valor de mercado desse título apresenta baixa volatilidade, evitando perdas no caso de venda antecipada. Como os títulos são pós-fixados, possuem uma volatilidade geralmente muito baixa e o Tesouro Direto faz a recompra em todo dia útil, o que é bem conveniente em caso de necessidade imediata de resgate de dinheiro. Além disso, pelo fato de um empréstimo estar sendo feito para um país e não para uma instituição financeira, a chance de calote é baixa. Afinal, qual é a probabilidade de uma nação falir e não cumprir com o seu dever de pagamento? É bem baixa. Por essas razões, o Tesouro Direto é aconselhado para quem possui um perfil mais conservador e para aqueles que não sabem ainda quando precisarão realizar um resgate. sobre ele incidirão ainda apenas 0,25% de taxa de custódia cobrada pela Bolsa de Valores para os serviços de guarda dos títulos, informações e movimentações dos saldos e taxas da sua corretora, lembrando que muitas instituições não cobram por esse serviço. Também recai sobre o dinheiro aplicado no Tesouro Direto a cobrança de imposto de renda IR, regressivo. Assim como em todos os investimentos de renda fixa, o imposto de renda diminui à medida que se deixa o dinheiro guardado por mais dias. A taxa fica em 22,5% para o que for resgatado em até 180 dias, mas cai para apenas 15% para resgates acima de 720 dias. Lembre-se, a regra do IR é válida para todos os investimentos de renda fixa, ou seja, quem resgatar dinheiro antes de seis meses de aplicação vai sempre pagar uma parcela maior de imposto sobre seus rendimentos. Para pagar um IR de apenas 15%, o investimento em renda fixa deve ser mantido por, no mínimo, dois anos. O fundo de emergência muitas vezes será requisitado antes disso, mas um bom investimento garante rentabilidade mesmo diante de um IR um pouco maior. Imaginemos duas situações em que você investe R$ 5.000 a uma taxa de juros anual de 7%. Na primeira, você resgata a aplicação em cinco meses e recebe um valor líquido de R$ 5.110. Na segunda, em dois anos, pagará apenas 15% sobre o rendimento, ficando com R$ 5.615. Fundos de renda fixa referenciados DI. Fundos DI. Conhecidos como o arroz com feijão do mercado, são fundos de renda fixa de baixíssimo risco, totalmente ou quase em sua totalidade, atrelados aos títulos públicos federais. Contam com liquidez diária e permitem que recursos possam ser sacados a qualquer momento. Muitos fundos DI permitem aplicações de baixo valor inicial, o que é importante para investidores que estão começando a investir ou para aqueles que querem fazer aportes adicionais constantes. São divididos em dois tipos. Fundo de renda fixa baixa duração soberano, que aplica 100% do seu investimento em títulos públicos federais, como o Tesouro Direto, e fundo de renda fixa baixa duração grau de investimento. Ao menos 80% das aplicações são feitas em títulos públicos associados à Selic. O grande chamariz dos fundos DI é que a rentabilidade deles tem como meta acompanhar as taxas do Certificado de Depósito Interbancário, o CDI, que, por sua vez, é o índice utilizado pelos bancos para realizar empréstimos entre si. O CDI é uma taxa que caminha muito próximo à variação da Selic, com frequência apenas cerca de 0,2% abaixo dela, protegendo o patrimônio dos investidores no longo prazo. Como você deve ter notado, os fundos DI são compostos por ativos do Tesouro Direto. E por que, então, valeria a pena investir em um fundo DI em vez de aplicar diretamente no Tesouro? Como explicado na tabela anterior, os fundos grau de investimento não aplicam 100% dos recursos no Tesouro, e a eles é permitida uma diversificação minimamente maior, porém, atrelada a títulos bem seguros. Com um leque maior de opções para investir, alguns desses fundos conseguem atingir uma rentabilidade total acima do Tesouro Selic, e é nessa situação que podem se tornar mais vantajosos. Para que seja rentável optar pelo fundo e não pela aplicação direta em títulos, geralmente é preciso que o fundo DI pague ao menos 95% da taxa do CDI. Isso porque a rentabilidade dos fundos, apresentada nas chamadas lâminas por seu gerente ou corretor, deve ser líquida, descontadas todas as taxas. Já sobre o Tesouro Selic, sempre vai recair aquela taxa de 0,25% cobrada pela Bolsa, além de uma eventual taxa cobrada pelo agente de custódia, que nos bancos comerciais, aquele em que você tem conta corrente, costuma ser de 0,45%. Em números, podemos comparar dois investimentos de R$ 10 mil, um no Tesouro Direto e outro em um fundo DI que paga 95% do CDI. Fazendo as contas, eles trazem rendimentos bem semelhantes, com diferença de algumas poucas centenas de reais, mesmo sinalizados ao longo de 10 e até 15 anos. As tomadas de decisões de investimentos não podem ser feitas sem um pequeno estudo anterior. Como os fundos DI são oferecidos por instituições financeiras, é preciso avaliar atentamente se as taxas de administração cobradas deixam a rentabilidade final competitiva em comparação a outras aplicações. Outro ponto a ser questionado é se a instituição cobra uma pequena taxa sobre cada nova aplicação feita, conhecida no mercado financeiro como taxa de carregamento. Pense que, caso você planeje aplicar todos os meses pequenas quantias em fundos DI, a taxa de carregamento pode ser uma pedrinha no sapato, pois ela torna muito mais vantajoso fazer aportes maiores e menos frequentes. Outro ponto de atenção é que geralmente os fundos DI oferecidos pelos grandes bancos comerciais cobram taxas maiores de quem investe menos, o que pesa e muito na rentabilidade final do investimento. Ou seja, não confie em uma única lâmina enviada pelo seu gerente ou agente financeiro. Peça a ele o rendimento de todos os fundos oferecidos pela instituição. Faça as contas e não deixe que decidam por você onde é melhor aplicar seu próprio dinheiro. Certificado de depósito bancário CDB O CDB é um dos investimentos em renda fixa mais populares do mercado. Ele representa um título, daí vem o nome Certificado de Renda Fixa emitido pelos bancos para captar dinheiro que será devolvido a você no fim do contrato acrescido de juros. Para entender como o CDB funciona, é preciso compreender como os bancos trabalham e conseguem garantir lucro. De maneira simplificada, toda instituição financeira utiliza o dinheiro de seus clientes depositado em conta corrente em uma outra série de serviços, como em um empréstimo a uma terceira pessoa ou empresa. O banco trabalha com o dinheiro do cliente enquanto o mantém sob sua posse e, em troca, garante devolvê-lo integralmente assim que ele for requisitado. Como é de se esperar, o banco não pode utilizar o dinheiro de seus clientes de forma ilimitada, pois isso geraria um risco enorme de quebra do sistema. Já imaginou se um banco sofre calote em diversos empréstimos e não pode entregar papel-moeda a um cliente que está sacando o próprio dinheiro em um caixa? Como o Banco Central controla o limite de utilização dos débitos em conta corrente, os bancos não remuneram seus clientes sobre esses empréstimos que ele realiza com todo o dinheiro que está depositado em seu poder. Para obter outras fontes de recursos, os bancos podem oferecer um acordo de depósito a prazo via CDBs, em que ele combina com o cliente uma taxa de juros a ser paga pré ou pós-fixada. Esse é um tipo de contrato bem seguro quando realizado com aportes de até 250 mil reais, que é o teto coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito, FGC, instituição criada em 1995, por uma resolução do Conselho Monetário Nacional, o CMN. A entidade administra mecanismos de proteção a titulares de créditos contra instituições financeiras e cobre o calote sofrido por clientes em alguns tipos de operações, incluindo os CDBs. Dessa forma, basta que o aplicador não ultrapasse esse limite de aporte em cada instituição para ter proteção garantida. Nada impede que você tenha, por exemplo, 200 mil reais em um banco e 150 mil reais em outro, garantindo, assim, pagamento integral de todo o seu capital, mesmo em caso de quebra das duas instituições. Sendo assim, no CDB pré-fixado, você conhece exatamente o valor que vai receber no vencimento. Se o contrato foi fechado com uma taxa pré-fixada de 12% ao ano, significa que sua rentabilidade será de exatamente 12%, sem surpresas. Já no CDB pós-fixado, não é possível determinar exatamente quanto você vai receber, já que o valor varia de acordo com o indexador combinado. O indexador é uma porcentagem estabelecida com base em um índice, no caso, o CDI. Em geral, uma porcentagem do CDI é usada como base para o CDB. Assim, se um banco lhe oferecer um CDB que pague 95% do CDI e o CDI for de 10% ao ano, seu CDB vai render, no total, 9,5% ao ano. A porcentagem do CDI oferecida varia de acordo com alguns fatores. Um deles é o tamanho do banco. Grandes bancos comerciais oferecem parcelas menores do CDI, pois eles têm muitos clientes e não precisam se esforçar para obter recursos. As instituições de pequeno e médio porte, por outro lado, oferecem remunerações maiores para captar mais dinheiro e atrair investidores. Você pode comprar títulos emitidos por esses bancos sem precisar abrir uma conta neles, pois a transação pode ser feita por meio de uma corretora de valores. O prazo e a liquidez também influenciam no rendimento. Títulos com vencimentos mais distantes e que não permitem o resgate antes dessa data, geralmente oferecem remunerações maiores que aqueles de prazo mais curto e liquidez diária. Por fim, é importante notar que o valor investido deve ser considerado, pois há CDBs que oferecem porcentagens maiores, mas exigem em contrapartida a aplicação de quantias elevadas. Na maior parte das vezes, o CDB é uma alternativa com rentabilidade bem melhor do que a poupança, mesmo que sobre ele recaia a cobrança de imposto de renda. Com uma conta em corretora, é possível que você tenha acesso a CDBs de várias instituições, com diferentes rentabilidades e prazos entre eles. Caso queira obter um CDB do banco em que possui conta corrente, você terá que analisar as diferentes opções de CDB por conta própria. Agora, vamos fazer umas comparações práticas. Investindo R$ 5.000 por um período de três anos, um CDB do banco Inter, com liquidez diária e que paga 101% do CDI, retornaria R$ 5.800. Já um CDB do banco PAN, que paga 119% do CDI, devolveria pouco mais de R$ 6.000, contando o imposto de renda. A poupança, que é isenta de imposto para esse valor, te daria R$ 5.700. Ou seja, a poupança perde em rendimentos tanto para o CDB de liquidez diária quanto para o de maior prazo. mais do que sair correndo para aplicar seu dinheiro após ver essas opções, o importante num primeiro momento é entender que o fundo de emergência deve ser formado com o dinheiro pronto para ser resgatado a qualquer momento. Ele deve ser algo simples, não focado na maior rentabilidade. Um alerta importante e sempre válido é saber que a economia de países em desenvolvimento, como o Brasil, não costuma ser estável e passa por turbulências difíceis de serem previstas. Regras e valor de taxas propostas pela política econômica tendem a mudar de tempos em tempos. É sempre relevante racionalizar todo tipo de aporte e verificar quais regras, rendimentos e perspectivas estão válidos para cada investimento no momento em que eles estão sendo realizados. O canal O Primo Rico traz atualizações semanais sobre investimentos, investimentos mas vale falar com a corretora em que seu dinheiro está aplicado, verificar com cautela os serviços e produtos oferecidos pelo gerente do banco, além de conferir sites especializados em checar as notícias econômicas publicadas pela mídia em geral. Fundo de emergência formado agora é continuar mantendo pelo menos 30% da renda mensal focada nos investimentos, que agora podem ser muito mais diversificados e contar com taxas de retorno ainda melhores. Nessa etapa entra a renda variável e o pensamento focado no futuro. Confira a tabela do milhão e compare o valor que você tem hoje disponível para aplicar em seus investimentos, pois eles podem mostrar em quanto tempo você poderá atingir seu objetivo. Não existe um momento ideal para aguardar. Quanto mais cedo, melhor. Se você acha que alcançar essa meta está muito mais longe do que imagina, refaça seu orçamento e estruture planos para aumentar receitas. Se você não é mais tão jovem e tempo não é uma opção, reflita-se realmente vale a pena correr mais riscos para aumentar a rentabilidade de seus aportes, pois pode ser muito difícil depois recuperar o que foi perdido. Tempo e rentabilidade juntos serão seus grandes companheiros de agora em diante. A verdade é que gastar dinheiro é muito bom, mas gastar quando se tem dinheiro é muito melhor. As pessoas empobrecem muito mais pela falta de conhecimento do que pela falta de dinheiro. Pessoas que enriquecem dominam informações sobre investimentos, negócios e sabem que precisam construir ativos e itens que lhes gerem rendimentos. não apenas gastos. Na cultura de nosso país, no entanto, a noção sobre riqueza e investimentos vem sendo há muito tempo ensinada e discutida de maneira distorcida, gerando crenças infundadas sobre acúmulo de patrimônio. Esses erros, repetidos geração após geração, criam pessoas endividadas, que não conseguem destinar nenhuma parte do que ganham para investimentos. um exemplo claro dessa distorção é o que diz o famoso ditado quem casa quer casa. Ele reflete um estilo de vida voltado à posse, que nem sempre se reflete em um aproveitamento adequado das receitas daquela família. E o resultado? Um futuro engessado em dívidas. A verdade é que muitos vivem apenas antecipando sonhos e acabam não desfrutando deles no momento correto. E mais importante com total tranquilidade. Com certeza você conhece alguém que assim que começou a vida profissional tinha o sonho de ter uma casa própria e fez disso seu foco principal sem antes estudar a melhor forma de fazê-lo. Em poucos anos não bastava mais para esse indivíduo ter somente a casa pois também queria fazer uma grande festa de casamento e para fechar o ano por que não fazer natural que o tamanho da nossa carteira seja menor do que os nossos sonhos pela falta de aprendizado de finanças e questões culturais o brasileiro se acostuma a achar normal parcelar tudo e não colocar na ponta do lápis os custos desse hábito o problema é que essa falta de conhecimento sobre finanças mesclada com apelo emocional de certas compras faz com que milhares de brasileiros tomem decisões de altíssimo impacto financeiro muitas vezes sem reflexão alguma algumas delas são fazer aquela viagem dos sonhos comprar um carro novo e financiado ter filhos sem planejamento familiar adequado financiar a maior parte de um imóvel e aí chegamos a um ponto fundamental desse livro como falei antes não é cortando um cafezinho que você chegará ao milhão mas financiar mais de 50% de um imóvel ou um carro inteiro pode sim postergar em muito esse resultado se utilizar o capital de terceiros para grandes compras for um hábito recorrente então a vontade de acumular patrimônio pode ser apenas uma ilusão pois a maior parte da renda dessa pessoa estará sempre ocupada com pagamento de juros e não no recebimento o raciocínio é simples nenhuma empresa ou instituição coloca um bem em suas mãos ou empresta dinheiro porque é boazinha a moeda de troca são sempre os juros e pagar os juros é o que distingue os ricos dos pobres o pobre paga os recebe a verdade porém é que não há uma resposta única e simples para cada decisão financeira tomada como falamos anteriormente esse livro não pretende passar uma receita pronta para riqueza até porque ela não existe nem ditar o que é prioridade para você mas vou ajudar você estimulando um raciocínio mais realista antes de cada escolha evitando que o puro apelo consumista seja seu guia o tempo todo é comum ouvirmos de diversos especialistas conclusões superficiais e que não correspondem à realidade de todas as pessoas uma das coisas mais faladas por exemplo é que é mais vantajoso alugar um apartamento e investir o excedente da parcela do financiamento do que partir para um empréstimo de longo prazo mas será que isso é válido para todos os casos com alguns números em mãos veremos que isso nem sempre faz sentido algumas variáveis podem ser fundamentais para a decisão entre alugar ou financiar e nessa escolha pesa muito o valor do imóvel quanto mais caro ele for a tendência de manter o aluguel aumenta isso porque além de um apartamento menor ser proporcionalmente mais caro comparado a um apartamento maior o poder dos juros compostos com uma dívida muito grande é perturbador uma coisa é financiar 200 mil reais em 30 anos outra bem diferente é financiar 600 mil reais outra realidade é que dependendo da entrada ser dada a parcela do financiamento pode ser menor que o valor do aluguel nesse cenário se a pessoa não possui excelente de capital para continuar investindo apostar na casa própria pode ser uma decisão financeira mais sábia do que se manter no aluguel podemos partir por exemplo prático com números mas rapidamente ficará claro que saber qual é a melhor decisão a ser tomada é algo muito pessoal imaginemos que para compra de um imóvel de padrão médio na cidade de São Paulo com preço de 700 mil reais um sujeito analisa as melhores opções de investimento por ser novo até 80% do valor pode ser financiado em 30 anos caso opte por morar de aluguel em prédio semelhante o valor a ser pago seria de 3 mil reais mensais consideramos o empréstimo imobiliário feito com a tabela saque que é aquela em que as parcelas diminuem de valor de valor ao longo do tempo de custo total de 0,9% ao mês a rentabilidade do investimento nessa comparação foi bem conservadora de apenas 0,55% e se refere ao rendimento ganho caso o dinheiro fosse aplicado e não gasto com a compra do imóvel foram ainda estimadas algumas variáveis como o índice de atualização do imóvel que é uma referência de mercado para valorização do imóvel ao longo do tempo além do reajuste do aluguel nos primeiros dez meses comparando a compra do imóvel com o aluguel a parcela de financiamento é muito maior superando 6.500 reais já o aluguel de 3.000 reais poderia ser facilmente pago com os rendimentos alcançados como 140.000 que foram aplicados e não gastos com uma entrada porém ao analisarmos a tabela progressiva dessas comparações notamos que as coisas começam a mudar a partir do décimo ano nesse ponto considerando a inflação de aluguel o valor da parcela paga e o aluguel se igualam pois as parcelas do financiamento já estão consideravelmente menores assim passa a ser necessário na teoria retirar dinheiro dos investimentos para quitar o aluguel o mais curioso no entanto é ver que o investidor que começou poupando os 140.000 reais da entrada e continuou aplicando o excedente da parcela do financiamento não realizado teria acumulado 623.000 reais ao chegar com disciplina ao mês 120 enquanto isso quem optou por comprar o imóvel teria uma propriedade de valor atualizado de 907.000 reais caso não houvesse crises no setor imobiliário ao longo do tempo mas um saldo devedor ainda de 357.000 reais além da dívida a ser paga nos próximos 20 anos o financiamento acaba muitas vezes engessando a família e fazendo com que ela perca oportunidades somem-se a isso a depreciação do imóvel no caso do aluguel quem paga os consertos e melhorias necessárias é o dono e a falta de mobilidade ao comprar um apartamento quem garante que em 30 anos você vai continuar querendo morar no mesmo local por outro lado pode ser que quem tenha optado pelo financiamento o tenha feito sabendo que não é uma pessoa cautelosa com os gastos é comum escutar de algumas pessoas que elas preferem ter uma conta fixa a pagar no caso o financiamento para garantir que conseguirão juntar algum patrimônio no longo prazo fazendo as contas pode até ser que financiar o apartamento não seja bom mas se alguém acha improvável conseguir investir mês após mês por anos o excedente que seria usado em uma parcela quem pode alegar que decidir pelo financiamento foi errado melhor pagar juros e terminar o fim do período com o imóvel do que permanecer no aluguel sem disciplina alguma para investir agora vamos usar os mesmos dados mas nos baseando em um rendimento melhor de 1% ao mês esse percentual maior seria possível com uma mescla de ativos diferentes incluindo renda variável a diferença é assustadora no décimo ano enquanto a estimativa do financiamento permanece igual o dinheiro no bolso do investidor se multiplica ultrapassando a barreira de 1 milhão nessa fase ou seja teria poupado um valor maior que o imóvel com uma renda que lhe permite pagar um aluguel mais caro sem deixar seu patrimônio diminuir seguindo essa lógica considerando o rendimento de 1% ao fim de 30 anos o resultado seria o seguinte quem comprou a casa pagou 1 milhão e 400 mil reais em prestações e terminou com um patrimônio aproximado de 1 milhão e 400 mil reais quem ficou no aluguel pagou mais de 2 milhões de reais em aluguéis mas termina o período com 7 milhões de reais no bolso é isso mesmo enquanto quem comprou manteve-se endividado por 30 anos pagou milhares de reais em juros e garantiu um imóvel ao fim estimado em 1,4 milhão de reais quem investiu teria o equivalente a 5 desses imóveis num total de 7,6 milhões de reais e aí fica de novo a pergunta de qual lado dos juros você gostaria de estar do que paga ou do que recebe e é assim que percebemos que comprar um imóvel não se trata apenas de realizar o sonho da casa própria é o tipo de decisão que pode separar literalmente uma pessoa comum de um milionário o mesmo raciocínio vale para diversas outras compras de alto impacto financeiro que citamos quando é a instituição financeira que recebe os juros ela enriquece não você aqui deixo um adendo como os cálculos envolvem diversas variáveis e juros compostos é necessário que o investidor construa uma planilha com as variáveis disponíveis e faça o cálculo dos juros compostos para a operação que está imaginando com uma rápida pesquisa na internet é possível encontrar diversos modelos gratuitos semelhantes a esse exercício que acabei de fazer comparando o custo do financiamento com seu potencial de investimentos é por isso que a compra de um carro financiado por exemplo com certeza nunca vai valer a pena diante da possibilidade de utilizar transporte público e poupar o valor para uma compra à vista carros carros exigem manutenção periódica e terão seu valor de venda diminuído com o passar do tempo além disso demandam gastos com combustível taxas e impostos carro não é ativo nem patrimônio é gasto puro e deve ser visto sempre como um passivo dentro do seu orçamento mesmo diante do custo de manter um carro a realidade é que o brasileiro médio adora esse tipo de bem e de acordo com diversas pesquisas faz uma relação direta entre um bom carro e status esse apego emocional a um passivo faz com que o tempo de troca de carro no país seja de apenas 1,7 ano enquanto nos Estados Unidos é de 3,1 anos e no Reino Unido de 3 anos e meio aproveitando essa vontade de gastar do consumidor brasileiro algumas montadoras instaladas no país criaram inclusive sistemas de financiamento com a meta de fidelizar seus clientes o chamariz para o consumidor é uma entrada menor atrelada a uma espécie de garantia de recompra do carro usado no fim de um período desde que a venda seja feita para a aquisição de um novo carro na mesma loja caso o cliente não queira trocar de carro e embarcar em um novo financiamento ele é obrigado a pagar mais algumas parcelas chamadas de residual as condições oferecidas se friamente analisadas parecem uma sentença de prisão perpétua ao endividamento veja uma simulação publicada no jornal Folha de São Paulo em 2018 aproximarei os valores a seguir mas um carro novo era oferecido por cerca de R$ 63 mil com entrada de R$ 19 mil e 30 parcelas fixas de R$ 1.200 no fim do período a concessionária oferecia ainda duas opções que o cliente adquirisse um novo carro e fizesse um novo financiamento com a mesma montadora recebendo pelo seu carro cerca de 85% da tabela FIP ou que ele pagasse valores residuais por um ano com parcelas mensais de quase R$ 2 mil ao mês dessa forma o consumidor assume uma nova dívida ou paga um total de R$ 78 mil pelo carro que à vista teria custado um pouco menos de R$ 63 mil se considerarmos ainda uma depreciação de cerca de 10% ao ano esse ativo no fim de 42 meses valeria apenas R$ 45 mil pense que existem determinados bens que pedem valor todo ano o carro se enquadra nessa categoria geralmente ele perde de 10% a 15% ao ano de seu valor total se em vez de comprar o carro e pagar juros nós tivéssemos feito exatamente o inverso ou seja investido os R$ 19 mil passado 30 meses aplicando o valor da parcela todos os meses e depois por mais 12 meses os R$ 1.900 das parcelas residuais teríamos R$ 95 mil no bolso a escolha é sua um carro financiado valendo R$ 45 mil no fim de 3 anos e meio ou investimento de R$ 95 mil na mão nesse exemplo de financiamento casado com a recompra as condições para a venda do usado para a loja ainda são rígidas exigindo quilometragem e revisões dentro do prazo sempre em concessionárias entre outros vendo dessa forma é difícil entender porque alguém entraria nesse tipo de enrascada mas a mesma matéria mostra o banco de uma montadora comemorando que esse tipo de contrato passou de uma participação de 45% dos financiamentos realizados entre fevereiro e abril de 2017 para 60% em dezembro do mesmo ano evitar a antecipação do sonho é válido para todas as compras de alto valor realizadas assim como o carro novo uma viagem internacional por ano pode consumir uma parte considerável do seu orçamento ainda mais se for parcelada com juros você merece beijar todo ano mas esse hábito pode se tornar um ciclo sem fim de pagamentos mas como ser feliz no presente e de alguma forma usufruir do esforço de ter de trabalhar todos os dias é para isso que servem aqueles 10% da sua renda que devem ser separados para serem torrados é nesse tipo de gasto que eles devem entrar em ação sempre aliados aos seus gastos essenciais e a receita para investimento para que seu caminho rumo ao milhão não fique comprometido a verdade é que nem tudo na vida pode ser decidido apenas com uma calculadora na mão alguns grandes gastos entram em uma seara mais subjetiva e são bastante difíceis de serem ponderados de forma apenas racional entram nessa categoria viagens uma festa de casamento para muitos convidados e até mesmo a decisão de ter filhos uma viagem ao exterior pode ser preparada com bastante antecedência para evitar o custo de parcelas uma festa de casamento pode manter um orçamento apertado um bebê pode ser planejado para um momento de vida financeira mais tranquila a conta é simples caso você deseje ter mais capital para gastar com algo terá que cortar despesas fixas e essenciais ou começar a ganhar mais o melhor modelo de orçamento para sua renda será sempre aquele que você mesmo aprendeu a construir encontrar o equilíbrio entre seus gastos investimentos e prazer pode ser difícil mas um rápido checklist pode ser feito antes de toda a compra e auxiliar na sua tomada de decisão pense nas perguntas que irei fazer agora de que lado estão os juros do seu ou do banco você está antecipando um sonho que pode ser usufruído com mais tranquilidade no futuro com essa decisão conseguirá manter sua meta de investir pelo menos 30% da renda todos os meses a motivação para esse gasto é realmente importante para você ou apenas um ato consumista avalie o gasto e espere alguns dias para reavaliá-lo pondere se será necessário utilizar o cheque especial ou pagar juros altos pode ser que em pouco tempo seu impulso tenha diminuído e você nem considere mais o gasto tão importante acredite a pressa não é só inimiga da perfeição mas do seu bolso também e assim fechamos o primeiro pilar proposto por esse livro que é o de aprender a raciocinar sobre os gastos a partir de agora você entende como o poder dos juros joga contra ou a seu favor sabe da importância de racionalizar seu orçamento e repensar seus impulsos consumistas uma vez que ter dinheiro e exibir bens e luxos não é necessariamente sinônimo de riqueza seu salário pode ser mais alto que o dos seus amigos sua renda pode ser suficiente para ter um bom padrão de vida se comparado a maioria dos brasileiros não importa quanto entra se a saída de capital ao longo do tempo for maior e o saldo for negativo tenho de lhe avisar você não é rico se você sonha com um salário maior pensando apenas no carro bonito nas viagens de luxo para apostar nas redes sociais no consumismo desenfreado e ao conseguir uma promoção automaticamente aumenta seu padrão de vida sem pensar no futuro você provavelmente também não será rico o dinheiro junto com a ostentação pode ser apenas uma máscara da riqueza se for desperdiçado mal aplicado e não der garantias para o futuro quem esbanja não necessariamente tem uma conta bancária sólida e está preparado para todo tipo de eventualidade assim como usar uma máscara de super-herói no carnaval não lhe dá poderes de verdade ter dinheiro não o tornará rico enquanto você construir com ele apenas alicerces para a pobreza e agora primo vamos investir? Pilar 2 investir melhor e agora iniciamos a segunda parte do meu livro o pilar 2 que eu chamei de investir melhor realizando projeções realistas existe um comportamento comum a todas as pessoas que pretendem começar a investir ao decidirem se vale a pena aportar recursos em uma determinada aplicação olham primeiro para o rendimento se ele for satisfatório passam para a próxima etapa a de verificar outras condições caso contrário a aplicação é desconsiderada esse comportamento é errado por diversos motivos mas existe uma falha principal nele a de execução isso porque para descobrirmos se o rendimento de uma aplicação é satisfatório ou não temos que recorrer a uma projeção só que poucos sabem fazer projeções realistas a maioria das planilhas e cálculos acaba sendo muito mal utilizada e oportunidades que às vezes não são ruins são abandonadas por simples erros de conta há uma maneira de comparar diferentes aplicações no mercado financeiro que carinhosamente apelidei de triângulo de negro não inventei a teoria mas é a fórmula que encontrei para simplificar a avaliação de aplicações no mercado financeiro o triângulo de negro considera que todo investimento deve ser observado em três pontas a do risco a da liquidez e a do rendimento as três pontas apresentam uma relação muito íntima se uma aplicação é arriscada para o investidor esse risco que será tomado deve ser convertido em um prêmio nas demais pontas do triângulo é preciso ganhar algo com o que está na ponta oposta do que se escolhe é o que vemos por exemplo no mercado de ações quando o investidor decide entrar na bolsa de valores o risco da operação é muito maior por ter de lidar com as oscilações de preços e o desempenho das empresas de capital aberto todavia esse risco maior é compensado por maiores possibilidades de ganhos no período de 1995 a 2018 por exemplo enquanto o CDI rendeu aproximadamente 9,35% ao ano em retornos reais ajustado pela inflação a ação da Ambev devolveu ao seu acionista 18,12% ao ano agora podemos pensar em outro exemplo focando a liquidez os CDBs encontramos no mercado CDBs de uma mesma instituição mas com prazos diferentes por serem da mesma instituição o risco de crédito é sempre o mesmo mas a mudança de liquidez também interfere no rendimento da aplicação em um exemplo rápido comparei dois CDBs oferecidos pela mesma instituição o banco PAN enquanto um vence em 365 dias o outro termina em 1096 dias essa diferença de vencimento por sua vez foi compensada pelo rendimento da aplicação mais longa que é de 119% do CDI enquanto a mais curta é de 100% do CDI imagine que você tenha dinheiro aplicado no banco e pode resgatá-la a qualquer momento seu ganho hipotético é de 10% ao ano se seu gerente propuser travar essa aplicação por 10 anos o que você vai fazer? resgatar ou continuar com a aplicação? depende se ele te oferecer uma taxa maior para compensar esse benefício de resgate imediato que você não terá mais você pode cogitar deixar seu dinheiro aí por isso a ideia do triângulo de negro é simples na hora de analisar suas aplicações faça uma comparação entre as aplicações disponíveis e veja qual faz mais sentido de acordo com o prêmio que elas oferecem se no exemplo anterior os dois CDBs tivessem a mesma rentabilidade a melhor opção claramente seria o CDB com maior liquidez ou seja com a menor data de vencimento isso porque você teria acesso mais rápido ao seu investimento sem nenhuma contraparte se comparado ao CDB de maior data de vencimento para efeitos de comparação sempre avalie algum título público também preferencialmente o Tesouro Selic já que teoricamente ele é o mais seguro do Brasil se entre o Tesouro Selic e um CDB não houver um prêmio que justifique o seu risco maior na operação você deve optar pelo de menor risco o Tesouro Selic calcular corretamente faz a diferença errar décimos da inflação ou se esquecer de contabilizar o imposto de renda na projeção pode fazer você tomar uma decisão fora da realidade podemos ir um pouco além e notaremos que apesar de alguns até se lembrarem de adicionar essas variáveis não sabem como calculá-las da forma correta presenciei muitos casos em que por exemplo investidores descontaram a inflação de um período apenas subtraindo a taxa de inflação da taxa de juros nominal isso está errado pois a taxa de juros real líquida representa rentabilidade bruta descontando-se o imposto de renda e a inflação no entanto a versão incorreta da conta é o que compartilham na internet em livros no trabalho e entre amigos em um investimento de 200 meses com valor inicial de mil reais e aportes mensais de 500 reais podemos perceber que se desconsiderarmos a inflação o valor final do meu investimento seria de 274 mil reais contando o imposto de renda o que é muito mais do que os 169 mil que na realidade obteríamos fazendo o cálculo correto se você for do tipo que nunca gostou de números nem de fazer contas esta pode ser uma boa hora para mudar de ideia deixarei no material de apoio deste audiolivro as fórmulas exatas para cálculo da taxa real de juros e a taxa real mensal de juros lembre-se de que depois de fazer a conta é preciso também se considerar a porcentagem relacionada ao imposto de renda sempre lembrando que ele incide apenas sobre o rendimento da aplicação não sobre o montante total eis os principais erros cometidos pelas pessoas ao fazer projeções 1 considerar que a taxa de rentabilidade hoje será mantida para os próximos 10, 20 ou 30 anos embora geralmente ela mude quase sempre para pior 2 não considerar o imposto de renda no fim 3 descontar a inflação da taxa de rentabilidade com uma subtração simples às vezes pode parecer sedutor projetar seus investimentos para 30 anos sem considerar a inflação e o imposto de renda usando esse nosso exemplo a diferença no fim seria de quase 1 milhão de reais mas não se deixe enganar quem te vende uma projeção calculada de maneira negligente não estará no mercado daqui a 30 anos nunca se esqueça de que o dinheiro é seu e o maior interessado em ver isso dar certo é você ninguém quer chegar lá na frente e descobrir que os planos feitos de forma meticulosa há 30 anos estavam com erros de cálculo ganhe tempo de vida certo dia um grande amigo e eu oferecemos uma mentoria para um grupo de cerca de 40 pessoas entre outras coisas falamos sobre investimentos quando terminei percebi que quem tivesse prestado bastante atenção no que eu falei não só sairia de lá podendo fazer seu dinheiro render mais mas também teria mais tempo para viver bem eu entendi que pensar sobre dinheiro é falar sobre tempo e o que se pode fazer com ele e vou explicar como cheguei a essa conclusão no começo falei sobre poupança afinal de contas mais da metade da população ainda investe nessa modalidade isso significa que 6 entre 10 pessoas que você conhece ainda mantém dinheiro guardado dessa forma em uma pequena lousa branca demonstrei para os participantes da roda como a poupança funciona em primeiro lugar é bom lembrar que existem dois tipos de poupança a antiga e a nova todos os aportes feitos até o dia 3 de maio de 2012 na poupança seguem a regra da poupança antiga e todos os aportes feitos de 4 de maio de 2012 em diante seguem as regras da poupança nova a poupança também usa em seus cálculos a TR a taxa referencial criada no período de pico inflacionário no início da década de 1990 e que até hoje guia ganhos da caderneta de poupança o fundo de garantia por tempo de serviço FGTS títulos públicos e alguns financiamentos imobiliários a diferença entre poupanças antigas e novas acontece quando a taxa selic está menor ou igual a 8,5% ao ano por exemplo se a taxa selic estiver em 10% ao ano o rendimento da poupança antiga e da poupança nova fica em 0,5% ao mês mais taxa referencial a TR ou seja 6,17% ao ano mais TR já se a taxa selic estiver em 6,5% ao ano a poupança antiga pagaria 6,17% ao ano mais TR e a nova 70% da selic mais TR ou seja 4,55% ao ano mais TR é importante notar nos exemplos que 1 o rendimento da poupança antiga é superior ao da poupança nova e a maioria das aplicações tradicionais ainda fixa especialmente quando a taxa de juros está muito baixa 2 a TR costuma ser muito baixa muitas vezes quase zero retomando minha breve apresentação para essa turma de mentoria apontei que naquele momento o rendimento anual da poupança estava na casa dos 4,55% e a inflação em 3,65% perguntei quanto dinheiro teríamos ao fim do ano se aplicássemos 100 mil reais na poupança e a resposta uníssona foi 104 mil e 500 reais afinal se aplicarmos o rendimento de 4,55% da poupança no ano sobre os 100 mil reais teremos esse resultado mas será que esse cálculo está correto? ele está correto e errado ao mesmo tempo matematicamente sim o saldo que aparecerá na conta no fim do ano será esse mesmo mas não terá o mesmo valor dos 104 mil e 500 reais projetados hoje se a inflação for de fato de 3,65% no ano significa que a variação média dos preços de produtos e serviços que consumimos será de 3,65% ou seja o que eu compro hoje com 100 mil reais precisará de 103 mil e 500 reais para ser comprado em 12 meses por isso meu ganho de fato será a diferença entre 104 mil e 500 reais e os 103 mil e 500 um ganho real de apenas cerca de mil reais no período ou de 0,9% ao ano ou 0,075% ao mês se aplicarmos 1 milhão de reais teremos um ganho anual de 9 mil a reação de todos foi de choque e descrença pois afinal de contas como daria para se aposentar ou fazer o dinheiro trabalhar para eles se o rendimento era tão baixo essa é a mesma pergunta que todos deveriam estar se fazendo já que boa parte dos poupadores brasileiros segue apenas aplicando na poupança todos os meses agora faça as contas 9 mil reais por ano representa uns 750 reais por mês dá para dizer que com 1 milhão de reais em conta você pode se aposentar com tranquilidade ficando apenas na poupança para começar a introduzir para esta turma novas possibilidades de investimentos apresentei a eles o tesouro direto falei dele a pouco quando tratamos do fundo de emergência ainda no pilar gastar bem e adiante teremos outros detalhes mas é importante entender que o tesouro direto apresenta diversas opções de títulos com características e objetivos diferentes o mais tradicional deles é o tesouro selic que é a aplicação mais conservadora do Brasil ele tem por característica um rendimento em linha com a taxa básica de juros do país a selic só que ao contrário do que a maioria sabe não existe apenas uma taxa selic não iremos entrar em muitos detalhes mas em termos gerais ela se divide em selic meta aquela estipulada pelo comitê de política monetária o copom e a selic over sempre um pouco menor obtida a partir do financiamento no mercado interbancário lastreado em títulos públicos o rendimento do tesouro direto selic se baseia na taxa over no dia da minha apresentação em junho de 2018 a selic meta estava em 6,5% e a selic over em 6,4% ora se o tesouro selic rende 100% da selic over então a rentabilidade no ano será de 6,4% de 6,5% diferente da poupança que tem isenção de imposto de renda para o investidor pessoa física até certo limite no tesouro direto existem descontos do imposto de renda conforme já apresentado no pilar 1 desse livro ou seja se o resgate for realizado depois de um ano seu IR será de 17,5% sobre o lucro isso significa que a rentabilidade de 6,4% bruta será de 5,28% líquida o ideal é que você resgate as aplicações de renda fixa sempre depois de dois anos para uma melhor otimização do IR por isso usarei 15% como referência para o cálculo o tesouro selic no exemplo teria um rendimento líquido de 5,44% ao ano se retirarmos a inflação de 3,65% no ano teremos então um rendimento real e líquido de 1,79% no ano arredondando para 1,8% a conclusão é que se na poupança o rendimento é de 0,9% ao ano real e líquido e no tesouro o rendimento é de 1,8% ao ano real e líquido a rentabilidade que conquisto em um ano no tesouro é muito próxima a encontrada em dois anos de poupança a cada 10 anos aplicando no tesouro tem um rendimento semelhante ao de 20 anos aplicando na poupança é esse o poder de aplicar melhor não é só dinheiro que ganhamos é tempo quanto antes melhor nunca é tarde para começar a investir melhor mas quanto mais tarde isso é feito mais caro fica se aposentar é como se você chegasse numa loja e tivesse dinheiro para pagar à vista quanto maior a entrada menores os juros e maior o desconto pense na sua aposentadoria como um produto que você financia quanto maior a entrada menores ficam as prestações no Brasil no Brasil há uma peculiaridade que pode ser benéfica a você dependendo de seu nível de maturidade como investidor há algum tempo não era necessário muito conhecimento mas apenas dinheiro disponível para investir bem pois as aplicações tinham barreiras de entrada maiores aos pequenos investidores hoje no entanto precisamos de informação pois é possível acessar uma gama imensa de produtos mesmo com poucos recursos quase nunca paramos para fazer conta mas vamos entender com uma analogia simples o que acontece se você viajar com a família e tiver de chegar até uma praia a 100 km de distância após percorrer os 100 km chegará ao seu destino mas e se errar o caminho vamos supor que ande 10 km na direção errada logo no começo da viagem você não vai ter de andar apenas 10 km a mais para corrigir a rota mas sim o dobro serão 10 km de erro e mais 10 km para voltar ao ponto zero e com o dinheiro é a mesma coisa em uma simulação simples se você investe 880 reais por mês de forma disciplinada chegará a 1 milhão de reais em 30 anos caso consiga uma taxa de 0,55% de rendimento ao mês mas o que acontece se você passar o primeiro ano apenas 1 em 30 anos sem aplicar os 880 reais mensais você vai ter deixado de aplicar 10.500 reais mas chegará ao fim do período com 924 mil reais ou seja por um ano de aplicação você abre mão de quase 80 mil reais no futuro e o que isso significa? que você deve começar a detejar esse é o preço do dinheiro no tempo tome cuidado não postergue sua decisão e comece agora se ainda não está convencido eu preciso então lhe contar mais sobre o CDI como falamos no primeiro capítulo o CDI é o certificado de depósito interbancário uma taxa muito importante para estabelecer um parâmetro aos rendimentos das aplicações de renda fixa quanto maior o CDI melhor para as aplicações de renda fixa pós-fixadas quanto mais alto ele for maior a rentabilidade das aplicações conservadoras aquelas que não exigem muito estudo lembrando que a taxa de juros pós-fixada só é conhecida no final da aplicação porque ela acompanha o movimento de alta ou baixa dos índices como o IPCA e a Selic há algumas décadas o CDI era absurdamente alto não precisávamos pesquisar muito pois qualquer aplicação de renda fixa fazia o capital dobrar muito rápido no passado demorávamos 4 anos para dobrar os rendimentos em renda fixa mas hoje são necessários quase 20 anos para ilustrar como era mais fácil dobrar o capital investido no passado comparei o que acontecia com o CDI em duas ocasiões em 1997 a taxa anualizada era de 41,17% ao ano o que exigiria 25 meses de aplicação para dobrarmos o capital já em 2017 a taxa foi de 6,99% ao ano exigindo que a aplicação ficasse ali por 124 meses para dobrar de valor em um gráfico que criei com dados do Instituto de Pesquisa Aplicada o IPEA ficou fácil ver que ela varia bastante mas está sempre em uma tendência de declínio isso significa que a cada mês o CDI está com rendimento menor e como isso impacta seu bolso simples hoje precisamos fazer um esforço maior para manter a rentabilidade de nossa carteira em patamares interessantes no passado qualquer CDB ruim de banco poderia nos prover mais de 1% de rentabilidade líquida ao mês hoje isso é raridade no mundo bancário ainda mais para aqueles clientes com menos de 1 milhão de reais em aplicação que acabam caindo no atendimento de varejo sempre com acesso às piores taxas antes de seguirmos explicarei com mais detalhes os tipos de contas disponíveis no mercado a conta varejo é aquela básica oferecida pelos bancos ao grande público sem separação por renda ou inclusão de atendimento com muita exclusividade é um estilo de conta que em teoria tenta ser mais prática e incentiva operações no ambiente online para esse perfil não são disponibilizadas assessoria financeira nem consultoria de investimentos de qualidade esse público muitas vezes recebe ofertas de produtos de baixa rentabilidade com taxas elevadas mesmo em sua versão mais simples ser correntista de algum banco no varejo pode garantir alguns benefícios como desconto em ingressos para o cinema teatro e restaurantes na grande maioria das vezes porém essas amenidades não justificam o valor de manutenção cobrado pelas instituições financeiras como as taxas são altíssimas esses clientes acabam por vezes sustentando os subsídios recebidos pelos clientes com maior patrimônio no banco já as contas premium são voltadas para o público com renda um pouco mais elevada a conta premium é para aquele cliente que não utiliza serviços apenas para pagar contas mas possui capital para começar a investir para esses clientes o banco já começa a oferecer alguns diferenciais como agências exclusivas sem filas café fresco e ligações diretas com o gerente exclusivo o serviço continua falho na oferta de produtos com taxas elevadas e um retorno aquém do que a conta exige de patrimônio para o cliente entre os privilégios está o acesso a taxas de juros um pouco menores até porque este perfil de cliente possui um patrimônio que dá mais garantias ao banco quando falamos da conta do estilo private essa é para poucos são oferecidas geralmente para quem tem pelo menos 5 milhões de reais de patrimônio o banco nesse caso se torna muito mais cuidadoso ao lidar com o cliente com oferta de investimentos realmente competitivos mesmo assim é preciso atenção é comum o cliente acreditar que sendo private encontrará taxas melhores que as de mercado mas o problema é que o banco lhe dará poucas opções de aplicações muitas vezes o que fideliza o cliente private são apenas os mimos como um cartão de crédito com um interessante conversor de pontos de programa de fidelidade e outros presentes como ingressos para a corrida de fórmula 1 pacotes especiais de viagens e participações em eventos ainda assim nessa categoria de atendimento existe um diferencial competitivo muito forte efeito manada quem nunca ao caminhar na rua se deparou com alguém olhando para cima observando algo que parece estar distante e instintivamente olhou para cima também para saber do que se tratava se a rua está movimentada pode ser que em poucos minutos um pequeno aglomerado de pessoas esteja olhando para cima mesmo sem fazer a mínima ideia do porquê talvez quem iniciou o gesto nem esteja mais ali para explicar o que estava acontecendo se você fez algo sem pensar muito bem no porquê apenas porque viu que outras pessoas estavam fazendo agiu sob o conhecido efeito manada é difícil em determinadas situações não ser influenciado por uma massa mesmo que na hora isso nem seja percebido quando falamos de mercado financeiro e de bolsa de valores é quase impossível não tratar desse tema apesar de a maioria das pessoas ter uma ideia de que quem investe em renda variável toma decisões sempre muito racionais e baseadas em contas e fatos reais a verdade é que só o efeito manada explica porque investidores repetidamente compram ativos quando eles estão em alta e os vendem na baixa sendo que essa atitude geralmente resulta no pior retorno financeiro possível um exemplo clássico do efeito manada é a atitude tomada por João um investidor fictício tipicamente conservador durante toda a vida João só investiu seu dinheiro em aplicações de títulos do governo mas como a taxa de juros começou a cair seus rendimentos minguaram insatisfeito João decidiu acompanhar os jornais para tentar antever quando a taxa de juros voltaria a subir de novo pois isso devolveria a rentabilidade a seus investimentos quando a taxa de juros cai o mercado acionário fica mais aquecido pois o custo oportunidade de deixar o dinheiro em aplicações tipicamente conservadoras perde atratividade fica mais barato captar recursos e as empresas investem no próprio crescimento logo elas crescem tem mais gente empregada e consumindo e as ações costumam subir nos jornais porém só se falava de outra coisa ações João logo pensou abre aspas isso é o que está dando dinheiro agora é o momento de comprar o mercado está em alta e todo mundo está ganhando dinheiro com a bolsa fecha aspas assim como todos que apareciam felizes nas reportagens falando de lucros e ganhos João decidiu que partilha para a bolsa comprou ações de uma empresa cujo nome nem sabia direito mas havia verificado que há dois dias ela tinha mostrado uma valorização de 5% em apenas um dia mas assim que comprou o ativo seu valor caiu mais do que havia valorizado nos outros dias com medo de perder todo o seu dinheiro pediu um resgate das ações arcando com um prejuízo de cerca de 9% você já ouviu falar de alguém que passou por isso? talvez o exemplo mais icônico de efeito manada tenha sido o que aconteceu com MNDL3 as ações da Mundial empresa no setor de tecidos vestuário e calçados conhecida por vender alicates de unhas no dia 6 de abril de 2011 as ações dela começaram o dia sem motivo aparente com um aumento súbito de 12,5% fechando o pregão com alta de 24,3% ou seja seu valor saltou de R$ 28 no dia 5 de abril de 2011 para R$ 35 no dia 6 de abril de 2011 a alta era impressionante mas nada perto do que aconteceu depois vale lembrar que as ações dessa companhia não tinham muita liquidez antes mas ainda assim no dia 1º de junho de 2011 quase 2 meses depois seus papéis valiam R$ 130 estamos falando aqui de uma alta de 360% nesse patamar as pessoas já não se importavam com os fundamentos da empresa que aliás terminou o ano de 2011 com um prejuízo de quase R$ 39 milhões eu já operava no mercado e via muitas pessoas com a convicção plena de que se comprassem ações de MNDL3 aumentariam em 10% o seu patrimônio em apenas um dia mas consegui controlar minha gana e não me movimentei no dia 11 de julho daquele ano um mês e alguns dias depois as ações passaram um valor de R$ 950 isso representava uma alta de mais de 3 mil por cento é claro que eu cheguei a considerar que havia perdido uma oportunidade todo mundo que está nessa situação a certo ponto se pega pensando nisso mas eu sabia que investidores mal avisados não enxergam o ciclo do papel e olham para a rendabilidade futura como se ela fosse um espelho do passado o investidor no fim das contas é quase sempre um arrependido quando determinada ação sobe ele se arrepende por não ter comprado mais desse papel antes quando ela cai lamenta o dinheiro perdido quando não faz nada e vê outros ganhando dinheiro se arrepende de não ter investido naquele determinado ativo no caso da mundial investidores incautos entraram no circuito e começaram a comprar o papel mas em curtíssimo tempo tentavam revendê-lo para aqueles mesmos que já tinham realizado um bom lucro com o mesmo ativo esse tipo de investidor é movido primeiro pela ganância depois é desarmado pelo medo como quem iniciou o ciclo de alta já tinha feito muito dinheiro e os fundamentos da empresa não eram sólidos em pouco tempo o papel entrou em queda com todos querendo se livrar dele em nove dias as ações despencaram para 112 reais uma queda de 88% o caso é emblemático porque devido a sua baixa liquidez soube-se que houve manipulação de grandes investidores na compra e venda dessas ações quem perdeu mais é claro foi o investidor desavisado e esse ciclo sempre se repete porém nem sempre com tanta evidência o motivo da ganância pela ação da mundial era simples se você pudesse manter estável a taxa de 3.292,71% ao ano uma aplicação de 10 mil reais renderia 339 mil reais em um ano ou 449 bilhões de reais com B mesmo em apenas cinco anos é compreensível que isso motivasse algumas pessoas se o rendimento fosse fixo mas se tratava de renda variável e acertar em momentos de tanta variação sem motivo aparente é extremamente improvável mesmo com tantos exemplos a verdade é que esse tipo de situação continua sendo muito comum entre os investidores da bolsa de valores e até mesmo os mais experientes cometem erros desse tipo podemos detalhar visualmente o efeito manada em um gráfico elaborado pelo economista e amigo Richard Rittenband também disponível no nosso anexo na imagem podemos ver que no início de movimento de alta do ativo apenas o smart money ou seja de agentes muito profissionais do mercado entrou para a compra do ativo que tinha um valor baixo nesse ponto a mídia especializada cautelosa começa a falar sobre o ativo e o mercado mas aos poucos investidores institucionais aqueles que gerenciam grandes recursos e são muito bem instruídos começam a ser atraídos levando a um movimento suave de alta nos preços com alta progressiva a mídia especializada mais confiante começa a publicar notícias otimistas sobre aquela empresa e o ativo passa a ser descrito como bom para o longo prazo com seu valor já muito elevado o papel atrai o público geral que finalmente fica sabendo de sua existência seja por indicação de amigos ou da mídia não especializada criando um último pico de subida aliás quando o assunto começa a aparecer em tudo que é portal de notícias e televisão é bom tomar cuidado e eu digo por experiência própria a partir daí o ativo pode ter atingido o preço máximo e agentes especializados o elencam como já sendo muito caro o que significa que seu potencial de alta é muito menor quem entrou no investimento tardiamente começa a perceber que ele não sobe mais tão rápido e com medo quer se livrar do papel o problema é que nesse ponto poucos vão querer comprá-lo voltando ao investidor João podemos ver que ele está agindo em um cenário em que até mesmo uma mídia não especializada em finanças passou a falar sobre a bolsa de valores isso é um alerta de que uma forte correção como na imagem que citamos está para chegar para o investidor inteligente mais do que um alerta de caos é um alerta de oportunidade isso porque apesar de efeito manada fazer com que muitos investidores percam dinheiro também é uma grande oportunidade para os que estão atentos é justamente quando a grande massa se afoba amedrontada e faz o mercado cair que surgem as grandes oportunidades de compra em bolsa de valores no dia conhecido como Joesley Day e o que aconteceu nos dias seguintes é um grande exemplo disso tudo que estamos falando em 17 de maio de 2017 com a notícia de que o então presidente Michel Temer havia sido gravado em conversas ligadas à corrupção com o empresário Joesley Batista dono da JBS o mercado ficou em pânico e entrou em ritmo acentuado de queda não que esse medo não fosse justificável muito pelo contrário o risco político do Brasil naquele momento era nítido ninguém sabia dos rumos políticos do país depois do impeachment da presidente Dilma Rousseff ocorrido meses antes olhando para o índice Ibovespa o Ibov naquele momento é possível notar que após uma forte queda no Joesley Day a bolsa rapidamente se recuperou em mais de 30% posicionando o mercado em um patamar melhor do que estava antes da grande queda quem aproveitou a queda causada pela massa amedrontada e fez compras bem pensadas conseguiu uma valorização muito interessante no pós-crise como tomar a melhor decisão em 99,9% das vezes todas as vezes que você se deparar com uma situação em que é necessária uma decisão relacionada a investimentos precisa entender um conceito muito importante mas não tão simples chamado custo de oportunidade o triângulo de negro também se baseia nele e suas três pontas rentabilidade liquidez e risco sempre devem ser analisadas antes de um aporte para refletir sobre o custo-oportunidade o primeiro passo é criar um parâmetro de referência sendo o melhor deles sempre o tesouro selic considerado o investimento mais seguro do país por se tratar de um título público seu risco advém da possibilidade de o governo brasileiro quebrar logo por ser o ativo mais conservador que existe no mercado financeiro pode ser utilizado como referencial para todas as aplicações que fazemos vamos imaginar que temos a opção de investir entre o tesouro selic e o cdb de um banco sabemos que o tesouro selic é o investimento mais conservador certo então para valer colocar dinheiro no cdb que tem um risco um pouco maior o rendimento final terá que ser superior e é aí que entram em cena outras duas características muito importantes para os investimentos a liquidez ou seja a facilidade com que podemos ter o dinheiro do investimento em mãos e a rentabilidade são elas que irão compor o que nós chamamos de prêmio pelo risco para que faça sentido adquirir um risco maior nas aplicações precisamos ser recompensados com maior rentabilidade ou maior liquidez de preferência os dois como o tesouro selic possui uma alta liquidez e segue a taxa selic isso torna um referencial perfeito no entanto por mais que tenhamos claro o referencial precisamos entender que devemos investir o dinheiro apenas naquilo que conhecemos de fato sempre serão oferecidos para o investidor produtos que parecem ser muito vantajosos ou aquela dica quente e chamativa de um produto com alta rentabilidade também pode ser visto em um artigo de jornal algo novo que está sendo disponibilizado no mercado mas do qual temos poucas referências e experiências compartilhadas não existe dica quente no mercado o investidor astuto não sai compartilhando por aí as operações que podem ser mais vantajosas para ele se não entendermos bem do que se trata como vamos poder avaliar o efeito real do investimento no longo prazo pode até ser que no curto prazo a aposta em algo novo e desconhecido dê certo mas um susto no futuro pode fazer com que a perda seja muito maior do que os ganhos acumulados avaliar o que se faz começa com passos muito simples como primeiro questionar se aquele produto rende mais que o cdi e quais são os índices que podem influenciá-lo negativamente e da mesma forma que retornar para o caminho certo naquela viagem em família leva tempo e consome gasolina errar no investimento ou aportar recursos em algo falho faz com que você perca anos investidos e recursos conquistados com muito suor às vezes vale mais a pena apostar no velho mapa impresso em papel do que naquele GPS que perde o sinal no meio da estrada ou possui funções que você nem sabe operar muito bem pode render menos ou até perder algum atalho interessante mas é mais seguro já falamos sobre projeções e sobre como aproveitar oportunidades e decisões mas como estruturar uma carteira de investimentos da forma correta muitos dirão que basta olhar para o rendimento dela mas como você deve imaginar isso não basta apesar de parecer o mais importante uma boa carteira de investimentos não é aquela que promete maior rendimento mas sim a que atende melhor tanto as suas necessidades de curto prazo quanto as de longo prazo isso se faz necessário porque de nada adianta investir no longo prazo e buscar rentabilidade futura se os investimentos de curto prazo não estiverem garantidos antes de entrar em detalhes é preciso ressaltar que muitas pessoas ao começarem a investir ainda possuem dívidas elas sempre fazem essa pergunta vale a pena quitar as dívidas antes de começar a investir ou é melhor partir direto para os investimentos se olharmos apenas para o lado financeiro faz sentido investir desde que os juros das aplicações sejam maiores que as dívidas mas temos que considerar também a ideia de antifragilidade nesse momento por mais que possamos encontrar aplicações que rendam mais do que nossas dívidas lembrando que conseguir isso é bem difícil a realidade é que as dívidas não só nos tornam mais fracos mas também nos deixam à mercê do risco da ruína por mais que a rentabilidade possa ser atrativa o fato de haver a possibilidade de que o investimento dê errado pode potencializar ainda mais os danos de uma dívida que não é paga no momento certo além do risco de falhar na escolha do investimento outros acontecimentos adversos podem ocorrer como uma doença na família ou perda do emprego um bem pode ser roubado ou uma conta extra aparecer por isso só há um tipo de investimento que foge a essa regra e ele é justamente aquele que ajuda a estruturar os investimentos de curto prazo o fundo de emergência assim por mais que matematicamente faça sentido devemos evitar ao máximo investir enquanto temos dívidas para entender melhor imagine um cassino estatisticamente não faz diferença se 100 pessoas jogam no cassino no mesmo dia ou se uma pessoa joga durante 100 dias seguidos só que quando uma única pessoa joga ela está exposta ao risco da ruína se em um dia ela quebrar não vai voltar nunca mais esse é o risco da ruína por isso para o cassino é melhor virem 100 pessoas diferentes do que uma só já falamos sobre o fundo de emergência antes mas vale a pena repetir para que não seja deixado de lado em nenhum momento é com ele que garantimos cobertura em caso de imprevistos sem prejudicar nossa estratégia de investimentos com o fundo de emergência preparado temos o que é necessário para o curto prazo mas ao partir para o próximo passo de divisão de nossa carteira temos que ter em mente mais dois lotes imaginários o de investimentos que servirão para cobrir necessidades e os dos que serão focados no longo prazo os investimentos para necessidades são importantes porque em muitos casos temos objetivos de gastos definidos pode ser um casamento no próximo ano uma viagem de fim de ano o pagamento das chaves do imóvel entre tantos outros compromissos que já estão assumidos para esses gastos continua valendo a regra de procurar ativos de alta liquidez e segurança como no fundo de emergência pois você tem uma ideia de quando irá resgatá-los de toda forma pode começar a procurar títulos que garantem um pouco mais de rentabilidade entram nessa categoria os CDBs e as letras de créditos já vimos como funcionam os CDBs e agora é hora de entender um pouco melhor o que são as tais letras de crédito as letras de crédito do agronegócio LCA e as letras de crédito imobiliárias LCI são títulos emitidos por instituições financeiras públicas e privadas uma é vinculada a direitos creditórios originários de negócios na área imobiliária LCI e a outra a negócios da área rural LCA a LCI é um dos instrumentos de renda fixa mais procurados pelo investidor pessoa física nos últimos anos porque ao contrário do CDB conta com isenção de IR para esse público ela pode ser remunerada por taxa pós ou pré fixada e ainda possui garantia do fundo garantidor de crédito as rentabilidades das letras podem parecer nominalmente um pouco menores do que as dos demais investimentos mas a isenção de IR principalmente no curto prazo tende a deixar esses títulos bem interessantes quando consideramos um horizonte de prazo maior não é tão difícil encontrar CDBs que mesmo pagando IR acabam rendendo mais que a LCI e a LCA pois a partir de dois anos de investimento a alíquota do IR passa a ser de 15% para ficar clara essa vantagem da LCI e da LCA no curto prazo vamos imaginar dois investimentos uma LCI que renda 88% do CDI em um ano e seis meses e um CDB que renda 105% do CDI no mesmo período o CDI considerado foi de 7% ao ano enquanto a alíquota de IR para esse prazo fica na casa dos 17,5% lembrando que quanto mais tempo o investimento é mantido menos imposto ele paga qual dos dois investimentos renderia mais? algo mudaria se o investimento tivesse na realidade vencimento em dois anos com IR de 15%? não precisamos nem entrar em valores em uma análise rápida apenas com as taxas comparando um CDB de 105% do CDI e uma LCI de 88% do CDI o prazo de um ano e meio favorece a rentabilidade da LCI enquanto para dois anos o CDB será um melhor negócio por isso quem escolhe uma LCI deve ter em mente que elas são muito atrativas no curto prazo e nem sempre no longo encontre os melhores investimentos com o aumento da procura por investimentos melhores que a poupança a oferta de serviços financeiros cresceu exponencialmente agora irei listar cinco métodos de pesquisa bem práticos para quem está começando bancos as instituições bancárias brasileiras reinaram por muitos anos como opção única e absoluta isso acabou criando organizações que não precisavam considerar o cliente pois todo o ecossistema havia sido arquitetado para tirar o maior dinheiro possível do pequeno poupador que se endividava isso gerou um foco extremo no próprio negócio e nas metas extremamente agressivas impostas aos gerentes que eram treinados para vender a maior quantidade de produtos desnecessários possível para os que já têm alguns milhões em conta porém exige uma categoria de atendimento conhecida como private na qual o cliente consegue ter acesso a opções algumas bem interessantes que não são oferecidas para o cliente comum ao lidar com bancos sempre tenha em mente que o principal negócio dele é lucrar com empréstimos não com investimento você não entra em uma loja de roupas para comer um hambúrguer certo? corretora corretora é uma das melhores opções para os investidores que não fazem parte do private oferecer o maior poder de escolha aos clientes mesmo existindo uma curadoria que lhe indicará boas aplicações isso não garante que você não terá algumas aplicações ruins em sua carteira entre as vantagens de se usar uma corretora é que com ela você consegue comparar muitas aplicações sem precisar abrir conta em diversos lugares por exemplo numa corretora você poderá encontrar CDBs oferecidos por bancos como Itaú Bradesco e Caixa Econômica Federal sem precisar ter conta aberta em cada uma dessas instituições algumas corretoras oferecem taxa zero para alguns produtos mas é preciso entender que elas também ganham dinheiro com o spread na venda de alguns produtos financeiros e com a taxa de corretagem pelo giro das aplicações na prática isso significa que as corretoras acessam produtos financeiros e os repassam a seus clientes muitas vezes ficando com um percentual da rentabilidade oferecida originalmente por exemplo um banco oferece um CDB de 17% mas a corretora o vende para clientes com rendimento de 15% os 2% de diferença ela embolsa como spread ou seja os interesses são mais alinhados aos seus do que nos bancos mas ainda assim não são exclusivamente os seus banco digital são instituições financeiras sem agências que funcionam de maneira 100% digital para o pequeno investidor ou poupador é uma opção com baixos custos e que apresenta títulos com rendimentos superiores aos dos bancos convencionais porém pelo pouco tempo que estão no mercado a oferta ainda é bem limitada e nem todos os bancos digitais oferecem pacotes de serviços que atendam a todas as demandas de seus clientes gestora na maioria dos casos não faz sentido investir diretamente pelas gestoras empresas do setor financeiro que criam um fundo e decidem para onde vão seus recursos pois com as corretoras você tem acesso direto a vários fundos de uma só vez e pode compará-los de maneira muito mais fácil um ponto positivo das gestoras no entanto é que elas não cobram comissão e costumam prestar um bom atendimento ao cliente Robôs investir por meio de robôs tem ganhado bastante popularidade um sistema avalia seu perfil de risco e faz os investimentos por você é bom para leigos e não custa tão caro para o nível de serviço que prestam mas para quem entende um pouco mais do assunto ou quem gosta de autonomia o robô acaba limitando o poder de decisão e ter um custo superior ao encontrado em outros tipos de instituições Olhe os sinais fuja dos ruídos Todos os dias nós nos deparamos com uma série de informações que interferem na forma como tomamos decisões Algumas dessas informações são úteis mas grande parte delas não é e pode inclusive atrapalhar no momento de tomar a decisão correta por isso uma das coisas mais importantes para o investidor ter sucesso é a capacidade de separar o que é ruído do que é sinal em outras palavras determinar quais são as informações úteis e as que apenas servem para confundir isso nem sempre é fácil apesar de a teoria parecer tranquila o ser humano em grupo possui a tendência de fazer as coisas da mesma forma que os demais por causa disso muitos investidores em vez de olhar para os fundamentos de uma empresa observar as suas projeções e a saúde financeira do negócio acabam sendo influenciados por dicas informais que receberam de conhecidos ou por notícias que leram na mídia de maneira descontextualizada quando você acha dessa forma está apenas prestando atenção aos ruídos um bom exemplo é o ano de 2002 no Brasil naquele momento a possível eleição de Luiz Inácio Lula da Silva era visto com grande pessimismo pelo mercado de janeiro a outubro período das eleições a bolsa chegou a despencar mais de 30% enquanto a cotação do dólar disparava em mais de 50% até a véspera do primeiro turno no fim o que aconteceu de 2002 a 2008 vimos a bolsa subir cerca de 400% os sinais positivos sempre estiveram presentes as ações em 2002 devido ao pessimismo do mercado estavam com um valuation muito baixo e com baixo preço em dólar já que o câmbio havia depreciado demais valuation é o termo usado no mercado para avaliação de empresas ele determina qual o preço justo a ser pago por um ativo baseado na projeção futura do valor de sua ação além disso tivemos um governo lula que em matéria econômica mostrava-se prudente havia indicadores mostrando melhor na economia ainda no final de 2002 e o mundo passava pelo famoso boom das commodities esse sim um grande impulso para a nossa economia mas como seria possível identificar esses sinais quando se vive um momento de maior turbulência econômica uma das formas mais úteis é olhar para os grandes ciclos do mercado o método parte de uma abordagem em que se avalia primeiro o quadro de valoração ou seja se o mercado está caro ou barato pelos fundamentos das empresas em seguida olha-se para o cenário macroeconômico passando por indicadores que mensuram o pulso da atividade econômica e os de sentimento empresarial que indicam se o humor para investimentos está se deteriorando ou ficando mais positivo ao longo do tempo o objetivo tem de ser o de identificar situações de baixo e alto risco para o sistema financeiro ter visão de longo prazo e reduzir os vícios de leitura de informações de mercado que podem estar enviesados naquele momento de maior volatilidade Dimensão da valoração Sem ter uma noção da valoração do mercado de ações ou seja sem saber se determinado ativo está caro ou barato o investidor não saberá de forma mais exata sobre o risco que está assumindo no longo prazo Para entender como isso pode funcionar na prática um dos cálculos mais utilizados é o do preço sobre lucro o famoso PL Na prática quanto menor ele for mais barato está o ativo Imagine que você comprou uma empresa por um milhão de reais e ela distribui anualmente um lucro de 100 mil reais Se fôssemos utilizar o indicador PL teríamos um preço de um milhão de reais sobre lucro de 100 mil reais que vale 10 o que significa que 10 anos serão necessários para obter o capital de volta por meio dos lucros distribuídos Se essa mesma companhia distribuísse 200 mil reais de lucro teríamos um PL de 5 ou seja ela estaria mais barata para a compra É claro que olhar para esse indicador de forma isolada pode ser prejudicial mas ele é importante como um complemento de análise O indicador aponta mas não determina Diferentemente de mercados maduros como o norte-americano encontrar um histórico completo de PL dos ativos negociados pela bolsa brasileira é bem difícil Muitas empresas quebraram compraram ativos ou foram compradas e existem PLs distorcidos por resultados estratosféricos ou muito baixos daquelas empresas o que prejudica a média De forma geral o PL das ações no Brasil é mais baixo do que nos Estados Unidos Isso pode ser um benefício muito importante mirando um futuro em que imaginamos mais possibilidade de crescimento dos ativos locais O investidor no entanto precisa saber que existem muitas variáveis que devem ser sempre analisadas como o risco Brasil que indica o nível de instabilidade econômica de uma nação Recentemente tomei a decisão de trocar minhas posições de ITUB3 ações de Itaú ordinárias por ações de ITSA4 ações de Itaúsa preferenciais pois elas estavam com um PL mais caro Apesar de ligadas as duas empresas são distintas A Itaúsa é uma holding que controla a participação em várias empresas Como toda holding enfrenta desafios que geram um desconto maior em seu valor quando comparada a uma ação de uma empresa pura Entre esses desafios estão menor liquidez no mercado e gastos com a própria estrutura O acionista Itaúsa ainda acaba comprando uma cesta de ações que às vezes nem gostaria de ter em seu portfólio Porém de acordo com a própria Itaúsa existe um desconto de 23,33% no preço de suas ações em relação à posição que elas efetivamente possuem Apesar de ser um indicador muito importante o PL não diz tudo Por exemplo se a ação da empresa A apresenta um PL de 12 enquanto a ação da empresa B apresenta um PL de 20 a primeira impressão é de que a ação da empresa A está mais barata do que a da empresa B e por isso vale mais a pena investir na empresa A Sem aprofundamento essa informação pode nos induzir ao erro Vamos supor que apesar de a empresa B ter um PL maior ela dobra de tamanho todo ano enquanto a empresa A apenas mantém seus lucros constantes Essas novas informações fazem toda a diferença Isso porque se o preço das ações permanecer constante e a empresa B dobrar seu lucro o PL irá para 10 fazendo com que ela se torne uma alternativa mais barata do que a empresa A sendo necessário apenas tempo para revelar isso Para encontrar cálculos de PL já prontos você pode consultar o Status Invest ou o Fundamentos que oferece isso de maneira gratuita ou consultorias como Economática que tem um serviço pago Dimensão de indicadores macroeconômicos Essa dimensão serve para averiguar o pulso do mercado no médio e longo prazo As sinalizações dos indicadores macroeconômicos se modificam lentamente e por essa razão podem se distanciar dos ruídos do dia a dia Aqui é importante entender que existem indicadores diferentes Um deles é o que chamamos de antecedentes que antecipam o andar da economia Outro indicador são os chamados atrasados que mostram algo que já aconteceu O produto interno bruto PIB é um exemplo de indicador atrasado pois seu valor reflete toda a movimentação ocorrida na economia Por isso dê preferência aos indicadores antecedentes que antecipam o que vai acontecer Um interessante por exemplo é o indicador referente ao consumo de papelão ondulado Apesar de indicar algo que ocorreu no passado a compra para embalagem no último mês se o índice de alta for recorrentemente positivo pode indicar que a atividade industrial também está positiva e que a economia do país tem possibilidade de melhora Saber interpretar cada um desses indicadores é importante para que eles não acabem atrapalhando sua decisão Um fato isolado em um setor por exemplo pode ter um impacto negativo em um índice que não é necessariamente relacionado à economia geral do Brasil Isso ajuda mas para o investidor comum pode ter pouco impacto Dimensão do sentimento Essa dimensão revela o ânimo dos investidores em relação às perspectivas do mercado Ela exerce enorme influência sobre os preços mas não pode ser mensurada de forma exata pelo estudo de finanças modernas Sua aplicação se dá em especial no médio e longo prazo Em certas circunstâncias a movimentação de preços e os indicadores de sentimento sobrepujam as sinalizações apresentadas pelos indicadores macroeconômicos preenchendo suas lacunas Em outras palavras quando há um sentimento positivo ou negativo em relação ao mercado esse mesmo sentimento tem o poder de induzir o aumento ou a queda dos preços Nessa dimensão na maioria das vezes a massa consegue manter um índice de acerto relativo por certo tempo já que vai atrás do sentimento de alta ou baixa daquele papel para o momento O maior erro desses investidores no entanto é perder muito dinheiro quando há uma reversão de tendência pois é muito difícil acertar o momento de mudança Para exemplificar o que seria a ação do sentimento deixaria algumas imagens nos arquivos auxiliares deste audiolivro Em uma delas é possível ver a alta máxima de 1971 No dia 26 de maio daquele ano a revista Veja publicou uma capa em tom positivo sobre a bolsa com a manchete A Multiplicação do Dinheiro Em outro exemplo observe o gráfico de 1983 A Veja de 9 de fevereiro do mesmo ano trouxe uma capa alarmante com cores fortes e tons sombrios ela anunciava o Brasil em crise a inflação a recessão o desemprego e as dívidas E em 2008 no auge da bolsa pré-crise a mídia mais uma vez estava muito otimista A revista Isto É publicou uma edição que prometia ensinar o leitor como ganhar na bolsa com a experiência de quem já havia lucrado até um bilhão e meio de reais A ação do sentimento é notada quando alguma aplicação começa a render muito Quando o bitcoin esteve com a cotação nas alturas é que todos começaram a ouvir sobre o assunto ou quando a bolsa subiu tudo o que tinha de subir é que as pessoas começaram a se sentir tentadas a comprar Somos influenciados por noticiários capas de revista conversas de escritório opiniões de família e até de amigos Com o tempo o feeling fica mais apurado Se todos estiverem falando que algo é uma oportunidade pense que é impossível isso fazer sentido pois a grande massa está sabendo do assunto e se deixou de ser oportunidade virou um erro para o investidor atento Dimensão da ação dos preços Essa dimensão serve para avaliar a saúde de uma tendência no curto prazo do seu timing Um de seus princípios é buscar indicadores que identifiquem logo no início o nascimento de uma tendência de alta Aqui nós utilizamos conceitos básicos de preço volume e volatilidade para entender como está a chamada zona de guerra com os investidores de maior porte No jargão do mercado trata-se da análise técnica Ela tenta por meio do estudo de diferentes dados relativos ao mercado tendências e variações descobrir oportunidades de ganho por meio dos padrões que aparecem nas oscilações do preço das ações Isso é possível porque idealmente a formulação do preço de uma ação não é dada somente pela situação macroeconômica do país ou por notícias sobre determinada empresa mas sim pela maneira como compradores e vendedores reagem a esses fatos na tomada de decisões dentro da bolsa de valores Essas reações acabam formulando alguns padrões nos gráficos de análise de ações e com eles tentamos entender se uma ação está em tendência de alta ou baixa Não vou me aprofundar na análise gráfica mas aqui estão alguns indicadores nos quais investidores podem se basear para o curto prazo Suporte e resistência Representam os patamares mais baixos e altos respectivamente que constituem pontos onde as ações tendem a cair ou subir Quando uma ação bate muitas vezes no mesmo preço alto configura-se o que chamamos de resistência Quando o preço bate diversas vezes no preço baixo chamamos de suporte A importância disso é que sob a ótica da análise técnica o ativo tende a voltar sempre que atinge um desses pontos mas quando o rompe pode quebrar a tendência e seguir indefinidamente No material anexo deixo a imagem de um gráfico desse tipo pois ele é muito comum em diversos materiais de análise Índice de força relativa IFR Considera as forças compradoras e vendedoras para ilustrar o fôlego de uma ação É medido do 0 a 100 e sua análise pode ajudar a indicar oportunidades de curto prazo Quanto mais baixo melhor a oportunidade de compra Como podemos ver no gráfico do Itaú adicionado ao material os grandes fundos do ativo geralmente são caracterizados por um IFR baixo e vice-versa Volume financeiro Indica a quantidade de dinheiro negociada em um determinado período Quanto maior o volume maior a consistência da movimentação apresentada Por exemplo faz sentido olhar para o volume de compra e venda do mercado para entender como ele está agindo Quando as dimensões se juntam e temos por exemplo um volume alto de negociações começando a acontecer indicadores antecedentes apontando recuperação econômica e um mercado barato por meio do PL é possível que o mercado esteja entrando em um momento de alta e aí chega a hora de agir Tesouro Direto O primeiro investimento A plataforma do Tesouro Direto é o destino de muitos pequenos investidores Como já foi dito é o tipo de investimento mais seguro do país fácil de ser compreendido e também acessado Nesse capítulo iremos um pouco mais a fundo e entenderemos como essa modalidade funciona como investir nela e o que podemos esperar de seu rendimento Começamos então pela identificação dos três principais títulos do Tesouro Direto que são disponibilizados para o investidor O Tesouro Selic O Tesouro IPCA E o Tesouro Prefixado O Tesouro Selic é o título público que tem seu rendimento atrelado a Selic Over possui pouca oscilação ao longo do tempo e seu rendimento segue uma linha praticamente crescente Vamos supor que Vanessa uma investidora ao ouvir falar muito bem sobre o Tesouro Direto decidiu investir na plataforma Ela reservou o total de R$ 500 para seu primeiro investimento Na plataforma decidiu escolher o Tesouro Selic 2023 Supondo que a taxa Selic permaneça constante na casa dos 6,5% ao ano e que Vanessa destine mensalmente R$ 100 para o seu investimento De 31 de julho de 2018 até o dia 1º de março de 2023 temos o seguinte cenário com números aproximados Valor bruto de resgate até 1º de março de 2023 R$ 6.500 Custos operacionais mais imposto de renda R$ 170 Valor líquido de resgate R$ 6.200 Esse número por si só talvez não diga muita coisa Por isso vamos imaginar a mesma situação com a mesma investidora e os mesmos aportes mas num investimento diferente a poupança Com a taxa Selic em 6,5% ao ano segundo a regra nova da poupança temos que a rentabilidade da poupança seria 70% da Selic mais TR Porém desde 2017 a TR esteve em 0% Por conta disso para a simulação irei considerar como rentabilidade da poupança apenas os 70% da Selic já que assim vem sendo durante todo o período em que o Brasil teve a taxa Selic na casa dos 6,5% ao ano Pois bem tendo tudo isso em mente em um cenário de 70% da Selic com 4,55% de rendimento ao ano o rendimento líquido da poupança ficaria em R$ 6,090 Não há custos a serem considerados porque a poupança é um investimento isento de imposto de renda e não há uma taxa de 0,3% ao ano como no Tesouro Ou seja o rendimento final dela já é líquido e mesmo assim vemos que a poupança é uma alternativa pior do que o Tesouro Selic quando falamos de rentabilidade Se considerarmos ainda um prazo de 20 anos a diferença entre os dois investimentos chega a ser de mais de R$ 9,000 poder aumentar ainda mais caso o valor dos aportes se altere No exemplo apenas pontual se mantivermos esse prazo em 20 anos mas mudando os aportes para R$ 1,000 por mês a diferença entre os dois investimentos pula para R$ 42,000 a favor do Tesouro Selic Outros tipos de Tesouro Já o Tesouro IPCA é o título público com rendimento atrelado à inflação tendo como base o índice do IPCA juntamente a uma taxa fixa O Tesouro IPCA é mais indicado para longo prazo por dois motivos muito importantes 1. As datas de vencimento são maiores 2. Essa modalidade de investimento garante rentabilidade acima da inflação o que torna esse título interessante para segurar um aumento do poder de compra no longo prazo Por conta disso ele é interessante também para investidores focados em aposentadoria uma vez que consegue levar o padrão de vida de acordo com a inflação Isso na primeira vista pode não parecer tão impactante mas segundo dados do IBGE hoje apenas 1% da população brasileira consegue se aposentar com um padrão de vida igual ou maior ao que tinha como trabalhador ativo Imagine que de cada 100 pessoas que você conhece 99 delas vão se aposentar em uma situação pior do que a que se encontravam enquanto ainda trabalhavam um dado preocupante ainda mais sabendo que a população brasileira está envelhecendo mais rápido o que vai pressionar ainda mais o sistema previdenciário e de saúde nas próximas décadas Para termos uma ideia de como pode render o Tesouro IPCA vamos a algumas simulações Primeiro vamos considerar um Tesouro IPCA 2038 Se investirmos R$ 500 inicialmente e R$ 100 por mês considerando ainda que o IPCA fique em 4,17% ao ano que sua taxa prefixada seja de 5,56% ao ano e que a taxa Selic fique em 6,5% ao ano chegamos a um resultado líquido acima de R$ 64 mil Se formos comparar com a poupança para o mesmo período temos um valor líquido de resgate de apenas R$ 8.700 absurdamente menor do que o valor retornado pelo Tesouro IPCA para o período Importante dizer porém que existe a possibilidade de ganhar mais ou menos do que o esperado no Tesouro IPCA ou Tesouro Prefixado caso a aplicação seja esgatada de forma antecipada mas esse risco será comentado um pouco mais adiante O importante nesse momento é perceber a dinâmica do Tesouro IPCA Ele não apenas renderia mais do que a poupança como retornou uma rentabilidade de 5,56% ao ano acima da inflação Se formos olhar para uma rentabilidade real da poupança com as suposições da mesma simulação teremos um retorno de pífios 0,4% ao ano muito pouco A diferença assim como no Tesouro Selic cresce com o tempo Se considerássemos um investimento durante 20 anos mantendo as mesmas taxas teríamos uma diferença de R$ 24.000 a favor do Tesouro IPCA Por fim o Tesouro Prefixado é o título público que tem o seu rendimento atrelado a uma taxa fixada O Tesouro Prefixado é o mais indicado para quando entramos em uma situação em que vale a pena fixar a taxa de juros por acreditar por exemplo que esse valor vai cair no futuro ou seja é um título mais usado para movimentos especulativos que serão abordados mais para frente O Tesouro Prefixado é simples como sua taxa é prefixada e vai até o vencimento Se você investir num Tesouro Prefixado de 10% independentemente de oscilação de taxa de juros e inflação o seu título renderá 10% Por isso quando a taxa de juros e inflação caíram no Brasil após 2015 o Tesouro Prefixado ganhou alguns holofotes É importante salientar que existem duas versões para o Tesouro IPCA e para o Tesouro Prefixado Os dois títulos possuem ainda uma modalidade que chamamos de cupom semestral Basicamente esses dois títulos permitem recebimento de juros do investimento sempre ao fim de cada semestre em vez de esperar para receber no vencimento da aplicação ou em seu resgate A parte boa é que podemos utilizar esse retorno semestral para investir em mais títulos ou tê-lo como uma renda periódica garantida O problema é que perdemos um pouco do poder dos juros compostos já que esse rendimento acaba não sendo acrescentado no título como acontece com os demais Apesar de ser visto como uma modalidade de investimento muito segura existem três riscos ligados ao Tesouro Direto que são comuns a qualquer investimento o risco de crédito o risco de liquidez e o risco de mercado Risco de crédito O investimento no Tesouro por estar atrelado à possibilidade de pagamento por parte do governo é o investimento mais seguro do país Porém é importante entender que o risco sempre existe por menor que seja Risco de liquidez Precisar se desfazer do ativo às pressas pode ser prejudicial ao seu rendimento Logo corremos o risco de arcar com prejuízos advindos de resgate antes do previsto Apesar disso todos os títulos do Tesouro Direto têm alta liquidez caindo na conta um dia útil após o pedido de resgate Risco de mercado Volatilidade nos preços Ainda falando de Tesouro Direto existe uma forma de ganhar mais dinheiro do que o esperado com os títulos públicos mas é uma forma que envolve risco e especulação Em 2014 por exemplo eu comprei oito títulos de Tesouro IPCA mais 2035 mas em maio de 2015 meu título tinha valorizado 13,82% mesmo tendo uma rentabilidade contratada de IPCA mais 6,15% ao ano Como isso é possível? Basicamente há uma peculiaridade nos investimentos do Tesouro que possuem taxas prefixadas Eles de maneira diferente do Tesouro Selic que rende em linha reta tem oscilações de preço no mercado secundário Isso acontece por dois principais motivos 1. No Tesouro Direto ao resgatarmos um título antes do prazo de vencimento o que estamos fazendo é na realidade uma venda antecipada do título Por ser uma venda nós o vendemos em mercado secundário que está sujeito a alterações conforme oferta e demanda 2. Nesse tipo de investimento há o que chamamos de valor de face Basicamente o valor de face é o valor bruto a ser recebido para cada unidade de título Como esse valor é fixado em R$ 1.000 nós já sabemos que no vencimento do título uma unidade dele terá que obrigatoriamente valer R$ 1.000 Por causa dessa característica se a rentabilidade do título na hora da compra se altera o preço de mercado também se altera Agora para podermos entender melhor vamos a um exemplo Pense um título do Tesouro pré-fixado com um vencimento para um ano e que tenha a taxa de juros de 25% ao ano Se o valor de face de um título é fixado em R$ 1.000 e o seu vencimento é para apenas um ano quer dizer que ao final desse primeiro ano uma unidade do título terá de retornar exatamente R$ 1.000 Certo? Então temos uma lógica a seguir Se ele rende 25% em um ano isso significa que então para chegar em R$ 1.000 do valor de face o título precisa render 25% de juros em relação ao preço de compra A fórmula é simples e está em nosso material com detalhes com o exemplo da operação No exemplo mostra o que pelo fato de valor de face ser fixado em R$ 1.000 isso quer dizer que uma alteração na taxa de juros do investimento consequentemente leva a uma alteração obrigatória no preço da unidade Essa alteração acontece para que ao final do investimento ainda seja respeitado o valor de face de R$ 1.000 Temos então uma conclusão importante O preço da unidade tem uma relação de dependência com a taxa de rendimento do título Mas pense comigo À medida que a taxa de juros do título aumenta isso significa que mais juros são necessários para o investimento chegar a R$ 1.000 do valor de face certo? Isso nos dá outra informação importante a de que quanto maior é a taxa de juros do título menor é o preço de uma unidade do título no mercado Como a taxa de juros do título oscila no mercado isso faz com que seja possível vender o nosso título do tesouro por um preço maior ou menor do que o preço que pagamos na compra E a parte boa disso é que você não precisa se preocupar em calcular O tesouro direto poupa todo o seu trabalho com a conta e você consegue ver pelo próprio extrato do seu investimento se vai vender o título por um preço mais caro do que você comprou ou por um preço mais barato Basta olhar para a taxa efetiva mostrada no extrato Só temos que lembrar de um dado importante O mercado sempre precifica o futuro Para você ganhar dinheiro com as oscilações precisa antecipar o andamento dos juros dos títulos Muitas pessoas só tentam especular com esses títulos quando as taxas estão caindo Ou seja quando o mercado antecipou o andamento da curva de juros Por conta disso elas acabam tomando ações atrasadas e não ganham tanto dinheiro quanto poderiam ganhar Se você quer mesmo ganhar dinheiro com esses movimentos de taxas entenda que terá de prever o mercado o que não é algo simples de ser feito Na prática basta imaginar alguns cenários hipotéticos de mudança de juros Você compra um título que paga 10% ao ano de juros mas a taxa de juros sobe após algum tempo Caso queira fazer uma venda antecipada desse título terá que oferecer um desconto ao mercado que tentará pagar um valor por ele que garanta um rendimento em seu vencimento semelhante à taxa de juros que está sendo praticada no momento da negociação A mesma lógica ocorre na direção inversa Quando os juros caem um título atrelado a uma taxa de juros maior poderá ser vendido com um prêmio maior Ações Conceitos Gerais Se você já viu algum filme sobre o mercado financeiro provavelmente escutou sobre investimentos em ações e bolsa de valores É possível que tenha tido a impressão de que algo muito complexo com milhões de operações acontecendo e muita gente fora de si Acontece que a realidade pode ser e na maioria das vezes é bem diferente do que os filmes apresentam Por exemplo Ações não são difíceis de serem compreendidas São apenas um tipo de investimento que representa o capital social de uma companhia Basicamente o mercado acionário é uma alternativa que uma empresa tem para se financiar e expandir os seus negócios É por meio delas que os investidores podem efetivamente se tornar sócios ou acionistas de uma empresa de capital aberto ou seja listada em bolsa E isso exige conhecimento de alguns conceitos que vamos tratar a seguir Initial Public Offering IPO Basicamente é a oferta primária de ações que é quando a empresa coloca pela primeira vez suas ações na bolsa de valores visando ganhar capital para expandir seus negócios É apenas no IPO que a empresa consegue de fato dinheiro para financiar suas atividades já que depois disso as ações vão para o mercado secundário que envolve apenas a compra e a venda de ações entre investidores É importante frisar que mesmo que a empresa não ganhe dinheiro com o mercado secundário ele é de extrema importância para dar liquidez ao mercado de ações como um todo Um IPO é essencial para o crescimento saudável da economia O mercado acionário serve como porta de entrada para capital e empresas que estão crescendo e acelerando seus planos de investimento A abertura de capital também padroniza empresas que precisam cumprir uma série de regras impostas pela bolsa e autoridades legais como publicação de balanços e fatos relevantes trazendo maior transparência aos negócios e protegendo os investidores Ações ordinárias são as que dão direito a voto na Assembleia Geral da Empresa Ações preferenciais são ações que garantem prioridade no repasse de dividendos feitos pela empresa Em um exemplo de IPO olhei a tabela de composição acionária de ações do Banco Inter antes e depois do IPO realizado em 2018 Muitas ações que estão com os principais acionistas sairão da mão deles As ações serão vendidas para capitalizar a empresa que poderá investir em projetos e acelerar seu crescimento sem contrair uma dívida cara pois está trocando ações por dinheiro E já que falamos de dividendos que nada mais são do que uma forma que a empresa tem de remunerar o acionista é bom notar que existe uma diferença entre dividendos e os chamados juros sobre capital próprio JSCP Tanto os dividendos quanto os JSCP são maneiras diferentes de acionistas ganharem dinheiro com ações Porém os JSCP são uma forma disponível para que a empresa possa pagar menos imposto Lembre-se os dividendos são isentos de IR pois vem do lucro líquido este tributado na declaração da empresa para a receita federal Já os JSCP não possuem incidência de IR para a empresa pois são tratados como despesa mas o IR é cobrado do investidor Em outro exemplo analisei os dividendos anuais recebidos por acionistas da Itaúsa Em 2017 o investidor recebia 88 centavos por cada ação que possuía As ações de Itaúsa fecharam o ano de 2017 cotadas a 10 reais e 82 centavos Uma estratégia interessante na Bolsa de Valores é sempre reinvestir o dinheiro que se ganha com os dividendos de uma empresa Assim o investidor vai aumentando tanto o seu patrimônio quanto os aportes ao longo do tempo No futuro os dividendos poderão se tornar uma fonte de renda extra Porém um lembrete importante é o de que o mercado de ações faz parte do mercado de renda variável Por isso é importante entender que não há um rendimento fixo Ele vai depender das oscilações do mercado Pode-se ganhar tanto por meio da valorização da ação como por meio dos dividendos ou proventos pagos Mas tudo isso possui riscos consideráveis já que ao investir em uma ação estamos sujeitos ao risco de os preços das ações oscilarem e de a empresa da qual somos acionistas quebrar Faça um paralelo com o empreendedor que investe em seu próprio negócio Ele também pode passar por períodos de altas e baixas com fases em que a empresa própria cresce com a necessidade de poucos investimentos e outras em que é preciso aportar recursos para combater a concorrência e diminuir as margens Ao ser acionista de uma grande corporação comprando as suas ações você deve entender por quais ciclos ela está passando e se mesmo em um momento de baixa ela possui fundamentos sólidos que poderão ser convertidos em um novo crescimento adiante Entre investidores famosos que possuem os maiores retornos anuais compostos estão Benjamin Graham Warren Buffett e Peter Lynch Vale a pena conhecer um pouco da história deles Benjamin Graham conhecido como pai do Value Investing foi um dos grandes ícones da arte da análise fundamentalista Graham foi um dos precursores do que conhecemos como investir com base nos fundamentos da empresa em seu livro Security Analysis certamente foi um dos investidores mais inspiradores de todos os tempos tendo sido fonte de exemplo inclusive para um dos mais reconhecidos investidores dos tempos modernos Warren Buffett Warren Buffett sempre presente no noticiário é o investidor vivo mais bem sucedido e o terceiro homem mais rico do mundo segundo a Forbes de 2018 tornou-se um guru absoluto no mundo dos investimentos pois nenhum outro investidor chegou próximo de seus 23% de retornos anuais com 54 anos de investimento o mais próximo foi Philip Carrot com 55 anos de trajetória porém com rendimento médio bem menor de 13% ao ano Peter Lynch apesar de não ter um histórico muito longo Lynch fez seu nome por sua atuação no Megaland Fund fundo que geriu por 13 anos que obtinha resultados que quase dobravam as performances do S&P 500 durante sua gestão o patrimônio de 18 milhões de dólares do fundo atingiu expressivos 14 bilhões de dólares ao longo do tempo ainda há mais algumas informações importantes para análise de ações como liquidez a liquidez do mercado de ações é D mais 2 ou seja em dois dias úteis após o pedido de compra ou venda ocorre a liquidação não há mínimo para investir mas temos de ter em mente que é melhor 1 ter uma carteira de investimentos previamente formada com pelo menos um fundo de emergência 2 não investir a ponto de ser altamente prejudicado pelas taxas principalmente para quem quer especular pensando na segunda questão suponha que a taxa de uma corretora de um banco tradicional seja de 10 reais mais 25% por ordem nesse caso você pagará mais conforme o valor que você compra e vende em ações já que o custo aumenta ou diminui com base no valor da ordem se forem comprados 100 reais em abeve 3 ações de ambeve o valor seria de 10 reais mais 25 reais ou seja 35 reais em taxas somente na compra um prejuízo de 35% uma vez que a corretagem acontece tanto na ordem de compra quanto na de venda podemos então considerar que teremos outros 35 reais e 35% para pagar com o lucro dessa abeve 3 logo para sair no zero a zero com a compra de abeve 3 o investidor precisaria ter pelo menos 70% de ganhos o que é bem difícil de imaginar até mesmo para uma ação com bons ganhos pelo menos em um curto prazo e se a empresa que me assiste como corretora quebrar nada acontece corretora como explicado antes é apenas um agente de custódia um intermediário caso a corretora quebre o investidor apenas perderá o intermediário entre ele e o investimento que está numa central de custódia e terá de ser intermediado por outro agente caso você não saiba onde encontrar informações e fatos relevantes sobre as empresas listadas na bolsa de valores recomendo dois lugares especiais para procurar o próprio site da bolsa e o site fundamentos ou status invest neles você irá encontrar cotações gráficos indicadores e notícias além de detalhes bem específicos como dados administrativos e cnpj como identificar se uma ação está barata ou cara para entender como identificar se o preço de uma ação está alto ou baixo primeiro precisamos entender melhor o preço ele reflete o consenso de mercado porém este subvaloriza uma ação isso acontece porque o mercado no fim das contas refere-se a pessoas e enquanto algumas pessoas acertam outras erram é normal agora quais indicadores podemos considerar para decidir quando devemos ou não comprar uma ação alguns principais PL como apresentado anteriormente é um dos mais importantes indicadores do mercado de ações pois dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelo lucro de uma empresa Return on Equity ROE em português retornos sobre o patrimônio líquido é um valor obtido por meio da divisão entre lucro líquido e patrimônio líquido esse indicador é importante para entender a rentabilidade de uma empresa sobre o valor de patrimônio dela é por meio do ROE por exemplo que entendemos se a empresa está gerando um prêmio ou seja um retorno melhor ou pior do que a renda fixa ou do que as outras empresas do mesmo setor também listadas na bolsa porém é importante dizer que apenas este indicador não revela muito apesar de ser bom é necessário estar alinhado com outros indicadores preços sobre o valor patrimonial P sobre VPA indicador muito interessante para se observar durante crises isso porque nas turbulências normalmente encontramos um cenário em que várias empresas estão sendo negociadas por um preço abaixo do seu valor patrimonial quando isso acontece pode ser interessante a aquisição pois se adquiríssemos todas as ações da empresa estaríamos comprando por um valor abaixo do que ela vale é apenas necessário ter cautela porque entender o valor patrimonial de uma empresa não é algo tão simples durante a famosa crise das ponto com por exemplo fazer o valuation das empresas de tecnologia que estavam na moda era complexo pois eram de negócios novos sem um histórico próprio de rendimentos isso fez com que muitos investidores apenas especulassem o crescimento dessas empresas algumas apostas deram certo como a Dell e a Microsoft que juntas retornaram cerca de 9,8 milhões de dólares mas outras nem tanto uma das melhores formas de usar esse indicador é em análises de setores Itaú versus Bradesco por exemplo comparar um banco como empresa de tecnologia por meio do P sobre VPA pode levar a conclusões erradas dado que a dinâmica das duas empresas é muito diferente dividend yield indicador que mostra o quanto uma empresa paga de dividendos em relação ao preço de sua ação é um indicador muito importante porque é por meio dele que o investidor pode ter uma ideia do quanto ele é pago em dividendos e o quanto isso representa do valor que pagou pela ação porém o investidor deve tomar cuidado pois é muito comum comparar o dividend yield com a taxa de juros de investimento de renda fixa para decidir qual paga mais mas vale lembrar que mais do que os dividendos uma empresa remunera o acionista por meio da valorização das ações existe ainda um trade-off para as empresas no que se refere ao seu lucro elas têm de escolher entre remunerar seus acionistas por meio de dividendos ou usar esse dinheiro para investir no próprio negócio por isso nem sempre o valor alto de dividend yield é interessante já que pode significar que a empresa não sabe como reinvestir os seus lucros o cálculo desse indicador é feito pela divisão do valor de dividendos pagos nos últimos 12 meses pelo preço atual da ação custos de operar com ações investido em ações apesar de muitas vezes envolver ótimos ganhos pode gerar perdas consideráveis esses erros de trajetória não advêm apenas de prejuízos com operações mal realizadas mas também dos custos envolvidos nem todos os investidores prestam atenção a isso é muito importante entender não apenas os custos que envolvem o investimento em ações mas também como é possível evitar despender muito dinheiro com ele o primeiro passo é obviamente saber com quais custos estamos lidando existe uma forma muito fácil de verificar quais são todos os custos a nota de corretagem é um documento oferecido pela corretora de investimentos que nos informa sobre uma operação que realizamos além de quase todos os custos que incidiram sobre essa operação em suma existem quatro custos em ações para os quais precisamos nos atentar 1. Corretagem 2. Emolumentos 3. Custódia mensal 4. Imposto de renda Corretagem você paga a corretagem sempre que compra ou vende um ativo na bolsa de valores ela pode ser cobrada de forma fixa ou variável quando é cobrada de forma fixa o valor é travado por operação realizada por exemplo uma instituição pode cobrar 10 reais de corretagem a cada operação de compra ou venda realizada independentemente do valor da operação o valor variável costuma ser indicado em percentual podem ser cobrados por exemplo 10% sobre o volume da operação em forma de corretagem e veja que os benefícios de cada forma variam bastante para quem investe em grandes quantidades a corretagem variável em geral acaba representando um custo bem maior do que a fixa mas esta tende a beneficiar quem investe com pouco dinheiro a forma mais comum de cobrança de corretagem é a fixa a forma variável aparece apenas nos casos em que estamos investindo por exemplo por meio de um assessor de investimentos e nesses casos é comum que se peça uma taxa fixa de corretagem e uma parte variável é importante salientar que sempre que pagamos a taxa de corretagem uma parte desse valor é destinada ao imposto sobre serviços o ISS a taxa do ISS varia entre os municípios e por isso acaba dependendo de onde está localizada a instituição financeira que intermedia suas operações em bolsas de valores por isso é até interessante que você como investidor vá atrás da sua instituição para entender qual o valor que ela efetivamente paga de ISS até para entender se o valor que você paga e que aparece na nota de corretagem é justo ou não emolumentos os emolumentos são um tipo de custo cobrado por operação são recolhidos pela B3 e pela CBLC a central responsável por fazer a custódia e a liquidação das ações essa taxa incide sobre o volume de compra das ações mas é importante entender que aquela que é cobrada pela B3 é diferente da taxa da CBLC essa taxa também varia a depender da natureza da operação o custo devido por uma operação de swing trade é diferente da de day trade o swing trade indica que a compra da ação foi realizada em data diferente de sua venda o day trade indica que as movimentações de compra e de venda de uma ação foram feitas no mesmo dia em 2018 a B3 cobrava 0,0275% sobre o volume no swing trade e 0,02% no day trade já a CBLC cobrava 0,005% sobre o volume no swing trade e no day trade custódia a custódia é cobrada todos os meses pela corretora no caso de você ter alguma posição ou seja algum ativo investido no mês é diferente da corretagem que é recolhida apenas se alguma operação for realizada a parte boa é que muitas corretoras isentam os investidores dessa taxa caso isso não aconteça geralmente é cobrada uma taxa fixa como pagar menos IR com ações é fato ninguém gosta de pagar imposto mas pensa comigo pagar imposto de renda é um bom sinal para o investidor afinal se ele paga esse imposto é porque está tendo lucro então não temos que ter desgosto com o imposto de renda ele pode ser um bom sinal é importante não negligenciar seu pagamento porque isso poderá causar problemas no futuro nesse subcapítulo contarei como funciona a aplicação do imposto de renda em ações e fundos imobiliários mais do que isso revelarei como podemos escapar dele em algumas situações como na compra de ações duas coisas aqui devem ser entendidas 1 só pagaremos imposto de renda se tivermos lucro com o investimento em caso de prejuízo o pagamento não é necessário porém sempre que o investidor for obrigado a declarar ele deve fazer isso todo mês por meio da emissão de um documento de arrecadação de receitas federais o DARF 2 temos alíquotas diferentes de imposto para swing trade e day trade para o primeiro alíquota é 15% sobre lucro exemplo se eu comprei 100 mil reais em uma ação e as vendi por 110 mil reais tive 10 mil reais de lucro calculando 15% de 10 mil reais são 1.500 reais no day trade a alíquota é de 20% mas há um detalhe aqui tanto no swing trade quanto no day trade a corretora retém um percentual da sua venda no caso do swing trade esse valor chega a ser de 0,005% das vendas direto na fonte no day trade é retido 1% das vendas direto na fonte por conta disso se formos avaliar uma operação de day trade temos que considerar que o pagamento de imposto de renda na realidade será de 15% menos 1% que já foi retido na fonte isso é importante para a Receita Federal porque assim ela consegue rastrear possíveis sonegadores mas existe uma forma de pagar menos imposto nessas operações isso porque somos obrigados a declarar e pagar imposto apenas se as vendas de ações no mês superarem o valor de 20 mil reais ou seja se eu vender até 19 mil 999 mil reais no mês de janeiro não paga o imposto referente a essas vendas por isso muitos investidores que tem posições altas em ações acabam se limitando a vender no máximo 20 mil reais por mês dessa forma a incidência do imposto de renda de 15 ou 20% é evitada para fugir do imposto também há o conceito de linha d'água que consiste em considerar o último dia útil do mês que é o tempo limite para a emissão do DARF para evitar o pagamento de um imposto se por exemplo você tiver um lucro interessante com uma ação de sua carteira ao mesmo tempo que registra prejuízo com outra pode vender as duas e abater do imposto de renda o prejuízo da segunda no primeiro dia útil do mês seguinte bastaria recomprar as ações evitando assim o imposto de renda por exemplo você comprou 20 mil reais em ações da empresa A e atualmente elas estão valendo 25 mil reais você também comprou 30 mil reais em ações da empresa B mas hoje elas estão valendo 24 mil reais se você só vendesse as ações da empresa A teria que pagar imposto sobre os 5 mil reais de lucro porém se você vender as ações da empresa B no mesmo mês terá registrado um prejuízo de mil reais e não precisará pagar imposto especulação versus investimento gostaria de elucidar uma coisa muito importante a diferença entre especulação e investimento isso porque é comum as pessoas confundirem investimento com trading que é a compra e venda de ações visando lucrar com a oscilação de preços o trading é uma forma de ganhar dinheiro por meio da especulação você não está investindo de fato em uma empresa em outras palavras você não está aspirando a um retorno com base no crescimento da empresa nem está considerando a solidez dos negócios dela você está considerando apenas o preço da ação da empresa e analisando se esse preço pode subir ou descer a ponto de viabilizar uma operação de acordo com as próprias palavras de Benjamin Graham um dos pais da ideia de investimento abre aspas uma operação de investimento é aquela que após análise minuciosa promete segurança do capital e uma remuneração apropriada as operações que não cumprem esses requisitos são especulativas fecha aspas e não é que especular seja uma forma errada de ganhar dinheiro pelo contrário o trader profissional tem os seus méritos mas temos que considerar que é muito difícil ser trader o nível de conhecimento e dedicação exigido é muito alto de forma que poucas pessoas conseguem de maneira efetiva viver apenas dessas operações no dia a dia no fim investimentos na bolsa de valores devem ser realizados considerando o longo prazo e o investidor deve ter a intenção de fazer parte dos negócios das empresas por isso acredito que se investimos estudando os fundamentos das empresas podemos ter maior segurança de que estamos fazendo bons negócios o fator tempo também diferencia o investidor do especulador o investidor geralmente pensa no longo prazo pretendendo ser sócio e por isso busca bons negócios já o especulador não liga para isso ele pretende apenas se beneficiar de algum cenário seja positivo ou negativo quando você tem muito dinheiro fica mais difícil especular quando você tem pouco dinheiro seu ganho é pequeno e exige muito esforço você poderia colocar esse esforço em outro lugar talvez empreendendo o que geraria muito mais dinheiro de qualquer forma recomendo que se possível você sempre pense em investir na bolsa de valores e não especular o caminho para ganhar dinheiro de verdade por meio da especulação é bem difícil e poucos conseguem é algo que exige muito talento esforço e controle emocional além disso no curto prazo ou seja quando tem pouco dinheiro o especulador acaba se expondo muito mais do que o investidor ao que chamamos de risco da ruína que é o risco de que algo muito ruim aconteça e nos faça perder um montante de dinheiro que dificilmente recuperaremos algum dia qual a segurança do mercado acionário é provável que você tenha se perguntado qual é a real segurança ao investir principalmente se você investe por intermédio de uma corretora isso não é nada anormal pelo contrário no fim das contas você está lidando com o próprio dinheiro para entendermos se o investimento é seguro temos duas instituições muito importantes a considerar a CBLC e o SEI quando você compra uma ação geralmente utiliza uma corretora de valores para fazer a intermediação entre você e a bolsa de valores que é o ambiente de negociação dos ativos porém quando você compra a ação onde ela fica? guardada na corretora? na bolsa? não ela fica na CBLC a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia sua segurança é essa a CBLC você garante a segurança porque mais do que guardar o seu investimento fora do risco financeiro das instituições ela faz o registro das ações em seu nome e em seu CPF o que possibilita a certeza de que as ações que você comprou são suas além disso há o SEI o canal eletrônico do investidor quando você abre conta em uma corretora esta faz seu registro na bolsa permitindo que você tenha acesso ao SEI é por meio desse canal que o investidor consegue acompanhar informações diretamente da CBLC e pode consultar a posição e a movimentação de ativos negociados na B3 sem correr o risco de as informações serem manipuladas imóveis imóveis e fundo imobiliário se você nunca ouviu falar de fundo imobiliário esse é o grande momento para isso os fundos imobiliários chamados de FIIs são um tipo de ativo negociado em bolsa que expõe o investidor ao mercado imobiliário na verdade ao investir em um fundo imobiliário em vez de comprar um imóvel sozinho você estará se associando a vários outros investidores que também têm interesse em entrar no mercado imobiliário o dinheiro de todos os investidores vai para um fundo e esse fundo terá como objetivo uma série de compras no mercado imobiliário com isso temos um aspecto favorável do fundo imobiliário diferente de uma compra financiada na qual às vezes compramos um apartamento por 500 mil reais ou 1 milhão de reais no fundo imobiliário conseguimos ter uma parte de um grande prédio comercial sem precisar de um grande valor em dinheiro para investir essa parte nós chamamos de cota além disso assim como as nações os fundos imobiliários repassam dividendos que são equivalentes ao capital que temos no FII é importante entender que existem fundos imobiliários diferentes que podem ser classificados da seguinte forma fundos de renda também chamado de fundo de tijolo compram empreendimentos já construídos com foco na distribuição de rendimentos uma recessão econômica porém pode impactar a taxa de vacância e locação fundos de títulos e valores imobiliários concentrados em CRI ou certificados de recebíveis imobiliários são títulos de renda fixa lastreados em créditos imobiliários emitidos por sociedades securitizadoras esses títulos são atrelados ao IGPM entre outros índices estão também relacionados aos riscos de mercado como variação das taxas e risco de crédito híbridos mistura entre empreendimentos imobiliários cotas de outros FIIs e títulos em geral os fundos imobiliários representam algumas outras vantagens para investidores 1 possibilita que pessoas com pouco capital para investir possam entrar no mercado imobiliário algo que antes era possível apenas com financiamento 2 o imposto de renda também é diferenciado no caso da aquisição dos imóveis se você adquirisse um e o alugasse teria que pagar imposto de renda pelos rendimentos auferidos pelo aluguel no caso dos fundos imobiliários o rendimento já é isento de imposto de renda para o investidor pessoa física mas não se engane ele é isento nos rendimentos mensais ou dividendos para ganhos por meio da compra e venda de fundos imobiliários há a incidência do imposto 3 a liquidez para a saída tende a ser melhor no fundo imobiliário desfazer-se de um imóvel principalmente se ele for caro não é algo tão simples envolve muito tempo e negociação no caso dos fundos imobiliários não você só precisa ir à bolsa de valores e colocar a ordem de venda 4 a burocracia é importante nesse caso na aquisição de imóveis do modo tradicional temos que nos preocupar com escritura IPTU advogado com domínio e diversos outros documentos para conseguir completar a negociação sem nenhum problema mas no fundo imobiliário essa parte burocrática fica a cargo do gestor do fundo a sua única preocupação será com a compra e a venda das suas cotas 5 o reinvestimento no fundo imobiliário é mais fácil se você recebe 5 mil reais de aluguel de um imóvel em seu nome nem sempre será fácil usar esse dinheiro para reinvestir no imóvel inclusive a valorização nesses casos não acontece da noite para o dia já no FII você consegue reinvestir o dinheiro em mais cotas nos fundos imobiliários com aumento de repasse para suas cotas no mês seguinte 6 por fim a gestão profissional do fundo é muito interessante para uma pessoa comum muitas vezes é difícil lidar com todos os problemas e riscos que percorrem o mercado imobiliário enquanto para o gestor profissional esses percalços são parte da rotina logo a escolha de um gestor pode se mostrar algo mais assertivo imóveis e fundo imobiliário como escolher um bom fundo imobiliário para realizarmos a escolha de um bom fundo imobiliário temos diversos pontos a considerar farei aqui uma lista dos indicadores para os quais devemos olhar atentamente taxa de vacância é muito importante para qualquer análise de investimento de fundos imobiliários de imóveis em que haja inquilinos é a relação entre o volume de imóveis disponíveis e o volume total existente ou seja é uma taxa que mostra os imóveis que estão vagos e por isso não estão rendendo se você tem um fundo imobiliário que tem um imóvel com 10 lugares e todos eles estão ocupados ótimo isso significa que você receberá um rendimento que tende a ser interessante porém se apenas 5 estiverem ocupados você terá um problema pois estará recebendo apenas metade da capacidade do fundo gestão do fundo é muito importante que procuremos conhecer melhor gestor do fundo precisamos saber se ele tem experiência no mercado e se as experiências foram positivas ou seja se ele tem histórico de boa gestão de fundos imobiliários um erro muito comum de muitos investidores é considerar apenas o histórico de rendimentos do fundo imobiliário e não do gestor acontece em casos em que o fundo imobiliário troca de gestão se o investidor continua acompanhando somente o histórico de rendimento depois pode ser pego de surpresa com performances ruins devido a troca de gestão ironicamente ao mesmo tempo que devemos ver com bons olhos o gestor também devemos ter alguns cuidados é normal que gestores com performances muito boas acabem sendo disputados pelos fundos imobiliários isso pode fazer com que ele não só mude bastante de instituição mas também deixe de ter incentivos para melhorar a performance com boa remuneração salarial e disputado pelo mercado pode ser que ele apenas se acomode em manter os ativos dos fundos estáveis IUD é a relação do quanto o FII distribui em relação ao preço de sua cota quanto maior o IUD melhor para você mas no caso dos fundos imobiliários é necessário ter cuidado com a origem do IUD isso porque é comum acreditar em um fundo imobiliário que o IUD advém dos aluguéis dos imóveis do fundo acontece que há casos em que alguns outros fundos imobiliários conseguem rendimento não por meio dos aluguéis mas pela valorização de suas cotas o que é uma estratégia mais agressiva então é importante se informar sobre a origem do IUD para entender de fato se estamos investindo em algo que coincide com a nossa própria estratégia e percepção de risco rentabilidade garantida alguns fundos imobiliários tem o que chamamos de rentabilidade garantida que nada mais é do que uma garantia de determinado rendimento em dinheiro durante um período firmada pelo fundo imobiliário com os cotistas o problema é que essa rentabilidade pode não vir exatamente do desempenho do fundo e sim do patrimônio dele nesse caso seria como se o fundo não estivesse conseguindo se pagar e por causa da garantia estivesse queimando uma parte do seu patrimônio para cumprir o prometido aos cotistas só que ao fazer isso o fundo acaba comprometendo o próprio valor de mercado um caso recente foi o FIGS 11 um fundo imobiliário que acabou tendo suas cotas desvalorizadas pois teve que reduzir seu valor patrimonial consideravelmente para cumprir com as obrigações de rentabilidade taxas o que é cobrado pelas partes envolvidas na transação onde o fundo imobiliário aplica o fundo imobiliário que você tem em mente aplica em imóveis ou em ativos como os CRI mais ainda em relação aos ativos que o fundo aplica quais são seus ratings veja que é importante entender a carteira do fundo afinal o dinheiro estará em uma dessas aplicações entender se a carteira é boa ou não é entender se o dinheiro está ou não bem investido valor patrimonial isso é muito importante e é por meio dele que nós encontramos boas oportunidades por exemplo se um imóvel é avaliado com valor patrimonial de 500 mil reais e nós conseguimos adquiri-lo por 250 mil reais fizemos um ótimo negócio porque o compramos pela metade do preço que ele efetivamente vale do mesmo modo isso pode acontecer com fundos imobiliários de tempos em tempos é possível que surjam aqueles que tem o seu preço abaixo do valor patrimonial o que pode sinalizar ótimos negócios o contrário também é possível cap rate é a relação entre o preço do aluguel e o preço do imóvel é importante até mesmo para entender o valor que está sendo pago em aluguel comparado ao valor total dos imóveis que estão na sua carteira de fundo imobiliário geralmente imóveis de menor valor apresentam um cap rate maior pode servir de comparativo entre os seus próprios imóveis em carteira assim você pode melhorar as suas decisões ao escolher fundos imobiliários mais eficientes o maior ponto de atenção aqui é sermos justos e fazermos comparações apenas entre investimentos semelhantes não faz muito sentido comparar fundo imobiliário com um título público por exemplo são investimentos com dinâmicas completamente diferentes e por isso terão também características distintas e se você está se perguntando onde poderia encontrar boas fontes para pesquisar essas informações você pode procurar entre essas alternativas site de relacionamento com investidores do fundo gratuito site da B3 gratuito sites especializados como Funds Explorer títulos de crédito privado quando algum banco lhe oferece um produto de renda fixa ou quando você encontra um desses na plataforma da sua corretora você está investindo em um título de crédito privado esses títulos podem até parecer incompreensíveis mas não são ao investir num título como um CDB o que você estará fazendo é emprestar o seu dinheiro para uma instituição ou seja ela estará em dívida com você é um processo bem semelhante ao dos títulos públicos porém é importante entender que os títulos de crédito privado representam um risco um pouco maior do que os títulos públicos afinal de contas estamos emprestando dinheiro não para o governo e sim para instituições do mercado apesar de ainda haver opções conservadoras dentro do crédito privado estas não terão um risco menor do que aquele inerente aos títulos públicos o processo de decisão de investimento em crédito privado é simples se temos um risco maior no crédito privado do que no título público esse risco tem que ser justificado com uma rentabilidade extra como também a liquidez no crédito privado pode ser bem menor do que no tesouro essa falta de liquidez tem que ser justificada por rentabilidade maior se essa rentabilidade maior não existir então não temos uma boa justificativa para entrar nesse meio a ideia é que ao entrar na plataforma de investimentos da sua corretora você tem acesso a diversas aplicações de renda fixa inclusive de CDBs diferentes que até podem ser do mesmo emissor mas que possuem taxas e características diferentes qual deles vai valer mais a pena para você depende muito lembre-se de que assim como mostrei no triângulo de negro é importante que os investimentos tenham um prêmio de risco caso não tenham simplesmente vai valer mais a pena investir nas aplicações do tesouro direto já que elas têm o menor risco do mercado a seguir abordarei alguns investimentos de crédito privado no detalhe que são 1 debêntures 2 CDBs 3 LCIs e LCAs debêntures assim como os títulos públicos e os títulos bancários as debêntures são títulos emitidos por empresas para captação própria com o objetivo de financiar algum projeto as debêntures possuem vencimentos um pouco alongados porém muitas delas pagam juros semestrais ou anuais ou seja é possível aumentar muito a sua rentabilidade com esse produto por isso e pelo fato de não possuir garantia do FGC é normal que os investidores acreditem que as debêntures representam investimentos de maior risco mas isso nem sempre é verdade basta fazer um exercício mental básico apesar de ser uma empresa emprestar dinheiro para uma empresa como a Apple dificilmente seria um investimento de risco pelo contrário é uma empresa tão grande que é difícil de imaginar um cenário em que a Apple daria calote em investidores de toda forma isso não quer dizer que toda debêntura é conservadora podemos encontrar debêntures tanto mais conservadoras como debêntures com riscos consideráveis inclusive grande parte das debêntures tem prazos mais extensos e é atrelada ao IPCA dando oportunidade de garantia de rentabilidade real com os rendimentos advindos da debênture mas não é demais tomar algum cuidado pois como comentado antes as debêntures podem representar apesar de não sempre um risco maior ao investidor uma forma de termos noção desse risco é por meio dos ratings existem agências no mercado que fazem avaliação de empresas as quais atribuem uma classificação de risco assim o investidor consegue ter uma informação mais clara sobre a situação financeira da empresa no material auxiliar temos uma imagem com as classificações de risco e suas interpretações outro ponto muito relevante a ser considerado é que as debêntures ligadas ao setor de infraestrutura são isentas de imposto de renda que são as debêntures incentivadas essa característica permite que muitas debêntures apresentem rentabilidades relevantes para você entender o impacto disso vamos uma comparação levando em conta um IPCA de 4,17% ao ano como nos exemplos dados no capítulo sobre o tesouro direto se nós investíssemos 10 mil reais em um tesouro IPCA que rendesse IPCA mais 5,5% ao ano desconsiderando os custos operacionais e considerando apenas o imposto de renda ao fim de 20 anos teríamos o valor líquido de quase 160 mil reais agora se aportássemos numa debêntura incentivada que estivesse rendendo IPCA mais 4,9% ao ano à primeira vista olhando pela taxa pode parecer que o tesouro IPCA renderia mais mas na realidade isso não aconteceria a debênture ao final de 20 anos retornaria o valor líquido de 174 mil reais vale a pena frisar que das aplicações de crédito privado as debêntures são os investimentos que mais exigem conhecimento do investidor por isso é fundamental olhar o prospecto de emissão das debêntures que contém todas as informações necessárias para o investidor entender para que tipo de empresa ele pretende emprestar dinheiro e para o que essa empresa pretende usar o dinheiro certificado de depósito bancário CDB basicamente no CDB você empresta dinheiro para uma instituição bancária que usará esse dinheiro para financiar suas atividades e em troca vai remunerar você com juros é uma lógica similar a de outros investimentos apresentados nesse livro é uma aplicação simples diferente do tesouro direto em que os títulos apesar de terem vencimento podem ser resgatados a qualquer momento os CDBs podem ter liquidez diária permitindo resgate rápido ou baixa liquidez o que possibilita o resgate do investimento apenas na data de vencimento a minha dica aqui é procurar pela chamada data de carência que indica até quando o investimento deve ser mantido pelo investidor para os CDBs que tiverem a data de carência igual a de vencimento deixe seu dinheiro preso no CDB até o vencimento caso as datas sejam diferentes é possível para o investidor resgatar seu dinheiro antes da data do vencimento chegar seguindo uma lógica um pouco parecida com a do tesouro os CDBs podem ser indexados no IPCA e ter taxas prefixadas mas diferente do tesouro no qual a possibilidade de seguir a taxa de juros os CDBs pós-fixados são indexados ao indicador que chamamos de certificado de depósito interbancário CDI vale dizer que apesar de a Selic e o CDI serem indicadores diferentes ambos possuem uma proximidade muito grande geralmente quando a Selic cai o CDI cai na mesma proporção ou de uma forma parecida no caso dos CDBs ligados ao CDI o primeiro ponto é verificar se a sua taxa de rendimento é maior ou igual a pelo menos 100% do CDI em caso negativo você pode estar dando de cara com um CDB não muito bom há algo muito importante para entender antes de escolher um CDB que é o triângulo dos investimentos composto por risco rentabilidade e liquidez ou seja é o triângulo de negro isso porque CDBs de menor rentabilidade tendem a fornecer riscos menores e ou liquidez mais alta para o investidor ou seja há possibilidade de retirar rapidamente o seu dinheiro um bom exemplo são os CDBs de liquidez diária que podem ter rentabilidade de por exemplo 99% do CDI sendo uma exceção a regra do 100% mas que em troca permitem ao investidor um resgate até melhor do que o fornecido pelo tesouro direto enquanto no tesouro o investidor leva um dia útil para obter o resgate com os CDBs o valor pode cair na conta do investidor no mesmo dia em que é pedido quando falamos de CDBs de bancos de risco considerável ou que permitem um resgate apenas no vencimento tendemos a ver CDBs com taxas de rendimento maiores mas essas taxas obviamente precisam representar a realidade e aqui serve o mesmo mecanismo que utilizamos nas debêntures os ratings assim como para renda fixa as agências de risco desempenham um papel importante de classificar o risco das empresas e essa classificação deve ser usada como indicativo importante para a tomada de decisão do investidor mesmo que o CDB seja garantido pelo FGC devemos entender que o CDB serve como uma alternativa interessante em vários casos para o Tesouro além das opções oferecidas para o investidor escolher livremente visto que há vários CDBs com taxas e características diferentes também deve ser levado em consideração o fato de não incidir no CDB a taxa de administração de 0,25% que recai nos títulos do Tesouro em investimentos de pouco valor aplicado essa taxa pode até não parecer tão importante mas se estivermos falando de um investimento de por exemplo 1 milhão de reais ou de um investimento de longo prazo essa taxa se mostra relevante exemplificando se investirmos 100 mil reais em um título do Tesouro que paga 7% ao ano e em um CDB da mesma rentabilidade e deixarmos ambos os investimentos correndo durante 20 anos teremos um custo de pouco mais de 10 mil reais que não irá existir no CDB apenas no Tesouro devido a taxa de 0,25% isso prejudica e muito a perspectiva de longo prazo principalmente se considerarmos que a taxa de 0,25% ao ano não incide sobre os rendimentos mas sobre o montante investido mas vale a ressalva apesar de a taxa de 0,25% ser um problema não é indicado que se invista em CDBs pensando no longo prazo como alternativa ao Tesouro isso porque não há CDBs hoje no mercado que cheguem a 10 20 25 anos de investimento como o Tesouro portanto um investimento de longo prazo nessa modalidade significa pagar o imposto de renda alto explico com outro exemplo imaginemos que vamos investir 30 mil reais em 2018 para resgatar em 2045 temos duas opções CDB 3 anos IPCA mais 5,2% ao ano ou Tesouro IPCA 2045 IPCA mais 5,08% ao ano se fôssemos levar em consideração apenas a taxa para escolher investimento escolheríamos o CDB pois ele tem uma taxa maior certo? Errado essa lógica nos induziria ao erro pois no CDB o rendimento bruto no período de 27 anos seria de aproximadamente 196 mil reais enquanto o rendimento líquido seria de 190 mil reais já com o Tesouro o rendimento bruto no período seria de quase 250 mil reais porém o rendimento líquido no período com o desconto de IR mais a taxa do Tesouro seria próximo de 200 mil reais isso acontece porque no caso do Tesouro o imposto de renda só será pago ao fim da aplicação em 2045 no CDB a cada 3 anos o imposto de renda teria de ser pago já que o CDB alcançaria a sua data de vencimento em outras palavras enquanto no Tesouro o imposto de renda seria pago uma única vez no CDB ele seria pago ao todo 9 vezes até 2045 como você pode ver isso prejudica sua rentabilidade por isso a melhor forma de investir no CDB é fazer a aplicação pensando em objetivos se você precisa fazer uma reserva de emergência a alternativa dos CDBs de liquidez diária agora caso você tenha pronta sua reserva de emergência os CDBs fazem muito sentido para os objetivos de médio prazo nos quais já se sabe mais ou menos a data em que você vai precisar do dinheiro viagens marcadas para o fim do ano casamento compra da casa própria todos esses objetivos podem fazer um CDB valer a pena para você base em escolher um que te agrade e que se encaixe na data desejada e mãos à obra LCIs e LCAs como apresentado anteriormente as LCAs e as LCIs podem ser muito interessantes em um investimento de prazo médio pois são isentas de IR fundo multimercado os fundos de investimento hoje nos permitem estratégias variadas seja com ativos de renda fixa ações entre outros a melhor parte é que você não precisa se preocupar se tem dinheiro bastante para aplicar em todos os ativos investidos basta atingir a cota mínima de entrada no fundo para poder participar de uma série de investimentos interessantes isso porque quando você aplica em um fundo de investimento ele reúne recursos de uma série de investidores para realizar aplicações e depois distribui os lucros entre seus cotistas igualmente isso pode parecer insignificante mas é o grande diferencial de se colocar dinheiro nos fundos com o conceito de cotas deixa de ser relevante o ativo no qual o dinheiro foi aplicado mas sim a quantidade de cotas que se tem agora o investidor apenas aplicando seu dinheiro consegue diversificar sua carteira pois suas cotas dependem do desempenho do fundo como um todo e ele não precisa se preocupar em como aplicar o dinheiro há uma equipe que trabalha por ele para melhorar o desempenho do fundo imagino então que agora você deve estar se perguntando legal mas como escolher um bom fundo de investimento como saber se ele é bom o que você deve fazer primeiro é traçar um objetivo muitas pessoas se preocupam apenas com a rentabilidade e acabam cometendo erros bobos que podem prejudicá-las no futuro por exemplo se o objetivo do investidor for criar seu fundo de emergência não faz sentido algum procurar investir em um fundo de ações que além de possuir riscos e oscilações maiores que outros tipos de fundo costuma ter uma liquidez muito menor o que pode comprometer o objetivo para o qual foi investido o fundo deixa de ser emergência se você não pode contar com dinheiro em caso de imprevistos por isso o primeiro passo é definir o objetivo se é fundo de emergência um fundo de renda fixa com alta liquidez é ideal caso a procura por maiores rentabilidades mesmo que representem riscos altos seja o objetivo o fundo de ações é interessante caso não queira tanto risco mas ainda procure um rendimento acima do estipulado em renda fixa um fundo multimercado pode servir enfim determinado o objetivo agora o próximo passo é saber como identificar se as taxas valem a pena ou não as principais taxas a que se deve ficar atentos são 1. taxa de rendimento médio 2. taxa de administração 3. taxa de performance 4. taxa de carregamento para o rendimento é sempre bom ter em mente que ele não é tão bom se for abaixo do CDI para as taxas de administração valores acima de 1% para renda fixa e acima de 2% para multimercado ou ações são questionáveis valeriam a pena caso o rendimento fosse muito bom se comparado a outros fundos pois muitos fundos de qualidade hoje trabalham nesse limite para a taxa de performance cobrada em fundos com maiores riscos multimercado ou ações existe uma taxa de 20% padrão de mercado mas tome cuidado com taxas adicionais pode compensar mas depende do retorno que o fundo oferece a taxa de carregamento é difícil de ser vista em fundos competitivos por isso se encontrar uma em seu caminho é bom analisar bem esse fundo antes de escolhê-lo pesquise opções semelhantes do mesmo segmento por fim é claro fique atento ao saldo mínimo e de movimentações do fundo muitos investidores não dão atenção a essa parte mas era importantíssima do que adianta por exemplo você ter disponibilidade para investir apenas mil reais por mês e escolher um fundo que só deixará você adicionar no mínimo 10 mil reais lembre-se você precisa escolher um fundo que seja acessível atento a todos esses detalhes é só botar as mãos na massa e investir existem algumas figuras nos fundos de investimento que você precisa conhecer um o administrador do fundo que gerencia todas as partes envolvidas dois o gestor aquele quem escolhe o lugar em que seus títulos serão aplicados e qual será a estratégia utilizada três o custodiante quem faz a guarda dos ativos e dá segurança para tudo 4 o auditor garantindo que tudo está sendo feito conforme manda o regulamento do fundo 5 o distribuidor que faz o fundo chegar até você 6 o cotista que é você mesmo além disso nos fundos multimercado temos alguns pontos de atenção muito importantes 1 esse tipo de fundo investe em mercados diferentes e em teoria aproveita momentos diferentes 2 existe uma dificuldade de achar um fundo realmente bom muitos fundos multimercado apenas servem como justificativa para se cobrar taxa de performance do investidor por exemplo há casos em que o fundo multimercado apresenta uma carteira muito conservadora assim como um fundo de renda fixa mas pelo fato de ser fundo multimercado recai sobre ele uma taxa de performance do investidor algo que não se encontra nos fundos de renda fixa 3 geralmente os melhores fundos são fechados limitados ao investidor 4 quando o fundo fica grande você perde oportunidades os cotistas pressionam negativamente os preços em momentos de oscilação de mercado pois a massa é emocional o efeito manada nos fundos tende a tirá-los do mapa já que fundos com resultados negativos acabam tendo resgates em massa por conta disso vários fundos não conseguem aproveitar a oportunidade causada pelo momento de baixa criptomoedas para entender o que são criptomoedas primeiro precisamos definir o que significa ser uma moeda digital no fim a ideia de moeda digital não é tão difícil de entender é uma moeda assim como o real e o dólar porém sem unidade física é como se fosse uma commodity do mundo digital o que talvez seja mais difícil de entender na realidade é a tecnologia por trás das criptomoedas ou moedas digitais chamada de blockchain permitindo que a criptomoeda funcione de forma descentralizada e haja segurança nas transações é como se fosse um livro razão no qual são registradas todas as transações feitas com criptomoedas é muito importante salientar porém que existem blockchains diferentes entre as criptomoedas por exemplo o blockchain do bitcoin é diferente do blockchain da ethereum o que importa porém é que o conceito é bem semelhante no caso do blockchain do bitcoin por exemplo existe o que chamamos de proof of work POW o POW faz uma ligação entre todas as transações registradas no blockchain e dessa forma qualquer um que tente falsificar uma transação precisa falsificar não só a transação desejada mas todas as transações anteriores dentro do blockchain isso dentro da tecnologia existente é quase impossível de ser feito o que torna todo o funcionamento de blockchain muito seguro até mais do que os sistemas bancários convencionais inclusive é justamente por ser melhor do que os sistemas bancários de hoje que além de os bancos estarem estudando formas de implementar o blockchain em seus sistemas existe uma moeda específica para o setor bancário a Ripple que é uma moeda criada para facilitar remessas de dinheiro segundo o próprio site da Ripple empresas como Santander RBC e American Express a utilizam outro ponto interessante é que o Banco Central do Brasil começou a estudar e a desenvolver projetos com blockchain talvez isso ainda esteja um pouco confuso para você mas para entender melhor o funcionamento do blockchain precisamos falar do papel dos mineradores os mineradores são responsáveis por registrar as transações do blockchain ao fazerem isso é possível ver a transação concluída e registrada no sistema eles por sua vez conseguem bitcoins no caso do blockchain do bitcoin como retorno pelo trabalho porém aqui tem um problema como o número recebido pelos mineradores diminui pela metade a cada quatro anos existe uma taxa que pode ser paga para os mineradores para que eles registrem sua transação mais rapidamente ela não é obrigatória mas regida pela lei de oferta e demanda como o mercado de bitcoin cresceu bastante e o número de pessoas transacionando a moeda também aumentou os mineradores podem escolher quais transações querem registrar e as que eles não querem se você opta por não adicionar a taxa corre o risco da sua transação demorar dias para ser registrada ou até mesmo nunca ser registrada de fato para facilitar esse trabalho existem as corretoras de criptomoedas que cobram uma taxa adicional pelo serviço apesar de toda a segurança envolvida no sistema guardar bitcoins ou criptomoedas exige cuidados adicionais por exemplo não se deve guardar criptomoedas nas corretoras os hackers não conseguem invadir o blockchain facilmente mas isso não é aplicável para sistemas de uma corretora justamente por isso é recomendável guardar suas criptomoedas nas chamadas wallets ou carteiras existem versões online mais práticas e físicas mais seguras criptomoedas que rendem um milhão por cento primeiro preciso deixar uma coisa clara não é possível investir em criptomoedas mas apenas especular isso porque assim como o dólar o real ou qualquer outra moeda as criptomoedas não rendem juros nem nada do tipo nós só ganhamos dinheiro com as criptomoedas quando especulamos o preço delas no mercado entendendo isso podemos seguir para o passo seguinte e falar de um acontecimento interessante no mercado de criptomoedas o que aconteceu com o bitcoin no final de 2017 na minha opinião a valorização crescente que aconteceu com o bitcoin no final de 2017 e sua posterior queda foi um fenômeno que só aconteceu por causa de um efeito manada vamos aos fatos no começo da valorização tivemos notícias favoráveis empresas começaram a aceitar bitcoin países anunciaram que estavam estudando a ideia entre outras notícias positivas a demanda aumentou por consequência o mercado só falava em bitcoin e nos retornos estratosféricos o preço da moeda subiu muito e houve o boom mas quando até a mídia mais comum começou a falar sobre criptomoedas o resultado já era esperado com uma correção prestes a chegar a partir de janeiro de 2018 começaram a surgir notícias negativas sobre o tema principalmente na china a demanda diminuiu e consequentemente o mercado corrigiu suas apostas na moeda o que fez com que o ativo deixasse de apresentar altas acentuadas de valor isso quer dizer que não vale mais a pena pelo contrário como possivelmente o efeito manada em grande parte já passou vale considerar comprar bitcoin caso o seu desejo seja especular e como podemos comprar criptomoedas existem duas formas por meio da P2P e por meio de corretoras P2P como não envolve os custos com corretora geralmente é um meio mais barato o problema é que você precisa confiar inteiramente na contraparte e o risco de tomar calote é considerável basicamente você paga o valor em reais para o vendedor de bitcoin e ele em troca manda os bitcoins que tem para sua wallet ou vice-versa corretoras apesar de envolverem mais custos representa uma forma mais segura de negociar bitcoins o processo é o mesmo de uma corretora de valores você cria uma conta com e-mail e senha e uma vez aprovado pode utilizar a plataforma da corretora porém diferentemente de como acontece uma corretora de valores convencional até pelo fato de o mercado de criptomoedas não ser regulado no Brasil as corretoras de criptomoedas possuem mais passos de segurança na hora de efetuar uma compra ou venda custos variam de acordo com cada corretora ou forma de compra porém é importante entender que as corretoras cobram em depósitos ou saques tanto em reais quanto em criptomoedas e também nas execuções de ordem ordem de compra e ordem de venda semelhante à forma como acontece nas corretoras de valores mobiliários por isso geralmente tendem a ser uma opção mais custosa como acompanhar e remanejar sua carteira de investimentos com uma hora por mês para fazermos um acompanhamento da nossa carteira de investimentos principalmente em ações não há segredo podemos criar uma planilha de operações acontece que muitas pessoas fazem essa planilha de uma forma não muito prática e pior não é nem por culpa da planilha e sim por culpa da forma como elas investem isso porque muitos investidores na tentativa de diversificar seus investimentos acabam investindo em ações demais por causa disso chega uma hora em que o volume e a variedade de ações que possui acabam sendo tão grandes que o investidor tem problemas para tomar decisões rápidas de investimento portanto para entender como acompanhar sua carteira de investimentos existe um conceito principal uma carteira de investimentos deve ser simples deve ser composta por poucos ativos mas ativos que você conheça bem dessa forma tomar uma decisão será um processo rápido e eficaz ao mesmo tempo você não pulveriza o seu capital e qual é a melhor forma de fazer uma planilha eficiente deixarei um exemplo no anexo até aí nada muito fora do normal certo temos todas as informações relevantes para entender o estado da nossa carteira de ações porém fique atento ao campo por que comprei isso porque muitos investidores ao verem prejuízos consideráveis assim como o iTunes 3 está indicando na imagem do anexo acabam agindo impulsivamente o que leva a vendas precipitadas e sem necessidade por isso é muito importante também que nós possamos registrar mais do que somente números o motivo pelo qual investimos antifragilidade nos investimentos nessa sessão vamos revisitar o conceito de antifrágil afinal quando falamos de finanças a antifragilidade não é apenas aplicável para o risco da ruína ela também é aplicável para quando vamos falar de risco sistêmico e não sistêmico nos investimentos mas é possível que você ainda não saiba exatamente o que são esses tipos de risco por isso primeiro vou explicar a diferença entre os dois risco sistêmico ou sistemático é como o próprio nome diz o risco que envolve o sistema como um todo basicamente é o risco que como envolve todo o sistema não pode ser eliminado todas as empresas que estão dentro do sistema estão sujeitas a esse risco pense na crise de 2008 como exemplo não importa o tipo de ação desde o setor imobiliário até o setor de serviços o fim foi o mesmo todo investidor viu suas ações despencarem junto com todas as bolsas de valores norte-americanas nos Estados Unidos diferentemente do Brasil há mais de uma bolsa de valores obviamente alguns setores da economia sofreram mais do que outros mas todos foram atingidos por isso é importante entender que não é possível anular o risco sistêmico querendo ou não estaremos sujeitos a ele o risco não sistêmico é diferente é o risco que como o nome já diz não envolve o sistema como um todo porém ele compreende um risco que pode afetar tanto só uma empresa quanto um setor inteiro por exemplo vamos imaginar que temos 100% do nosso capital investidos em uma empresa que subitamente perdeu um cliente que representava 80% das suas vendas sem esse cliente a empresa terá grandes problemas com as finanças assim como nós acionistas também teremos mas o fato desse problema ter acontecido não vai fazer com que o mesmo aconteça com todas as outras empresas listadas em bolsa logo o risco de ter problemas com a perda do cliente era não sistêmico porque envolvia apenas uma empresa que é justamente porque conseguimos reduzir o risco não sistêmico ao contrário do risco sistêmico não é possível anular mas sim reduzir significativamente a forma mais comum de fazer isso é por meio de uma diversificação afinal se no exemplo tivéssemos não 100% do nosso dinheiro nessa empresa mas apenas 20% o impacto negativo na nossa carteira de investimentos seria reduzido de maneira relevante lembro porém que devemos diversificar e não pulverizar o nosso dinheiro se diversificarmos demais passamos a ter uma carteira muito complexa e com pouca efetividade acabamos tendo tantos ativos em carteira que a tomada de decisão tanto para comprar quanto para vender acaba se atrasando isso nos prejudica bastante por isso recomendo que uma boa carteira de investimentos tenha no máximo 10 ativos assim cada um representaria 10% da carteira e o risco estaria muito bem diversificado talvez você tenha sentido falta de tratar da antifragilidade e é aqui que ela entra mais do que suportar a volatilidade a antifragilidade pressupõe lidar com a volatilidade e se tornar mais forte com ela temos que reduzir o risco não sistêmico não somente para aguentar o tranco mas para nos aproveitarmos dele também podemos seguir nessa direção fazendo uma diversificação em que por exemplo há correlação negativa entre dois ativos peguemos um exemplo o Ibovespa e o dólar sempre que o Ibovespa sobe é normal vermos uma queda no dólar e o contrário é verdadeiro também por isso quando temos os dois em carteira se há volatilidade negativa em um compensamos com a presença do outro outra ferramenta boa para isso são as opções não entrarei muito em detalhes mas basicamente uma opção é o direito de compra ou de venda de um determinado ativo no futuro por um preço pré-determinado exemplificando pode haver no mercado uma opção de ação da Petrobras que deu ao investidor o direito de vender ações da estatal daqui a um ano por 20 reais sendo 20 reais o preço da ação hoje se daqui a um ano o preço da ação baixar para 10 reais você está em ótima posição já que tem uma opção que lhe dá o direito de vender essas ações não por 10 mas por 20 reais logo você aproveitou a volatilidade do ativo para fazer um ótimo negócio só é importante lembrar duas coisas um para se ter esse direito precisamos pagar um valor a mais por ele o que chamamos de prêmio dois assim como pode dar certo a opção também pode dar errado o legal nessa parte é que o detentor do direito tem a opção de exercer ou não o direito que ele comprou porém como você deve ter percebido as opções são ótimas ferramentas para reduzir o risco sistêmico já que elas permitem que você se aproveite da volatilidade em um momento futuro se você fizer isso e diversificar bem e não demais o risco não sistêmico não será um problema previdência privada previdência privada é um tipo de investimento demonizado no Brasil devido aos bancos mas que na realidade pode ser uma ótima alternativa para o investidor para eu conseguir elucidar isso entrarei no detalhe em sete características específicas da previdência que te ajudarão não somente a entender como ela funciona mas também a diferenciar uma previdência boa de uma ruim o pgbl sigla de plano gerador de benefício livre é um tipo de previdência mais indicado para aqueles que já fazem a declaração de imposto de renda pessoa física e rpf pelo modelo completo pois com ele poderá ser feita a dedução de até 12% de sua base tributável assim é só calcular o valor de sua renda bruta anual aplicar 12% e você terá o valor ideal que deve ser aplicado para que além de contribuir com sua aposentadoria possa pagar menos imposto no curto prazo o pgbl sigla de vida gerador de benefício livre por outro lado não permite que seja feito tal abatimento porém é mais indicado para quem pensa no longo prazo já que ao final do plano existe a necessidade de pagamento de irpf somente sobre os valores auferidos diferentemente do pgbl que paga o imposto sobre o montante total investido a melhor opção para o longo prazo costuma ser a tabela regressiva do plano pois com o passar dos anos diminui sua alíquota de imposto de renda se você fosse resgatar sua previdência um dia após tê-la feito você pagaria 35% de imposto nessa opção porém a cada dois anos você diminui sua alíquota em 5% chegando aos incríveis 10% de imposto depois de 10 anos na tabela progressiva ela será somada com sua base de cálculo e entrará na mesma tabela de imposto do IRPF chegando até 27,5% se o montante resgatado for muito grande se o seu objetivo é investir no longo prazo provavelmente vai ter um belo montante aplicado a tabela regressiva pode te ajudar a pagar menos imposto se o objetivo for alcançado parece óbvio mas nem todos sabem que ainda existe uma taxa de administração a taxa de administração é a remuneração paga pelo investidor na prestação dos serviços de gestão e administração do fundo de investimentos em questão é uma taxa medida ao ano sobre seu patrimônio total imagine que você tem um milhão de reais investidos em um fundo que cobra 2% de administração todos os anos você terá um custo mínimo de 20 mil por isso é tão importante brigar por taxas baixas de administração além disso existe a taxa de carregamento que em teoria é um percentual que incide sobre todas as contribuições pagas em uma previdência e tem como objetivo atender despesas administrativas e a colocação do plano na minha opinião é uma besteira afinal de contas a taxa de administração remunera todas as partes necessárias sendo assim todos os planos bons tem taxa de carregamento de 0% se você paga essa taxa saiba que é por falta de informação pois existem muitas opções com essas condições disponíveis no mercado e com valores extremamente baixos se você aportar 500 reais por mês em um plano de previdência e tiver uma taxa de carregamento de 5% significa que você vai deixar 25 reais na mão do banco e 475 reais investidos no seu fundo significa que você já entra no plano perdendo mais de 5 meses de rentabilidade quanto menor melhor também é importante sabermos qual é a taxa de rentabilidade aqui parece fácil né porém é bem provável que você faça conta errada se por acaso você diz que seu investimento rendeu 10% no ano ou 0,8% ao mês saiba que não é bem assim na prática de mercado nos investimentos sempre temos que ter uma referência que vai funcionar como nossa base comparativa já fizemos contas com a taxa selic e cdi mas vale relembrar se a selic render 10% ao ano imagino que o cdi vai estar muito próximo disso em torno de 9,9% ao ano agora que temos nossa taxa de referência podemos dizer que se o seu fundo rendeu 9,9% no ano ele rendeu 100% do cdi aqui quanto maior melhor aliás você tem uma noção da diferença de rentabilidade que 0,1% ao mês pode causar no longo prazo 100 mil reais investidos por 30 anos a 0,8% é igual a 1 milhão e 700 mil reais 100 mil reais investidos por 30 anos a 0,9% é igual a 2 milhões e 500 mil reais por isso não menospreze esse 0,1% ao mês a previdência deve ser olhada como uma aplicação que oferece a possibilidade de converter o patrimônio do investidor em complemento de renda sendo assim imagine um cenário hipotético em que você possui 600 mil reais e converte esse patrimônio em renda vitalícia se você fizer isso poderá ter em nosso exemplo uma renda de 3.500 reais durante toda a vida o banco pode trabalhar com seus recursos pois agora ele é o responsável por lhe pagar esse salário e por isso acaba gerenciando também esses 600 mil reais que agora são patrimônio dele o objetivo do banco é rentabilizar esse valor da melhor forma possível se ele conseguir que esses 600 mil reais rendam 6 mil reais por mês como ele te paga 3.500 reais gerou um excedente financeiro de 2.500 reais certo? se você possuir uma taxa de 0% ele não te repassará nada caso tenha uma taxa de 50% você vai receber 1.250 reais além dos 3.500 reais que recebe assim você receberá agora 4.750 reais existe também a taxa de juros na conversão mais uma vez apenas se você optar por converter o seu patrimônio investido na previdência em renda um dos números utilizados no cálculo da renda que você receberá será a taxa de juros disponível na data de sua aposentadoria imagine que quando você quiser converter em renda se a taxa de juros no momento estiver em 6% receberá muito mais do que se a taxa estivesse em 2% isso porque a seguradora vai levar em consideração a rentabilidade disponível no momento do mercado pois ela vai ser a detentora do seu patrimônio e vai trocar com você salário pelo valor investido porém é possível que você tenha acordado uma taxa de juros na conversão provavelmente de 0% ela não vai te dar nenhum bônus no entanto você poderia ter negociado uma taxa de 3% nesse caso é como se você adicionasse 3% de juros a mais sobre seu patrimônio total por ano em uma eventual transformação de renda se você converter 1 milhão em renda receberia 30 mil reais a mais por ano até o final da sua vida parcelados ao longo dos meses bom né por fim vamos ao conceito de tabu atuarial aqui está possivelmente o principal motivo de você precisar abrir uma previdência independentemente do valor que vai aportar nela quando se é novo ou se faz isso para alguém ainda muito jovem sempre que você abre um plano de previdência de forma automática adere a uma tábua atuarial que estima qual vai ser a sua data de falecimento imagine então que você tem uma data de falecimento prevista para 70 anos foque apenas no conceito não no número e você está com 65 anos se você quiser transformar seu patrimônio em renda a seguradora vai fazer um cálculo levando em consideração os estimados 5 anos de vida e vai lhe pagar um valor se a sua data de falecimento prevista fosse aos 90 anos a previdência iria pensar caramba ele vai viver mais 25 anos e então pagaria um valor bem menor do que o primeiro exemplo certo o bom é que a tábua atuarial é contratada na hora em que você abre um plano de previdência e ela não pode ser mudada por isso incentiva muitos pais preocupados com o futuro de seus filhos ou até investidores pensando no futuro que abram um plano de previdência muitas vezes só por abrir lá na frente como a seguradora não pode expulsá-lo do plano você pode fazer uma simulação e se lhe agradar pode transferir alguns milhões para o plano e transformá-lo em um benefício para você o pilar investir melhor foi sobre escolhas e sobre aprender a analisar melhor todo o leque de investimentos que o mercado apresenta como foi pontuado até aqui tomar decisões sobre o que fazer com o dinheiro é algo muito pessoal e pode variar tremendamente conforme o propósito e o prazo que se tem lembre-se de que às vezes erramos mas o importante é se manter focado no resultado final eu também errei quando muito jovem e perdi de cara o único dinheiro que meu pai havia me dado ao cair de cabeça na renda variável sem o planejamento adequado mas não sou mais aquele garoto de 17 anos que tomava decisões sem fundamentos nem você continua o mesmo após ter chegado até aqui nesse livro que tal agora partir para ganhar mais e potencializar ainda mais os seus investimentos futuros pilar 3 ganhar mais e agora damos início ao último pilar deste livro o ganhar mais começando de forma direta saia da linha de produção o assalariamento é uma característica central do modo de produção capitalista uma maneira acadêmica de explicar isso é dizer que enquanto empresários detêm os meios de produção podem se apropriar do excedente produzido pelo proletariado que desprovido dos meios de produção sobrevive pela venda da sua força de trabalho em troca de um salário compreender sem melindres essa equação é primordial para que fique claro quais mecanismos dentro das corporações e dos esquemas de trabalho podem lhe proporcionar chances de receber salários maiores ao contrário do que comumente fomos ensinados e repassamos as novas gerações não é o esforço por si só aplicado em cada tarefa que garante um aumento de salário o que assegura isso são os resultados financeiros que o trabalhador gera para quem detém os meios de produção é o que chamo de conflito entre esforço e mérito se alguém ganha mais é porque teve mérito o caminho que o levou ao resultado positivo o esforço faz parte de uma história que não interessa quem lhe paga um salário ou compra algum serviço da empresa sem refletir sobre esse simples conceito as pessoas acabam sendo educadas desde pequenas em modelos engessados sem liberdade de criação e inovação somos ensinados que devemos nos esforçar para nos enquadrar no sistema tirar sempre as melhores notas conseguirem entrar numa faculdade e assim que possível começar a trabalhar e dar o sangue para alguma empresa casar ter filhos comprar a casa própria viajar ter momentos de lazer sempre que possível emendar um fim de semana trocar de carro todo ano se der para guardar um pouco de dinheiro no meio do caminho tudo bem se não der faz parte chega-se ao fim da vida com poucos ativos e muito gasto dependendo de filhos que muito provavelmente seguirão o mesmo ciclo de esforço e trabalho sem quase nenhuma grande realização fomos treinados para achar que esse suposto esforço empenhado na nossa trajetória será sempre premiado mas nem sempre isso acontece quando falamos de negócios e de ganhar dinheiro o esforço é apenas um veículo o combustível que o faz sair do lugar é o resultado a efetividade quem vence a corrida da riqueza é quem agrega valor quem tem mérito e não necessariamente quem se esforçou mais não adianta um aluno vir à noite estudando para a prova do dia seguinte se ele não tiver retido os conhecimentos necessários por maior que tenha sido o seu esforço não será aprovado e de nada adianta receber um consolo depois um cafuné dos pais dizendo que pelo menos ele se empenhou quem está acolhendo os louros é quem passou no exame e não sabemos exatamente quantas horas estudou se foi mais ou menos do que o aluno que falhou também não é possível comparar o estado emocional e físico dos dois alunos no momento da prova quem mais se sacrificou ou quais técnicas cada um aplicou na prova na hora do 0 a 10 é a nota que conta a história final nos negócios e empresas por mais que digam o contrário vale a mesma lógica o que é premiado é o resultado não o esforço é claro que o empenho e o engajamento são peças fundamentais para o sucesso mas temos de deixar para trás a concepção errada de que deveríamos esperar ser premiados apenas pelo nosso esforço você receberá dinheiro de modo proporcional aos resultados que apresenta quantos indivíduos você conhece que dizem que passam horas e horas no trabalho se dedicam trocam a vida pessoal por um serviço muitas vezes automático que pouco agrega em valor e mesmo assim ainda não enriqueceram além disso quem garante que uma pessoa que trabalha 12 horas por dia e se empenhou durante todo esse tempo sem distrações foi produtiva e obteve para a empresa o retorno financeiro compatível com tanto sacrifício se o esforço fosse premiado seu conhecido já seria milionário o operário de fábrica mais produtivo teria sempre um padrão de vida muito elevado mas é mais fácil ver uma máquina substituindo funções do que um funcionário mediano mesmo que esforçado ficar rico um trabalhador que corre o dia inteiro para colocar sacos pesados de lixo dentro de um caminhão faça chuva ou faça sol com certeza se esforça muito mais do que a maioria das pessoas mas ele é premiado por isso? não um funcionário de empresa que sempre chega no horário cumpre o que lhe pedem é amistoso com os colegas e não reclama além de ser notavelmente esforçado será reconhecido? se ele estiver trazendo mais dinheiro para a empresa sim caso contrário na visão do chefe ele não fez nada além do que estava previsto em seu contrato de trabalho não isso não é desmerecer trabalhos de natureza mais simples e que também são necessários mas em prol da riqueza temos de ser realistas e não suavizar o entendimento sobre produtividade geração de valor lucratividade e performance o que proponho é a mudança de mindset o entendimento real da engrenagem que nos faz ganhar mais dinheiro e nesse trajeto não podemos cair na falácia de que todo esforço é premiado o esforço pelo esforço não gera riqueza o que gera riqueza é o mérito com base nessa sabedoria entendemos porque muita gente mesmo repleta das melhores intenções afirma que a meritocracia é um mecanismo injusto pois ela não avalia as condições sociais pré-existentes e o esforço de cada indivíduo para atingir determinado resultado seja bom ou fraco mas não somos nós que determinamos quem será o maior merecedor das coisas quem faz isso é o mercado e ele só olha para resultados não para o caminho trilhado recentemente o jogador de futebol Neymar Junior foi vendido pelo Barcelona ao Paris Saint-Germain pelo estratosférico valor de 222 milhões de euros ou pela cotação da época do acordo 821 milhões de reais o salário dele fica acima dos 30 milhões de euros por ano equivalente a mais de 9 milhões de reais por mês 2 milhões de reais por semana 308 mil reais por dia 12,8 mil reais por hora Neymar ganha um salário mínimo a cada 300 segundos além da inevitável inveja que esses números despertam muitas pessoas esbravejam abre aspas é imoral que um único sujeito ganhe tanto dinheiro enquanto outras pessoas passam fome e que um médico ou um professor receba apenas um salário normal fecha aspas mas a resposta para essa equação é bem simples nenhum professor ou médico do mundo é capaz de gerar montanhas de dinheiro chutando e cabeceando uma bola só o Neymar e outros jogadores do seu porte dotado de talentos raríssimos Neymar se tornou um milionário pelo montante de dinheiro que traz a todos que estão à sua volta ao time as marcas que o patrocinam milhares de empregos dependem do esporte que Neymar pratica e sim há médicos e professores que por possuírem talentos únicos também se tornam ricos esses profissionais se destacam ganham prêmios e se tornam professores renomados em países desenvolvidos um professor mediano pode receber salários comparáveis aos de executivos no Brasil na Alemanha o salário anual médio de um professor é de quase 50 mil dólares no pequeno principado de Luxemburgo chega a 66 mil dólares por ano a diferença salarial entre países explica muito bem porque o mérito ou seja mais dinheiro não advém do esforço mas sim de performance segundo um estudo realizado em 2018 pela fundação Getúlio Vargas a FGV para o jornal O Globo o empregado brasileiro gera em média 16 dólares e 80 centavos por hora trabalhada o que coloca o país na triste 50ª posição em uma lista de produtividade que inclui 68 nações na Alemanha quinta colocada do ranking os empregados são quase 4 vezes mais produtivos que os brasileiros gerando mais de 64 dólares por hora mesmo trabalhando em média menos 340 horas por ano que o trabalhador no Brasil quem é mais rico os esforçados brasileiros ou os eficientes alemães em uma entrevista de emprego dificilmente você será questionado se é esforçado ou se no emprego anterior ficar valendo o expediente para agradar seu chefe o entrevistador vai querer saber seus resultados projetos realizados competências adquiridas e talentos apesar de ainda existirem vagas que exigem cumprimento de jornada o mundo corporativo aos poucos tem flexibilizado horários arranjos nas grandes capitais permitem o home office por alguns dias da semana tudo isso não tem sido oferecido de favor mas porque as grandes corporações também identificaram que maiores lucros vêm de resultados e não do controle se o funcionário fica mais satisfeito e produz mais por gastar menos tempo no trânsito melhor para ele e para a empresa entendendo essa engrenagem que rege os negócios você começará a deixar a ingenuidade de lado e entender que seu foco para ganhar mais deve ser sempre o resultado se você agrega valor e dá mais resultado que outros empresas vão disputá-lo e consequentemente poderão te pagar mais quem sabe disso não veste a camisa da empresa para a qual está trabalhando veste a sua roupa mas coloca por cima o paletó da corporação e aproveita estrutura de negócios de outros para atingir seus próprios objetivos financeiros em determinado momento o ganho de capital do funcionário de mérito sempre permite que ele mesmo possa deter os meios de produção e aí o ciclo se completa seja via empreendedorismo com seu próprio negócio seja por meio de investimento em ações sua vida sua marca somos influenciados por marcas a todo momento do refrigerante que escolhemos no mercado ao tênis de corrida da escolha da pasta dental ao pão de forma as marcas em curtíssimo tempo denotam atributos e convencem consumidores de que são melhores que seus concorrentes no ativo de cada marca em inglês branding estão depositados itens como conhecimento de seu nome a lealdade de seus consumidores a qualidade percebida e as associações positivas que clientes que clientes fazem que clientes fazem aquele produto ou serviço a estratégia de construção de marca sempre gerou sólidos resultados para as empresas de bens de consumo valendo-se disso teóricos do mundo corporativo começaram a detectar que quem construiu que quem construiu uma boa marca pessoal em torno de suas atitudes e resultados tinha acesso às melhores oportunidades de trabalho e ganhos maiores o que essas pessoas fazem mesmo inconscientemente é a chamada criação do personal branding uma espécie de marca pessoal que as distancia do padrão médio encontrado em seu ambiente de trabalho e as faz serem mais requisitadas como consequência quem trabalha bem em seu personal branding sempre consegue ganhar mais para entender como anda sua marca pessoal alguns exercícios simples podem trazer respostas como proposto por Tom Peters em um dos primeiros artigos do mundo sobre o tema publicado pela revista Fast Company em 1997 um bom começo é pensar como se fosse o gerente de uma das suas marcas favoritas pergunte a si mesmo refletindo sobre seus talentos e habilidades as mesmas perguntas que gerentes de marcas como Nike Coca-Cola ou Natura fazem o que meu produto tem que o torna diferente depois de refletir escreva sua resposta em até 15 palavras leia o resultado pense mais e outra vez olhe para ele e faça os ajustes finais se o que tiver escrito ali não saltar aos seus olhos não demonstrar nenhum diferencial competitivo ou no pior cenário não te fisgar logo de cara existe coisa a ser melhorada se você quer ganhar mais dinheiro Peters prossegue e ensina que primeiro devemos identificar o que nos diferencia de colegas o que você fez ultimamente nesta semana que o torna melhor do que os outros o que seus chefes e colegas de trabalho falam de você reflete a sua maior força outra estratégia simples é pedir que familiares e colegas de trabalho o descrevam com apenas uma palavra peça sinceridade e não leve para o lado pessoal você pode se achar uma pessoa dinâmica alegre mas ficar surpreso ou ser descrito como disperso imaginar-se organizado e efetivo mas alguém elencá-lo apenas como resiliente ao se dar conta de como sua imagem sua marca pessoal é projetada seus problemas de conhecimento técnico gestão e até mesmo de personalidade ficam mais claros eu por exemplo durante muito tempo fui visto pelas pessoas ao meu redor como um grande conhecedor do mercado financeiro um empreendedor corajoso positivo bom em vendas mas arrogante essa crítica no entanto não me impediu de crescer financeiramente pois foi com ela que tive clareza do meu ponto fraco ao qual deveria estar atento em reuniões importantes focado em melhorar meu branding pessoal ao longo do tempo passei a ser avaliado de maneira muito mais positiva por quem tinha contato comigo os benefícios foram inúmeros incluindo oportunidades de negócios ter minha opinião sendo considerada relevante em debates e surpreendentemente saber que sou lembrado e reconhecido até quando não estou presente o valor que você emite e propaga para quem está à sua volta será sempre determinante na possibilidade de que você ganhe mais dinheiro se você não agrega valor percebido para sua empresa para os negócios ou para quem está ao seu lado menores serão suas chances de ter aliados dispostos a lhe dar mais oportunidades ou comprar mais de seus serviços dar-se conta disso é fundamental para a construção de seu mérito existem pessoas que são muito boas em gerenciar o patrimônio alheio chegam no horário para trabalhar não faltam realizam tarefas de maneira adequada e cumprem o que lhes é pedido mas quando se trata de sua própria marca pouco tem a agregar esse tipo de pessoa não busca um contínuo aprimoramento dos seus conhecimentos gasta todo o seu dinheiro com diversão ou itens supérfluos não lê livros ou assiste a documentários não está ativa fisicamente não cuida da alimentação e saúde faz muitos favores para os outros e dedica pouco tempo a si mesma muitas vezes é desleixada com a forma com que se veste ou se apresenta em alguns locais faz postagens inadequadas em redes sociais e anda com companhias que não tem conteúdo por mais que tentemos dizer que o meio corporativo é asséptico e a vida íntima não faz parte dele o tipo de conversa que conseguimos engajar em nossa marca pessoal propagada estarão sempre sendo avaliados e se você não tem uma marca forte e positiva será sempre ignorado durante as grandes tomadas de decisões mesmo aquelas que impactam sua vida dentro da empresa como uma mudança de cargo a reflexão sobre nossa marca pessoal também é um grande passo para a construção de um plano estratégico de carreira todos precisam saber em qual patamar se encontram e aonde querem chegar com essas ferramentas em mãos volte seus olhos para todas as suas ações e atitudes a habilidades técnicas e postura quais livros estão na sua estante o que sai da sua boca em rodas de conversa reveja suas redes sociais os e-mails que envia quais oportunidades apareceram em seu entorno e que não foram direcionadas para você mas para alguma outra pessoa compare entre as marcas de vocês e entenda em quais pontos um colega pode ter tido vantagem será que como produto você está posicionado como uma embalagem legal a validade está em dia e se você perceber que seu tipo de talento está em promoção no mercado talvez sua marca nem mesmo represente o seu maior talento descobrir qual é ele será fundamental para a construção da marca que você quer tornar reconhecida e é com ele que você pode mudar o jogo a seu favor faça uma lista com várias coisas que você sabe fazer bem como saber falar em público criar empatia escrever fazer previsões financeiras calcular ou desenhar entre tudo que conseguir pensar com certeza há uma que você saiba melhor do que as outras e tenho certeza se descobrir qual é esse seu talento nato você se dará conta de que sabe trabalhar com ele inclusive melhor do que a maioria das pessoas que estão ao seu redor existe sempre alguma habilidade que para você é nata ou é executada com mais facilidade e é nela que pode estar o ponto de virada da sua carreira Joel Moraes ex-nadador da seleção brasileira e hoje palestrante requisitado para falar sobre o sucesso dá um exemplo claro da importância dessa identificação do maior talento ele disse abre aspas quando eu era nadador profissional era especialista em prova de 50 metros livres para você ser considerado um bom velocista é necessário que cumpra uma série de requisitos ao longo de uma prova que é extremamente rápida e admite poucos erros existe a velocidade de reação para pular na água assim que se escuta o tiro de largada a força e impulso que o atleta consegue gerar ao deixar a plataforma a explosão das primeiras braçadas resistência hidrodinâmica com cada trecho de 10 metros da prova tendo características ímpares mesmo numa prova tão curta como essa eu estudava a fundo qual era a minha melhor habilidade e logo descobri que a parte em que eu mais me destacava eram os primeiros 15 metros então foquei todo o meu empenho em melhorar essa primeira etapa da prova pois sabia que quanto mais eu conseguisse transformar esse meu diferencial em um ponto invencível maiores seriam as minhas chances de vitória quanto mais rápido eu conseguisse ser logo no começo menores seriam minhas chances de perder pois na metade final da prova eu não era melhor do que os outros fecha aspas nesse trabalho de descoberta de talentos e construção de marca pessoal alguns cuidados devem ser tomados alguns erros comuns podem ter efeito contrário sobre seu branding e assim como uma peça de marketing mal colocada ou mal interpretada causa danos a uma empresa você pode ser prejudicado se não souber utilizar essa ferramenta com cuidado o primeiro erro é o de no afã de ser reconhecido se tornar um especialista em problemas essa é a típica pessoa que azeda o ambiente sempre reclamando de erros dos outros e vendo obstáculos no sistema de gestão da empresa ao mesmo tempo que pontua as falhas alheias ela acredita piamente que seus talentos nunca são reconhecidos já que se estivesse na posição de seus chefes as situações problema não existiriam de maneira iludida o caçador de problemas sempre se acha muito superior e inteligente por encontrá-los mas nunca coloca a mão na massa para resolvê-los quem quer ser promovido ou ascender não deve apontar os erros em processos e estratégias mas sim entregar as possíveis soluções coloque-se na posição de líder você valoriza mais quem lhe diz o que está errado ou quem chega com respostas outro profissional que faz uma leitura errada de branding é o que classificamos como pidão ele passa o tempo todo falando de si impondo suas habilidades para fazer parte de projetos solicita indicação para vagas para as quais não possui qualificação alguma ou pede para amigos que seja incluído em todos os esquemas esse profissional vocaliza que há uma boa alternativa para qualquer espécie de negócio mas não entende que resultados andam de mãos dadas com o mérito as pessoas mais requisitadas não pedem elas antecipam necessidades elas não reagem a uma oferta elas são proativas por fim não acredite que a construção de uma marca pessoal forte venha atrelada à solidão não é com isolamento no trabalho ou na gestão de seu negócio que você constrói uma imagem forte quem atua como cavaleiro solitário dentro de uma organização corre mais risco de ser conhecido como alguém estranho do que eficiente sempre há pessoas ao redor que podem ensinar ou fornecer mentoria se você é próximo de uma pessoa experiente e de sucesso com certeza tem muito o que aprender com ela no sentido inverso você também pode ensinar e propagar sua própria marca ao treinar outros companheiros ampliando suas chances de reconhecimento por isso ao construir seu personal branding lembre-se não gerencie apenas o patrimônio dos outros não seja pidão descubra o seu maior talento não fique isolado certa vez conversava com um amigo que frequenta muitos fóruns na internet e ele me contou um desses causos do mundo dos negócios alguém havia lhe perguntado se tirarem tudo de Warren Buffett em quanto tempo será que ele conseguiria fazer um milhão de dólares novamente meu amigo não titubeou e disse isso depende se ele perdesse todo o patrimônio mas mantivesse seu prestígio bastaria fazer uma ligação para Bill Gates ou qualquer outro bilionário e dizer que estava abrindo um novo fundo de investimentos rapidamente captaria alguns milhões de dólares para gerir e em questão de dias ganharia mais do que todos nós já conquistamos durante a vida inteira assim como a fama de Buffett o acompanha por onde passa todo indivíduo é marcado pela imagem que projeta no mercado branding pessoal gera dinheiro real a teoria dos espaços vazios assim como o ar preenche naturalmente todos os espaços de um cômodo um profissional antenado pode detectar oportunidades e zonas livres dentro das corporações seja seja por falta de profissionais em número ou falha de colegas sempre há tarefas não sendo cumpridas integralmente ou da melhor maneira territórios inexplorados e brechas para expor positivamente sua marca pessoal a teoria dos espaços vazios no mundo corporativo divide profissionais em três grupos aquele que faz o que é permitido aquele que gosta do produto aquele que executa os opcionais o profissional que faz apenas o que é permitido vive na zona de conforto ele faz tudo certo chega no horário não falta não causa desconforto para seus colegas cumpre tarefas e faz o trabalho da maneira mais adequada possível ele pouco erra mas também não propõe nada novo não agrega valor a nada que faz pode até ser assido nas tarefas que executa mas quando se depara com a oportunidade de fazer algo que vai além da sua descrição de cargo reclama ah não vou propor que eu faça isso meu chefe é quem tem que cuidar dessa tarefa afinal ele é muito bem pago para isso enquanto isso colegas ainda concordam não deixa barato não seu chefe está te explorando todas as vezes que ouvi esse tipo de diálogo na mesma hora entendia que essas pessoas dificilmente poderiam estar em meus planos de longo prazo na minha mente o que elas diziam era eu não quero mais do que eu já tenho toda pessoa que vira as costas para o poder está fadada a permanecer longe dele quem não ocupa os espaços vazios não é visto como empreendedor ou alguém ativo que está apto a desenvolver novos projetos e empresas por mais estáticos que os negócios possam parecer estão a todo tempo se recriando desenvolvendo ideias dentro delas mesmas se reestruturando quem faz só o que lhe é pedido não é visto pelo cliente interno e muito menos pelo externo diminuindo substancialmente suas chances de ser lembrado por algo relevante mas há também quem goste do oposto o funcionário ou empreendedor que prefira permanecer 100% do tempo na zona proibida se é instruído a fazer uma tarefa de determinada maneira ele pensa que seria melhor implementá-la de outra muitas vezes perde seu tempo executando de maneira certa as coisas erradas ou deixando de lado o que deveria ser prioridade ele pode ser cheio de ideias e vívido mas expõe isso de maneira desordenada e sem foco dentro do ambiente profissional como fica óbvio apesar de uma aparente boa vontade de fazer coisas diferentes e inovar um funcionário que não sabe cumprir ordens básicas dificilmente será considerado no momento de uma promoção e aí resta aquele que entende que entre seu cargo e a promoção existe um vão que precisa ser transposto é o tal do espaço vazio que nunca é preenchido automaticamente para que o limite do seu cargo encoste na função acima é preciso injetar ânimo no dia a dia mostrar entusiasmo lealdade e perseverança além de ser um bom cumpridor de tarefas quem tem atitudes que vão além do esperado e coloca a mão na massa nas tarefas que parecem apenas opcionais mostra que alguém diferenciado porém nem todos a sua volta vão compreender você nesse exercício podem te chamar de puxa saco queridinho do chefe mas quem está focado em ganhar mais não negocia com o fracasso alheio ignora o ambiente hostil e vai além do que está na descrição de seu cargo afinal seu grande momento dentro da empresa pode não estar no texto mas no contexto o vencedor não quer ser mocinho nem vilão ele só quer triunfar e com ética pois ultrapassá-la nunca gerará resultados perenes no longo prazo chefes esperam contar com sensibilidade com quem saiba fazer o que não está a olho nu o profissional que faz além do requisitado ativando os opcionais desenvolve sua capacidade sensitiva e observa quais atitudes podem destacá-lo da massa para isso desenvolve autoliderança e automotivação quem precisa de elogios o tempo todo para se sentir estimulado ou desmonta diante de qualquer crítica provavelmente não será quem dará o próximo passo no mundo corporativo empresas muitas vezes querem funcionários com olhar de dono que se engajem e consigam ir além para conseguir isso é importante que cada um analise suas funções no trabalho de maneira holística pois toda organização está cheia de espaços vazios prontos para serem ocupados se você for capaz de preenchê-los de forma ativa não apenas com ideias e falácias mas gerando resultados visíveis pode ter certeza de que em breve estará ganhando mais mas aqui vale um alerta apesar de grande parte das corporações gostar de dizer que admira empregados com olhar de dono nem todas estão preparadas para premiar quem trabalha assim e muito menos estão abertas à proatividade olhar para o histórico de crescimento profissional de outros colegas e como líderes atuam podem ser bons indicativos para compreender se você está inserido em um ambiente meritocrático caso não sejam muito óbvios os resultados de quem foi promovido ou laureado talvez o melhor caminho seja migrar de ambiente construção de autoridade há mais de 100 anos o sociólogo Max Weber já detalhava em uma de suas obras clássicas ciência e política que autoridade é uma forma de poder que não implica força abre aspas ao contrário ela envolve uma ideia de suspensão do julgamento por parte dos que se submetem a ela as diretrizes ou ordens são seguidas porque se acredita que devam ser seguidas a obediência é voluntária fecha aspas mesmo após tanto tempo palavras como autoridade liderança e chefia continuam sendo confundidas no mercado de trabalho e negócios por causa da falta de reflexão sobre o que representa a autoridade é muito pouco explorada por quem ainda está galgando degraus na carreira a boa notícia é que como Weber mesmo disse você não precisa ser chefe para ter autoridade saber construí-la por meio de suas habilidades técnicas maiores talentos e branding pessoal é possível exercer autoridade mesmo quando ainda fora da chefia faz com que suas chances de ganhar mais se multipliquem quanto mais autoridade você exercer sobre determinado assunto menos ingerência você sofrerá isso significa que ao demonstrar pleno conhecimento de suas tarefas e ao saber como executá-las com esmero menos interferência de chefes você terá ao longo do tempo e isso pouco a pouco pavimenta o reconhecimento de que você você não precisa de comando mas está apto a passar a tarefa para outro funcionário que ainda precisa prendê-la enquanto dedica seu tempo às estratégias para tornar essa prática ainda mais eficiente dentro da corporação a construção de autoridade passa por diversos níveis se você pensa em conquistar um cargo de liderança deve necessariamente estar preparado para fazer dela sua aliada o primeiro passo para isso é dissecar quais aspectos fazem parte das exigências para quem atualmente gerencia sua área de atuação isso não significa que você queira tomar o lugar de alguém que está acima de sua hierarquia ou vá prejudicá-la essa análise pode ir além de sua corporação e envolver pesquisas em concorrentes e empresas com funções correlatas a questão é trabalhar em prol das suas aspirações estar preparado para o momento em que as oportunidades surgirem pois elas sempre aparecem num primeiro momento todos somos anônimos para a liderança em equipes muito grandes e dispersas pode ser difícil encontrar alguma maneira de se destacar na multidão ou fazer algo que demonstre plenabilidade nas mais diversas áreas a questão é que quase sempre quem está no comando não tem tempo para ensinar sobre autoridade ele está preocupado com a gestão o resultado final e pode não deixar tão claro que você tem liberdade de fazer mais do que lhe é pedido conquistar autoridade é uma decisão pessoal fica entre a escolha de se manter acomodado apenas atendendo ordens ou ocupar os espaços vazios deixar esse anonimato pode ser simples mas não menos desafiador o primeiro passo é liderar a si mesmo fazer com que sua eficiência aumente para que serviços que pareçam complexos para os outros sejam completados mais rapidamente por você se o chefe pede um relatório para daqui sete dias você o entrega no terceiro se um dia uma reunião é marcada sete horas da manhã você dorme na hora correta na noite anterior e chega com um sorriso no rosto às seis e quarenta e cinco no almoço com colegas da empresa você se alimenta bem de maneira adequada e evita alimentos pesados pois sabe que tem uma tarefa importante para ser cumprida no período da tarde e não pode ficar com sono ou bocejando na sua mesa você se mantém sempre alerta e preparado conseguindo assim propor ideias mais relevantes em discussões da equipe ao conseguir manter esse padrão de autoliderança constante em algum momento você será reconhecido como um profissional bem sucedido no que faz pessoas se aproximarão pelo seu exemplo e mesmo que sem uma atribuição de cargo passarão a pedir ajuda e poderão até mesmo receber ordens suas sem que isso seja percebido pois você deterá autoridade sobre aquele grupo aos poucos de autoliderado solitário você percebe que engajou quatro cinco colegas de trabalho ao seu redor e essa fama se construída com cautela e sem egocentrismo se espalhará lentamente também deixe de lado a sensação de que se for muito bom e isso ficar muito aparente alguns poderão se afastar por se sentirem ameaçados isso até pode acontecer mas quem quer crescer assim como você sabe que é preciso ter bons aliados ao lado para construir esse caminho as pessoas não apenas o notarão mas vão querer estar perto de você algumas perguntas que podem te ajudar a entender onde está sua autoridade em que assunto da sua atividade profissional você se sente mais confortável em ouvir que é especialista em que área na sua profissão você se sente apto a desempenhar tarefas com total autonomia se você pudesse assumir um departamento específico no seu trabalho que departamento seria se você fosse convidado a publicar um livro por uma grande editora ou fosse feito um documentário sobre a sua história qual seria o conteúdo vale aqui também pensar algo que você não domina ainda mas que deseja dominar a autoridade pavimenta a construção da liderança se você quer ser chefe precisa ter autodomínio vencer instintos da preguiça e procrastinação pois passará a servir de exemplo em reuniões e projetos será solicitada sua presença e sua opinião será muito bem-vinda na chegada de novos funcionários indicarão que você ensine o trabalho a eles pois é quem melhor sabe executá-lo e como previsto o momento de alcançar um novo cargo surgirá as empresas estão em constantes mudanças e por mais estático que alguém pareça estar em algum cargo chefes são transferidos mudam de emprego expansão de negócios acontece empresas reinventam sua estrutura mesmo que o processo seja competitivo e candidatos de fora apareçam para disputar uma vaga de gerência aberta você será automaticamente lembrado por seus superiores se agregar valor aos resultados da companhia com o novo cargo em mãos a autoridade se torna mais óbvia e um novo flanco pode ser aberto possuindo a validação corporativa para comandar você receberá mais dinheiro mas também passará a ser mais cobrado por performance e resultados financeiros mantendo a assertividade será visto como uma autoridade e celebridade aquela que é vista falando em nome da corporação e fora dela nesse momento sua autoridade chega ao mercado e pode começar a ser desejada por outros grupos empresariais se o seu sucesso for estrondoso disruptivo é possível que você não seja esquecido mesmo que parta para outro trabalho isso é a concretização da construção da autoridade mito aquela que trouxe resultados muito acima da média e se torna referência de excelência alinhadas a tudo isso ficam suas expectativas de ganhos seja em salário participação nos lucros ou partindo para um empreendimento só seu deter autoridade sempre será sinônimo de ganhar mais em uma escala poderíamos alinhar da seguinte forma anônimo especialista no assunto autoridade celebridade e mito plano de ação para a construção da autoridade pense nas perguntas que irei fazer agora elas lhe ajudarão a refletir e encontrar alguns caminhos para que você seja mais reconhecido no que faz você quer ser autoridade em qual habilidade onde você quer que isso aconteça quem participa desse objetivo quando vai acontecer qual é a evidência de que você conseguiu o que você ganha com isso quais são os benefícios que obterá o que você perde com isso esse objetivo ou resultado afeta negativamente outras pessoas do meio do qual você faz parte se a resposta for sim o que você precisa alterar no seu objetivo para que afete apenas positivamente outras pessoas ou seu meio por que isso é importante para você quais os valores que você vai satisfazer com essa meta de quais ferramentas você precisa para atingir esse objetivo que recursos financeiros conhecimentos métodos habilidades e competências quanto tempo quais as formas para conseguir isso qual é o seu plano de ação você conhece alguém que já fez isso como essa pessoa conseguiu qual será o primeiro passo esse objetivo depende apenas de você ou de outros para se concretizar se precisar de outros o que você pode fazer para que ele seja apenas seu qual o seu grau de comprometimento em realizar isso o que você pode fazer para aumentar seu foco nessa conquista como pedir aumento todo mundo quer receber mais pelo trabalho que exerce mas poucos entendem a lógica empresarial que está implícita nesse movimento como explicado muitos não compreendem que não é pelo esforço que um aumento pode chegar mas sim pelo mérito de cada um em gerar mais dinheiro para quem se trabalha nenhum chefe lhe garantirá uma promoção apenas porque você é esforçado nas suas funções mas porque garantiu um retorno maior do que seu custo e não interessa a ele perder você como um recurso provedor de lucros entender a mentalidade do dono é fundamental para que seu anseio de receber um aumento não seja frustrado com facilidade independente dos seus argumentos sejam eles pessoais ou profissionais ao apagar das luzes empresas sempre querem ganhar mais dinheiro mas nenhum chefe vai externalizar esse argumento ou negar uma promoção e é por isso que você deve estar consciente dele antes de fazer um pedido desse tipo deixando de lado mais uma vez a ingenuidade acerca do que move os negócios é hora de entender como você pode gerar mais lucros para a companhia mesmo recebendo mais o que deve ser feito para que topem sua proposta você consegue cortar alguns custos fazer com que a marca da empresa se posicione melhor aumente a escalabilidade de algum serviço ou a torne mais reconhecida por algo se nada disso estiver claro sua proposta de aumento será muito frágil quando alguém pede um aumento o primeiro pensamento que passa na cabeça de um chefe não são suas qualidades mas sim quanto custaria para demiti-lo se você pede mais saiba que está sujeito a passar por uma avaliação muito mais dura sobre seus resultados você será destrinchado comparado pressionado se a empresa detectar que fica mais barato colocar alguém novo em seu lugar em vez de lhe pagar mais esse é o momento em que cogitarão o seu desligamento da empresa é por isso que a argumentação sobre o mérito é preponderante é nesse momento que você coloca em jogo a conquista de autoridade o tempo dedicado ao aprendizado e ao aprimoramento de funções os processos que foram melhorados pela sua atuação e as novas práticas que foram criadas e validadas toda a sua competência intelectual experiência e familiaridade com o negócio vão pesar um profissional de fora levaria quanto tempo para ser treinado será que ele teria a mesma motivação e em quanto tempo adotaria o DNA da empresa não chegue à mesa de negociação sem estar preparado para tudo isso e não transforme o pedido em uma guerra ele deve ser feito mais em forma de diálogo e comunicação do que de imposição pois pode ser que mesmo avaliando seu merecimento a empresa não esteja pronta para naquele momento lhe dar um aumento e aí entra a forma com que você vai apresentar a discrepância entre o seu salário e o que é pago no mercado as provas de que o valor que você agrega é muito maior do que está sendo pago a você muitas das objeções que você poderá sofrer podem ser previstas e respondê-las com coerência também lhe dará mais chances de conquistar o objetivo de ganhar mais mas repetindo não confunda esse momento com a hora de mostrar qual foi o seu esforço argumentos sobre como você sempre cumpriu seus horários executou as tarefas pedidas e foi cordial não servem de nada isso tudo já era esperado de você ao ter sido contratado e simplesmente faz parte da descrição de seu cargo ter concluído algum curso ou famoso MBA por exemplo não pode fazer parte de um contexto vazio apresentar um diploma sem detalhar porque ele trouxe mais dinheiro para a companhia não terá validade alguma a verdade é que os donos do negócio estão pouco se importando com seu desenvolvimento profissional se isso não estiver diretamente relacionado às chances de obterem maiores rendimentos para conquistar um aumento a negociação tem de ser vista muito mais como um convênio do que uma simples mudança de contrato no primeiro chega-se a um acordo que é bom para todos no último existem cláusulas em que cada um apenas defende seu lado não deixe de entender os planos da empresa peça um prazo e direcionamento claro da companhia sobre seu pedido se seus argumentos forem sólidos com certeza uma resposta rápida chegará até você caso contrário talvez você perceba que é o momento de ganhar mais em outro lugar não se venda por hora seguindo as leis trabalhistas brasileiras um trabalhador pode ter uma jornada semanal máxima de até 44 horas apesar de no Brasil salários serem regidos por um pagamento mensal não é difícil calcular quanto vale a hora trabalhada de cada um a questão é que quanto menos operacional for a função há menos clareza sobre o valor de cada minuto gasto no trabalho e isso é uma grande vantagem para quem pretende ganhar mais um gerente de operações por exemplo pode gastar minutos para resolver o mesmo problema que um analista na mesma área um publicitário ficar horas divagando sobre um produto para em poucos segundos alcançar o insight necessário para uma campanha de sucesso e só então começar a desenvolvê-la como medir o valor de cada hora deles se a forma como executam o trabalho pode ser totalmente diferente trabalhos que não são feitos de pura repetição quase sempre podem ser pagos via desempenho e não por hora trabalhada com esse conceito em mente você pode começar a aproveitar melhor seu tempo e entender que a sua hora não vale em absoluto o valor exato da divisão de sua jornada de 44 horas semanais em números se eu recebo um salário de mil reais considerando uma média de 21 dias úteis no mês chego à conclusão de que ganho por hora 5,4 reais mas se eu executo minhas tarefas em 30 horas semanais e não em 44 o valor da minha hora terá saltado para 7,9 reais só que seu chefe não precisa saber disso o que você vai pedir para ele é que a sua remuneração seja realizada pelo seu desempenho não pelo tempo que você permanece na empresa com isso você ganha flexibilidade liberdade geográfica e um maior aproveitamento dos seus talentos com mais tempo livre e maleabilidade em seus horários você pode dedicar parte do seu foco para aprender coisas novas reduzir o estresse da sua jornada e logística de deslocamento aprender a priorizar tarefas mais importantes e em suma se tornar ainda mais produtivo no momento em que estiver concentrado em alguma atividade além disso o profissional que se vê cobrado por resultados e não por bater cartão na hora certa consegue liberdade para se dedicar a outros projetos e criar novas possibilidades de receita o que alavanca mais uma vez seu potencial de ganhos diferentemente de quando se pede aumento requisitar uma remuneração por desempenho exige uma avaliação mais cuidadosa da empresa é preciso entender se os esquemas de trabalho da corporação permitem esse tipo de arranjo se outros já conquistaram o benefício e quais serão os limites de ambos os lados imagine se no lugar de perceber que trabalha com mais flexibilidade o funcionário se deparar com um chefe que liga depois às sete horas da noite pedindo algo e não respeita finais de semana e feriados nesse momento de discussão tenha muito claros os motivos pelos quais a empresa pode aceitar a proposta e não as razões que muitas vezes acredita serem as principais para você evite discursos de cunho pessoal como alegar que pretende passar mais tempo com a família em vez de enxergar produtividade seu chefe pode ver nisso um sinal claro de que você só pede flexibilidade porque possui outras prioridades ao conquistar esse benefício use-o com racionalidade haja com sabedoria e esperteza sempre posicionado para apresentar um desempenho coerente com a confiança recebida não deixe que com menos tempo de corpo presente em um local a sua marca pessoal deixe de ser vista e reconhecida aprenda a escutar primeiro antes de se movimentar se um chefe propõe uma tarefa deixe que ele diga quando gostaria de recebê-la feita e não seja você quem propõe logo de cara o prazo você pode achar que três dias são suficientes e seu chefe dizer que lhe dá sete no terceiro dia o surpreenda com o resultado não só em prazos mas também em muitos outros tipos de discussões do mundo corporativo toda vez que você se movimenta primeiro perde a chance de saber uma série de coisas que se passam no campo das ideias alheio com seu salário sendo pago por desempenho fica a sua missão de manter resultados sempre em ordem se começar a prometer coisas que não pode cumprir sua reputação entra em jogo e você muito provavelmente em breve voltará a receber por hora emprego dos sonhos sabemos que à exceção de alguns muito ricos a grande maioria das pessoas precisa encontrar uma ocupação que garanta pelo menos o sustento básico ao longo de várias décadas depois de anos vividos na escola e sendo preparados para o mundo adulto chega a hora da escolha da profissão e ainda muito jovens traçamos nosso destino para o resto da vida a decisão nunca é fácil e às vezes não é tão sábia seja por influência externa imaturidade ou mesmo auto-engano é muito comum que em pouco tempo o profissional esteja muito insatisfeito com o que faz isso não é exceção no mercado de trabalho segundo diversas pesquisas mais da metade dos brasileiros está insatisfeita com a carreira em um jornal vemos as manchetes desilusão com a profissão e crise estão levando profissionais de volta às faculdades num site de notícias você lê coisas como 72% das pessoas estão insatisfeitas com o trabalho aponta a pesquisa profissionais reclamam de falta de reconhecimento e excesso de tarefas empresa deve avaliar perfil do colaborador para resolver a situação é preocupante uma taxa tão alta de desconforto com a atividade que ocupa a maior parte da nossa vida é o trabalho de maneira fria que determina o que podemos comprar e onde morar o que comer e até a nossa estrutura familiar ter um bom relacionamento com ele deveria estar entre as prioridades de todas as pessoas e engana-se quem diz que dinheiro não importa e que o trabalho é secundário descuidar-se dele é deixar de lado um dos itens que mais afetam sua vida essa frustração explica um pouco sobre a mudança na relação pessoa-trabalho proposta pelos chamados millennials a nova geração que está em busca mais de realização do que de sucesso que avalia mais uma empresa pelo seu modelo de negócios do que pelo status dos produtos que manufatura no fim a verdade é que ao olharmos o que eles fazem todos têm se tornado um pouco mais millennials também a diferença é que com experiência e pé no chão podemos tentar alinhar sonhos e anseios ao trabalho que executamos bem gerando ainda mais retorno financeiro com isso temos a completa noção de que a recompensa salarial é parte essencial do trabalho que escolhemos com essa consciência maior sobre a relação vida-trabalho é possível desenhar com mais exatidão o que podemos chamar de emprego dos sonhos o primeiro passo é delinear o que é exatamente esse emprego dos sonhos muitas vezes ao partir para esse tipo de reflexão de cara nos damos conta de que nem sabemos qual tipo de atividade realmente nos faria felizes em termos práticos fica mais fácil começar pelo reconhecimento do modelo de trabalho que se encaixa mais com seu perfil há quem acredite que o emprego dos sonhos é aquele que lhe proporciona liberdade de tempo sem exigir ponto ou horários a serem cumpridos todos os dias para alguns pode ser um que não pague por hora mas por resultado e performance abrindo mão de um salário fixo para ficar com comissões para outros pode ser que o emprego dos sonhos ainda nem exista em alguma empresa e seja preciso formatá-lo do zero empreendendo a performance e o empreendedorismo inclusive estão entre as melhores estratégias para se ganhar mais porém pouquíssimas pessoas se sentem seguras com essas formas de trabalho será que a pouca previsibilidade porém com chances de maiores ganhos faz parte do seu sonho realizado esse desenho mental do emprego ou tipo de trabalho almejado é hora de identificar onde ele se encontra se é dentro da sua organização ou em outro setor se ele exige alguma transformação radical na sua carreira ou caso verta para o empreendedorismo se está sendo realizado por um concorrente é importante conhecer como funciona na prática o que você sonha e a partir de exemplos reais saber qual será a sua forma de conquistá-lo com o reconhecimento e a validação do sonho nas melhores práticas existentes participará a administração dos riscos de se buscar tal transição ao contrário do que se pensa o risco está em todo lugar até mesmo nos empregos considerados mais estáveis e por isso não é preciso fugir dele mas sim estar preparado para enfrentá-lo e como em todo planejamento entenda que ele não é um fim mas deve ser adaptado às constantes variáveis apresentadas pela vida e pelo mercado aprenda a vender sua ideia de sonho para os outros convencê-los de que você está apto para vivenciá-lo agindo com proatividade e se ajustando aos desafios propostos faça dessa busca uma reconstrução de si mesmo aplicando no seu dia a dia um processo de melhoria que determine os seguintes pontos o que quero fazer menos o que quero deixar de fazer o que quero fazer mais o que eu gostaria de criar às vezes estamos insatisfeitos com o que fazemos mas ao mesmo tempo não temos uma ideia muito clara do que realmente nos traria maior satisfação profissional pensar com algumas perguntas é um exercício que pode facilitar essa tarefa não se esqueça de escrever suas anotações pois uma reflexão pausada e profunda pode lhe mostrar alguns caminhos 1. qual seria o emprego dos sonhos para você? pense e escreva com detalhes 2. qual é o formato de trabalho que você mais almeja por tempo por produtividade seja bem específico em sua resposta 3. onde ele acontece no escritório na sua casa ou de maneira remota seja específico seu salário não importa salários por mais altos que sejam não podem ser considerados referenciais de riqueza quem é rico sabe que precisa construir o futuro diversificando o capital de diversas formas pois entende que rendimentos exponenciais maiores sempre estão atrelados a negócios e dividendos no exemplo extremo de como isso funciona basta olhar para o último relatório de imposto de renda pago pelos 400 mais ricos dos Estados Unidos divulgado periodicamente pela receita federal norte-americana os dados apresentados mostram que menos de 5% dos ganhos desses milionários advém de pagamentos de salários enquanto 60,4% dos recebimentos ficam com ganhos de capital que incluem os mais diversos ativos como ações debêntures imóveis e bens de natureza variada estamos falando da nação mais rica do planeta e de suas maiores fortunas mas a amostra é interessante no raciocínio da riqueza das pessoas com muito dinheiro que você conhece quantas vivem apenas de um emprego comum mesmo as que são assalariadas o que fazem com parte do que ganham trabalhar pelo lucro é melhor do que trabalhar pelo salário pessoas ricas nunca possuem apenas uma fonte de renda elas entendem que o fluxo de receita não pode vir apenas de um canal e estão atentas a todas as oportunidades de fazer o dinheiro trabalhar por elas seja por meio de investimentos ou da criação de negócios sabendo disso devemos estudar ao longo da vida maneiras de criar nossos próprios multicanais de receita como explicado ao longo deste livro investimentos são um belo caminho para isso mas empreender deve estar no radar de todos que almejam ganhos realmente maiores e mesmo para os que dizem não possuir uma veia empreendedora ou que é quase impossível ampliar suas entradas de capital ponderar sobre o tema com perspicácia e entusiasmo é preponderante para quebrar paradigmas e entender que todo mundo pode sim começar um novo negócio mesmo quando não possui capital para investir algum tempo atrás falamos sobre habilidades e talentos de cada um e no empreendedorismo vale a mesma lógica você de fato possui alguma habilidade e competência que a maioria das outras pessoas não tem mas gostaria de possuir e por conta disso elas estão dispostas a pagar para que você as ensine a ter essa competência ou até mesmo que faça por elas algo que sozinhas não conseguiriam estes são alguns exemplos de competências individuais ser organizado saber administrar bem o tempo ser bom em finanças pessoais saber falar em público ter facilidade com outros idiomas a lista é infinita e pode estar muito ligada inicialmente a um hobby saber cozinhar bem fazer um artesanato diferente escrever poemas nas horas vagas fazer exercícios de maneira correta e manter um corpo saudável e assim por diante você sempre fará algo melhor do que uma parcela de pessoas e olhar para sua habilidade como um mecanismo para a riqueza pode ajudar você a construir uma ponte que o conecta ao empreendedorismo num primeiro momento você pode simplesmente ensinar aos outros o que sabe fazer por exemplo oferecer consultoria financeira a amigos ou dar aulas de algum idioma cozinhar para fora nos finais de semana oferecer mentoria em planejamento pessoal se você já tem capital para investir pode ser o momento de abrir aquele café que tanto sonha ou uma academia uma pousada um comércio de roupas nunca pense no meio como o fim grandes empresas começaram muitas vezes de projetos de garagem certa vez ao debater nas redes sociais sobre habilidades que poderão ser aplicadas no empreendedorismo recebi o seguinte comentário em tom de brincadeira eu não tenho habilidade nenhuma só tenho habilidade para dormir na hora todos riram mas se pararmos para pensar até dormir não deixa de ser uma baita aptidão quantas pessoas no mundo não gostariam de dormir bem e não conseguem será que dessa sua aptidão poderia vir alguma ideia de negócio e se você ainda não encontrou mesmo um caminho claro para o empreendedorismo saiba que existe um batalhão de outras pessoas com boas ideias mas pouca capacidade para implementá-las ou vendê-las unir-se a elas pode ser sua maneira de empreender seja numa sociedade ou até nas chamadas franquias modelo de negócio que vem formatado e possui benchmarking naquele determinado setor diminuindo os riscos da operação nesse modelo de negócios você estará pagando um pedágio ao dono original da ideia mas essa associação pode ser um facilitador para muitas pessoas que não se sentem confortáveis em empreender sozinhas em um primeiro momento o que você faz quando não está trabalhando deveria ser seu trabalho pense em como você aproveita o tempo livre e se há espaço para monetizar algo dentro dele seu estilo de vida pode conter alguma motivação que sirva de porta de entrada para ofícios que tem muito valor o autor norte-americano Napoleon Hill um dos pioneiros nos estudos sobre a construção de riqueza acreditava que encontrar esse propósito é uma das leis do sucesso mas será que é possível criar um propósito a partir do nada se ainda somos muito jovens ou não temos certeza do que realmente gostaríamos de ter na nossa vida em 2017 viajei para diversos países com a intenção de entrevistar as pessoas mais bem sucedidas do mundo algumas já bilionárias para o meu projeto Código da Riqueza questionei-as justamente sobre esse tema e se mesmo há muitos anos de conseguirem ter sucesso já se imaginavam obtendo bons resultados no futuro todos disseram que jamais haviam imaginado estar na posição em que se encontravam e muito menos tinham um propósito claro mas será então que Napoleão Hill estava errado? voltei a pensar sobre como construir minha carreira eu estava na faculdade não sabia exatamente o que queria fazer mas logo me tornei um apaixonado por investimentos meu primeiro contato com essa área foram os incríveis filmes a que eu assistia na época de escola como O Aclamado A Procura da Felicidade protagonizado por Will Smith ou o pungente Wall Street estrelado por Charles Sheen o que parecia um mundo muito distante se aproximou de mim quando em uma palestra promovida pelo meu curso um rapaz de terno apresentou aos estudantes o funcionamento da Bolsa de Valores e as possibilidades que existiam para quem quisesse se tornar investidor quase ninguém prestou atenção ao que era ensinado mas eu fiquei vidrado quando foi feita uma projeção de juros compostos como poderia um investimento de 10 mil reais hoje se transformar em 10 milhões de reais no futuro se você investisse bem em seu capital esses números ativaram uma paixão e vontade de aprender que mexeu com minha ambição meu cérebro meus sonhos e com tudo que era possível tenho certeza de que foi ali que começou minha história como empreendedor mesmo que naquela época eu ainda não fizesse ideia de aonde aquele gosto pelos números poderia me levar e minha primeira empreitada real nessa área não foi das mais promissoras recebi de meus pais um grande incentivo 5 mil reais para que eu aprendesse a me virar e criar oportunidades para buscar minha independência minha primeira ideia foi ir junto com meu pai conversar com o gerente do banco onde eles tinham conta lembro até hoje da minha ingenuidade e da cara de pau do gerente coloque todo esse dinheiro na poupança ele vai render bem e no futuro você poderá viver de rendimentos e foi o que eu fiz segui ordens de alguém que por mais que estivesse representando uma grande corporação não estava com o futuro em jogo sendo jovem logo fiquei impaciente e após alguns poucos cálculos percebi que o discurso sobre ficar rico com a poupança não fazia sentido algum e parti de cara sem me planejar para o extremo oposto a renda variável saquei com confiança tudo o que tinha e me apeguei ao que lembrava dos filmes aqueles engravatados cheios de dinheiro investindo em negócios absurdos na bolsa de valores e rapidamente construindo fortunas com ganância e sem preparo corri para abrir minha primeira conta em corretora e fiz diversos aportes sem nenhum embasamento teórico de mercado em poucos dias houve uma turbulência na bolsa e me vi desesperado com o pequeno patrimônio que eu tinha se transformando em poeira no afã de conquistar tudo muito rápido realizei operações de alto risco no mercado de opções sem fazer ideia do que isso representava e perdi tudo de uma vez confesso que minha primeira reação foi ficar desolado mas logo me dei conta de que haveria outro caminho a ser trilhado e por eles passavam o estudo e a paciência me afundei em apostilas e cursos obtendo certificações financeiras e correndo atrás do meu primeiro emprego no mercado financeiro que depois me guiou para o empreendedorismo dessa minha empreitada absorvi oito grandes aprendizados 1. Você vai querer o caminho mais fácil antes de conseguir minha primeira vaga no mercado financeiro fiz entrevista em todos os bancos de investimentos que você pode imaginar e dos quais eu tinha ouvido falar seja no trabalho ou até mesmo naqueles filmes famosos do setor Credit Suisse Hedging Riffle Goldman Sachs Itaú BBA entre tantos outros fui negado em todos em um desses grandalhões do mercado inclusive fui chamado para uma entrevista que foi agressiva e pouco receptiva a um jovem que estava ali animado para conquistar um trabalho eu havia sido humilhado pelo diretor que me entrevistara sem rodeios ele disse de forma ríspida que por cursar uma faculdade reconhecida apenas na área de marketing sem tradição no mercado financeiro eu estava inapto para trabalhar ali assim como o mercado quis me jogar para baixo muitos tentarão dizer que você não é capaz mas isso não me afetou segui olhando para frente sempre e cada fracasso era guardado na minha estante de aprendizados sobre como reagir à desconfiança e evitar erros comuns a primeira oportunidade profissional chegou e numa indústria bem diferente da qual eu imaginava numa famosa fábrica de chocolates na gigantesca multinacional Hershey's aproveitei cada segundo de imersão no mundo corporativo para galgar experiência postura e bagagem que me levariam ao meu sonho que era o mercado financeiro continuei ouvindo muitos não e cheguei a pensar que talvez o melhor seria seguir o caminho mais fácil e aceitar que deveria trabalhar apenas na indústria que primeiramente me acolheu mas o sonho não me deixou e persisti nos estudos em busca de conhecimento até que ao participar de um curso chamado Operador Mega Bolsa promovido pela Bolsa de Valores na época ainda BMF Bovespa conheci uma pessoa que se identificou com o meu projeto de vida ele me convidou para trabalhar com ele em uma corretora independente 2. A oportunidade pode vir disfarçada temos a tendência de acreditar que toda dieta que começa na segunda-feira será nossa salvação e por isso comemos sem culpa tudo o que queremos no domingo então a segunda-feira chega começamos bem mas logo nos damos conta de que é mais difícil do que parece no meu caso também foi assim pensei que ao conseguir finalmente meu primeiro emprego no ramo seria fácil pois já estava dentro do seleto clube do mercado financeiro nunca me esqueço da alegria de chegar em meu primeiro dia de trabalho de como a sensação de vitória explodia em meu peito fui logo perguntar para a recepcionista onde eu deveria me sentar apesar de simpática ela disse que não fazia ideia sozinho pedindo informação a algumas pessoas finalmente achei minha mesa e o computador liguei a máquina mas não tinha senha corporativa e meu cartão de acesso ao prédio quem pode me fornecer ninguém sabia e logo me vi em um caos de ansiedade eu perguntava qual era minha função se alguém poderia me explicar o que eu deveria fazer e só me respondiam vá atrás de clientes e os traga aqui para operar comprar e vender ações mas de fato como eu conseguia um cliente o que eu precisava falar para ele como funcionava a plataforma da corretora e meu salário como fica eu não sabia nada e não tive um mentor para me ajudar quem me chamou para trabalhar já estava ocupado com outras coisas e percebi que muitos que estavam à minha volta mal tinham algum propósito para estar ali certo dia cheguei a ver um colega jogando em seu celular enquanto operações piscavam em seu terminal fui absorvendo o máximo que podia me apegando aos exemplos bons que também havia por ali inconscientemente eu ia modelando minha forma de atuar conforme entrava em contato com alguém que eu admirava ou fazia o oposto ao interagir com quem não tinha bons resultados se alguém gritava ao telefone e mantinha uma postura ranzinza eu me esforçava para ser diferente havia o colega da balada que só queria saber de festas e prazeres e eu notava como ele ficava improdutivo em alguns momentos da semana mas também conheci um profissional concentrado e amistoso sentado no fundo que já tinha formado uma equipe tinha fotos de família na mesa e estava sempre ganhando muito dinheiro e ali me projetava comecei a observar tudo o que ele fazia o jeito que ele conversava o telefone me aproximava e pedia conselhos sempre que podia aos poucos fui entendendo que precisaria convencer potenciais clientes de que eu era um ótimo conselheiro e entendedor do mercado instigando-os a abrir a conta deles comigo quando esses clientes movimentassem dinheiro entraria a comissão e eu ganharia parte da receita aliás só depois de algumas semanas descobri o quanto eu ganharia naquele trabalho você não tem um salário aqui só vai ganhar o que conseguir de comissão trazendo clientes novos alguém me avisou logo percebi que estava pagando para trabalhar gastando com transporte e alimentação para correr atrás dessa figura até então desconhecida para mim o cliente sem mentor sem salário sem amigos e sem saber o que fazer direito passei um ano desesperador atrás de clientes eu abordava ex-chefes amigos de faculdade quase implorava para que eles abrissem uma conta comigo eu pagava almoço com dinheiro que eu não tinha andava quilômetros a pé para não me preocupar com o custo do transporte mas tentava de todas as maneiras trazer alguém para a corretora lembro que durante meu primeiro ano de trabalho captei cerca de 100 mil reais era muito difícil e solitário um aprendizado doido cujo propósito final começava a tomar forma e logo algo deu muito certo a empresa solicitou que eu obtivesse uma certificação específica para trabalhar como corretor e assim como em outros cursos me dediquei e fui aprovado adicionei essa habilidade ao meu currículo disponível no linkedin e em pouquíssimo tempo fui chamado para uma nova entrevista de emprego desta vez em um escritório ligado a XP investimentos ou seja se eu não tivesse persistido mesmo em um ambiente tão hostil talvez eu nunca tivesse recebido o convite que mudou completamente meu futuro no mundo dos negócios 3. Trabalhe para aprender Em meu trabalho no escritório ligado a XP investimentos percebi que eles atuavam em um nível de profissionalismo muito mais elevado e arrojado do que eu estava acostumado ao ser aprovado eles me deram duas opções de salário trabalhar por uma comissão poupuda ou receber um variável baixo mas com salário fixo eu inocente logo respondi que preferia ter pelo menos uma renda garantida o funcionário disse ironicamente se você não acredita que vai conseguir resultado por que será mesmo que estou te contratando imediatamente mudei minha opinião e disse que preferia trabalhar apenas por comissão afinal fazia sentido eu tinha batalhado muito para estar ali me preparei com estudos e certificações se eu tinha confiança de que era bom queria ganhar o máximo possível sobre o meu resultado o único problema é que talvez eu passasse muito tempo trabalhando sem receber quase nada pois ainda estava adquirindo experiência e foi o que aconteceu mas o jogo logo foi virando brigar para ganhar mil ou dois mil reais a mais ali no começo seria muito pouco em comparação ao valor que eu poderia alcançar no futuro ali aprendi boa parte do que sei hoje em relação a como encantar prospectar e abrir a conta de um cliente se eu trabalhasse apenas por dinheiro acabaria vendendo minha hora para alguém que ganharia mais dinheiro com o meu trabalho e só isso eu não sou um vendedor de horas 4 escala em pouco tempo aprendi muito e desenvolvi minha forma de trabalhar começando a me destacar como o melhor assessor de escritório eu captava muitos clientes das mais variadas formas os meus primeiros grandes clientes por exemplo vieram da faculdade não eram os alunos mas sim os pais deles nessa fase eu já estava conseguindo me sustentar com as comissões e começava a vislumbrar uma projeção de carreira o que no início é muito mais importante do que o salário em si meus amigos de faculdade que haviam optado por estágios comuns estavam a um certo tempo ganhando mais do que eu e zumbavam olha o mendigo de cliente vindo aí a essa altura o jogo começava a virar silenciosamente eu sabia que meu resultado com comissões começava a ultrapassar o que eles ganhavam de salário fixo meu próximo salto foi abraçar um serviço que apareceu no escritório e aparentemente ninguém estava com vontade de fazer o mercado de investimento no Brasil era ainda mais desconhecido do que hoje e a única coisa que as pessoas faziam era investir na poupança por conta disso a XP Investimentos começou a fortalecer suas plataformas de educação financeira com a meta de ensinar ao maior número de pessoas como outros tipos de aplicações poderiam oferecer melhores rendimentos nesse movimento os escritórios de investimentos ligados a XP foram instigados a organizar turmas para dar palestras fornecer conteúdo educativo e por consequência oferecer assessoria de investimentos a ideia chegou ao escritório onde eu trabalhava e foi passando de mão em mão ninguém se sentia preparado para falar em público ou não comprava ideia ou estava ocupado demais para pensar nisso chegou até mim e fui o primeiro a aceitar afinal a gente nunca pode descartar uma oportunidade sem ao menos ver quais resultados ela traz na prática ter sido proativo e aceitado a proposta fez com que eu desse um passo muito importante que foi o de conhecer o poder da escala nos negócios se antes eu precisava ligar para amigos e conhecidos mandar diversas mensagens marcar cafés e reuniões para talvez conseguir duas ou três respostas positivas dessa vez eu ofereci algo que juntava dez pessoas de uma vez na sala com um detalhe pessoas que já estavam mais abertas ao negócio logo percebi que meu tempo gasto era o mesmo mas eu falava para muitas pessoas ao mesmo tempo ganhava escala e foi então que comecei a aumentar muito o tamanho da minha base de assessorados e consequentemente ganhar mais um desses clientes inclusive criou um bom relacionamento comigo e acabamos nos tornando amigos certo dia ele me contou que tinha um outro amigo chamado Henrique que também tinha o sonho de trabalhar no mercado financeiro marcamos um almoço para sermos apresentados e percebi que Henrique não tinha o perfil correto ou esperado para o setor naquela época Henrique trabalhava em uma montadora como operário de fábrica montando caminhões não tinha formação educacional apropriada nem bons relacionamentos que pudessem trazer contas poupudas muito menos experiência mas ele queria muito muito mesmo então perguntei quanto você precisa ganhar de salário para trocar de emprego eu gasto 500 reais com alimentação e transporte Henrique respondeu e se eu te disser que você pode ganhar esses 500 reais para trabalhar comigo o que você diria aceito na hora e assim contratei meu primeiro funcionário abri mão de parte do que eu ganhava para ter Henrique do meu lado e enquanto ele se preparava para ter as certificações corretas começou a trabalhar e a atrair ainda mais clientes para nossa base com escala os resultados se amontoavam 5 tenha processos as coisas iam bem no trabalho mas por decisão da chefia o escritório fez a opção de deixar de repassar clientes para XP Investimentos e trabalhar com um concorrente internacional do mercado que estava chegando no país isso em questão de semanas criou uma cisão dentro da empresa com pessoas que preferiam trabalhar no novo modelo e outras que acreditavam que ficar com a XP Investimentos era a melhor solução o resultado foi que alguns dissidentes inclusive eu decidiram sair da empresa e montar um novo negócio éramos 5 sócios no novo negócio eu era o que possuía a maior carteira de clientes na prática cada um fazia seu trabalho de maneira individual com seu estilo e seus processos ao fim do mês rachávamos apenas o custo de contador nós nos dávamos muito bem e nunca me esqueci da primeira vez que comemoramos um excelente ciclo de receitas e realizamos o sonho de fazer uma comemoração com uma limusine estávamos indo bem tínhamos um ótimo relacionamento e os resultados apareciam chegamos à conclusão de que não fazia sentido cada um desempenhar a mesma função sozinho às vezes perdendo tempo com as mesmas coisas ou deixando de criar escala em outras juntos pensamos qual seria o melhor processo de trabalho para a empresa e redesenhamos a forma de trabalhar com três grandes funções code call era quem fazia ligações frias ou seja contato com listas de clientes que ainda não haviam sido testados ou talvez não tivessem nenhuma noção dos produtos que queríamos vender essa pessoa tinha a missão de abrir a primeira porta e marcar reuniões introdutórias hot call essa pessoa ia pessoalmente até as reuniões e tinha o trabalho de convencer pessoas a abrir contas e tornarem-se nossos clientes atendimento fazia o pós-venda administrando as contas abertas com o escritório com a nova estrutura os resultados foram absurdamente maiores em 2015 ganhamos o prêmio o escritório revelação da XP Investimentos éramos apenas cinco garotos mas nosso processo fez com que tivéssemos captado mais dinheiro do que escritórios com mais de 30 pessoas 6 leia livros assim como muitas pessoas não fui educado para ser um bom leitor desde cedo e confesso lia muito menos do que deveria com a maturidade entendemos a importância do aprendizado contínuo e da necessidade de manter-se atualizado ventilar novas ideias e saber como outras pessoas conquistaram seus objetivos os livros são ferramentas fundamentais para isso pois abrem de maneira muito rápida novas possibilidades pulverizam novidades no mercado e melhoram metodologias com o meu crescimento profissional o hábito da leitura começou a fazer parte do meu cotidiano muita coisa do que li em livros mesmo em momentos de relaxamento foi a chave para tomadas de decisão que impactaram diretamente minha vida certa vez eu estava de férias numa praia paradisíaca e tinha levado comigo o livro Geração de Valor de Flávio Augusto da Silva empresário fundador da rede WiseUp e do Orlando City Soccer Club a leitura foi tão fascinante que ao voltar para casa tomei a decisão de mais uma vez mudar de trabalho e montar meu próprio negócio dessa vez sozinho eu deixaria de ter 22,5% de participação em um negócio grande para ter 80% de uma empresa muito menor 7 acredite nas pessoas o mundo dos negócios pode se mostrar muito ácido em vários momentos até mesmo no relacionamento com as pessoas por ganância ou má-fé muitas vezes somos levados por outros a trilharmos caminhos não tão produtivos somos influenciados a tomar decisões erradas somos passados para trás mas a verdade é que como diz o célebre poema de John Donne abre aspas nenhum homem é uma ilha isolado em si mesmo todo homem é parte do continente um pedaço de um todo fecha aspas sempre vamos precisar de parceiros para crescer e quando fui montar meu escritório sozinho o Eminigro Investimentos eu sabia que nunca conseguiria tirá-lo do lugar sem uma boa equipe até então quem continuava ao meu lado era o Henrique a pessoa que pela força de vontade de fazer algo diferente se dedicou e provou o seu valor em um mercado totalmente desconhecido para ele ele sempre confiou em mim e esteve presente nos momentos mais delicados acreditar nele desde o começo fez muita diferença na minha vida se eu fosse alguém sem fé no ser humano provavelmente teria me isolado muito mais e conquistado muito menos nesse momento de minha vida entrei em contato com um antigo amigo chamado Ricardo anos antes havíamos tido uma grande desavença e brigamos sabia que ele estava trabalhando para um grande grupo comercial e estava buscando uma nova forma de voltar para o ramo de assessoria eu não sabia se nossos pensamentos poderiam convergir de novo mas conversamos e o chamei para se juntar a mim acreditei nele e de fato ele estava muito mudado meses depois se tornou um de meus principais sócios mente mestra e o ambiente quando comecei a eminigro investimentos tínhamos pouco mais de 50 milhões de reais em custódia e éramos apenas duas pessoas em cerca de dois anos nosso time reunia 30 pessoas e contava com mais de 400 milhões de reais investidos por nossos clientes deixamos um escritório compartilhado para ter uma sala só nossa na avenida paulista parte desse sucesso veio de nossa metodologia de trabalho que foi inspirada nos conceitos da chamada mente mestra ensinados por napoleon hill sim aquele mesmo que citei logo no começo da história sobre minha trajetória para ele a mente mestra é algo que pode ser definido como a coordenação de conhecimento e esforço em um espírito de harmonia entre duas ou mais pessoas para alcançar um propósito definido um de seus mais reconhecidos pensamentos gira em torno do seguinte tema abre aspas é impossível que duas mentes se unam sem que criem consequentemente uma terceira força invisível intangível comparável a uma terceira mente fecha aspas para hill o conceito da mente mestra é suportado por três pilares um a soma de todas as mentes de um ambiente cria uma força maior o poder do efeito coletivo dois todo sucesso não resulta apenas do poder pessoal de uma única pessoa três um ambiente de sucesso comporta um grupo que opera de forma harmônica com um propósito definido na M. Nigro Investimentos reunimos uma equipe de pessoas que juntas conseguiam ter um resultado muito maior do que se trabalhassem sozinhas adicionamos a isso um sistema de compensação meritocrático em que todos entendiam que o resultado era o motor de receitas e só com ele poderemos ter lucros compartilháveis o ambiente assim se autoestimulava em prol do desenvolvimento e estimulava ideias positivas e inovação estava indo tudo muito bem até que um grande choque me fez ir de encontro ao pensamento de Rio sobre a importância do propósito para o sucesso um dos meus primeiros grandes clientes faleceu por causa de um câncer a notícia de sua partida foi um choque que me levou a questionar a vida como nunca havia feito essa pessoa tinha muito dinheiro status e bens mas era extremamente ocupada com o trabalho acumulava fazeres estava o tempo todo trabalhando para ter mais dinheiro ela não aplicava na prática o conceito de que o dinheiro deveria trabalhar por ela e não tinha uma vida totalmente plena e percebi que eu assim como todo mundo à minha volta tinha o mesmo comportamento e foi aí que minha vontade de compartilhar conhecimento sobre investimentos e como esse caminho pode ser libertador se delineou como o meu grande propósito de vida vendi meu escritório e foquei minha vida para comunicação no mundo digital com a criação do canal O Primo Rico a primeira das minhas várias iniciativas no campo do ensino em vez de afetar 5 mil clientes agora falo todos os meses com mais de 10 milhões de pessoas sobre dinheiro e investimentos carteiras e negócios no fundo ensino a elas como inverter a origem da riqueza do trabalho para o rendimento da servidão ao emprego para a busca da liberdade financeira Até breve primo esse livro foi escrito para dizer que o sucesso não é para todos sim não acredito que o sucesso chegue para quem queira permanecer apoiado em pensamentos convencionais que não esteja disposto a quebrar paradigmas e se sacrificar em algum determinado ponto o sucesso não alcança quem deixa a vida levá-lo pois somos nós que a levamos para onde quisermos e ela sempre nos impõe decisões complicadas uma dose de riscos já diz a célebre frase de Mark Zuckerberg criador do Facebook abre aspas o maior risco o maior risco de todos é não correr nenhum risco em um mundo que muda rapidamente a única forma garantida de falhar é não correr riscos fecha aspas nunca havia alguém super informa sem malhar mais do que a média nunca havia alguém de muito conteúdo que não lesse acima da média nunca havia alguém gastando bem seu dinheiro sem realizar sacrifícios acima da média pessoas medíocres não chegam a lugar nenhum elas sempre ficam na média da vida dos relacionamentos do aprendizado do sucesso é ridiculamente fácil investir melhor a grande batalha é sempre travada entre nosso cérebro e o coração se o coração vence tomamos decisões que nos fazem sentir acolhidos pela massa com a intenção de apenas ser aceito e agradar os outros passamos a seguir ideias que muitas vezes são totalmente diferentes dos nossos objetivos iniciais se caminhamos seguindo apenas o senso comum vamos ganhar como a média ter sucesso como a média ensinaremos nossos filhos mais uma vez que apenas comprar uma casa lhes dará segurança que colocar dinheiro na poupança é melhor do que arriscar em renda variável sair da mediocridade no entanto não exige de você apenas uma mudança de mentalidade é preciso ter prática e experiência reconhecer erros e não voltar a repeti-los numa próxima oportunidade investir bem envolve treino resistência antifragilidade é como se tornar um lutador profissional de UFC afinal você sobe no ringue para uma luta com o maior campeão da temporada apenas por ter lido livros sobre luta também acredito que gastar melhor sempre é possível tomamos decisões instintivas e na maioria das vezes de forma emocional enganamos a nós mesmos sobre a importância do gasto e sua urgência naquele momento apesar disso tirar menos dinheiro na carteira sempre vai ter um resultado positivo no fim pois sabemos que se bem aplicado ele renderá muito mais no futuro quando o sacrifício vem acompanhado de um motivador ele vale a pena tentei também dizer aqui que economizar no café ou em centavos pode até deixar você com mais dinheiro mas não te deixará mais rico os pequenos gastos podem acabar com você se acontecerem de forma desordenada mas é nos grandes gastos que se pode obter o impacto para toda uma vida decisões racionais e bem calculadas sempre aceleram o processo de enriquecimento o segredo para não ficar pobre não está no quanto você ganha mas sim no quanto você gasta por fim tenho certeza de que o enriquecimento acelerado sempre passa pela via de ganhar mais para impulsionar suas receitas lembre-se do sacrifício da escala e da meritocracia o primeiro porque sem ele você não consegue nem ao menos sair do sofá para trabalhar duro a escala pois sem ela não se exponencia ganhos e meritocracia pois sem agregar valor você não pode cobrar mais do que já recebe tudo o que foi proposto aqui não exige que você seja previamente rico tenha vindo de família bastada tenha recebido uma herança gorda ou que tenha tido algum estudo especial quem não teve oportunidades ou desperdiçoas que teve antes de chegar essa leitura pode ter certeza ainda há tempo para reescrever sua história sempre há tempo para alcançar os resultados que você almeja basta que você dê o primeiro passo e que ele seja na direção certa o grande objetivo desse livro é justamente esse te dar a direção correta e todas as ferramentas importantes para que você conquiste seus objetivos é a partir de agora que você passa a ter obrigação de fazer a coisa certa e se possível ainda compartilhar o que aprendeu com quem está à sua volta o meu propósito por mais numérico e racional que possa parecer sempre foi transmitir mensagens que apoiem as pessoas na busca por sua felicidade e isso não se resume apenas a atingir a sua liberdade financeira contudo a liberdade financeira é um grande facilitador para atingir a felicidade inegavelmente dito isso agora deixo o bastão do meu propósito com você cabe não apenas a mim mas a nós passar o conhecimento deste livro adiante durante muito tempo o brasileiro foi privado da ideia de que não há complexidade em ser rico apenas trabalho a ser feito mas nós precisamos dar um basta nisso se é verdade que o conhecimento nos liberta já está na hora de libertarmos o Brasil da ignorância financeira o primeiro passo foi dado com este livro cabe a você dar os próximos você acabou de escutar do mil ao milhão sem cortar o cafezinho gastar bem investir melhor ganhar mais narrado pelo autor Tiago Nigro uma produção HarperCollins Brasil 2020 todos os direitos reservados e aí E aí